Você conquistou o direito de ser instruído por mim, Cironeri. Come sua espada e não abandone mais no campo de luta, senhor de Ambrósio. Não sabia que também estava aqui. Albert avisou-me ontem à noite que hoje faria o seu teste final. Eu assistia tudo desde o princípio. Tinha de ser desta forma minha avaliação. Não há outra forma se não lutar pela vida. É a única avaliação que um cavaleiro pode aceitar. Agora que Albert o adestrou, vou ensiná-lo como degolar um homem sem que sua cabeça caia do alto do corpo ou como arrancar-lhe o coração com espadas sem sujar suas mãos com o sangue dele. Acho que não quero aprender essas coisas, senhor de Ambrósio. Agora terá de completar seu adestramento se quiser ter o título de cavaleiro, Cironeri. Não pode voltar atrás depois de ter aceitado a espada cruzada do senhor Lídio. Ou aprende a fazer essas coisas ou não será digno da confiança que ele depositou em você, ou de usá-la na sua cintura. Agora vou voltar aos meus afazeres. Procure-me na loja quando decidir receber as lições finais que só os grandes cavaleiros recebem. Quando me decidir, eu procuro, senhor de Ambrósio. Até vista, Cironeri. Até lá, senhor de Ambrósio. Assim que se despediu dos presentes, eu perguntei ao príncipe, a que devo a honra de sua visita, príncipe Mazili. Gostaria de falar-lhe a sós. Cironeri. O padre que me acompanha traz uma correspondência do bispo Bernini. O templário acompanha-me, pois é de total confiança. Já está formando seu exército. Não, é só por precaução e para desestimular os mais afoitos a fortuna fácil que contrata os cavaleiros. Compreendo. Bom senso e precaução nunca deixaram ninguém a pé na longa jornada da vida. Vamos à mansão. Meu príncipe. E também tio. Não. Ao nosso modo sim. Meu sobrinho. Bastardos e rejeitados têm alguma coisa em comum. Capítulo 17 Rosa e Helena Fomos até a mansão e sentamos-nos na sala de visitas. Ele me entregou a correspondência de tio Bernini. Após lê-la com atenção, perguntei. O que vai fazer agora? Eu depositei em público minha espada aos pés de Bernini e agora vou ter de empunhá-la contra os aliados do bispo Cunho. Ou logo Pietro terá não só seu coração arrancado, como seu castelo saqueado e sua família passada no fio da espada. Mariana, exclamei eu assustado. O que foi que o assustou? Sobrinho. Nada. Tio. O que quer de mim? Você tem dinheiro aos montes e também está fabricando espadas longas e outras armas. Dê-me armas para eu munir um exército e finance o soldo dos mercenários. Quem um mês toma o castelo do barão Juliano e tiro das mãos de Cunho a espada que levantou contra Pietro. De quanto dinheiro precisa, empreste-me trinta mil peças de ouro e divido contigo uma parte do saque do castelo dele, além de dar passagem livres aos seus comerciantes cruzados por toda a região conquistada. Quanto tempo demorará para formar seu exército de mercenários? Com as trinta mil peças e armas nas mãos, comemorarei o Natal no interior do castelo de Juliano. Pedi ao senhor Albert se podia nos servir um pouco de vinho. Ele apanhou taças no armário e as encheu, servindo-nos. Pegue-me também, senhor Albert, e deixe a barrica sobre a mesa. Todos viramos nossas taças de vinho e nova rodada foi servida. Enquanto falávamos, o padre e Rosa mantinham-se calados. Os olhos de Rosa Masile estavam brilhantes. Não sei se pelo vinho ou outra coisa. Como não toquei na segunda taça, o príncipe Masile comentou. Tem o mesmo costume do velho. Assim, enquanto os outros se embebedavam, ele se mantinha lúcido. Está certo. Eu lhe adianto cinquenta mil peças de ouro e as armas que já temos forjadas para alguém ao norte. Mas será tudo meio a meio. Só negócio assim. Tio Masile. Se não exigisse a metade eu o acharia um idiota. Ciro Neri. Acordo fechado. Com cinquenta mil peças de ouro nas mãos. O castelo de Juliano terá no Natal dois novos senhores. Neri e Masile chamam-se eles. Prefiro que seja chamado de Masile Neri. Caro tio. Só que há mais uma condição. Mais uma. Qual é? Só tomará o castelo. Deixará os campos e aldeias ao redor intocados. Não vou permitir que meu dinheiro seja usado para levar a desgraça aos infelizes que só querem um pouco de paz para poderem viver tranquilos. Será difícil controlar um exército de mercenários numa campanha realizada em pleno inverno. Este é o meu preço. Não vou empregar meu dinheiro para que mais viúvas surjam além das esposas dos que defenderão o castelo de Juliano. Dou agasalha aos seus mercenários. Vinho e alimentos. Mas as aldeias serão poupadas. Está certo. Agora as condições são melhores. Eu as aceito. Ciro Neri. Então, jure diante do Padre, pelo sangue derramado por Cristo, que não as quebrará. Minha fé é muito fraca para manter juramentos. Mas a minha é muito forte. E por causa dela não vou financiar a chacina de inocentes. Só por causa da sua fé vou jurar pela primeira vez na vida. Eu juro pelo sangue derramado por Jesus Cristo que não vou deixar rolar o sangue dos seus miseráveis. Ciro Neri. Acompanhe-me até meu quarto. Levará uma parte das peças de ouro agora e o restante lhe entrego na próxima segunda-feira. Subimos até o quarto e apontei o baú. Aí dentro, em bolsas de couro, há 35 mil peças de ouro. Leve-as e comece a recrutar o seu exército. Tio Masile. Amanhã à tarde receberá armas e roupas para vesti-lo e municiá-lo. Os alimentos chegarão na segunda-feira com o restante do dinheiro. Tenho também de assinar um contrato. Ciro Neri. Não. Se um neto rejeitado não confiar na palavra de um filho bastardo, então não estaremos honrando a memória de Giovanni Neri. Disse eu sorrindo. Ele também gargalhou com minhas palavras e disse. Não há dúvidas que Benini foi buscá-lo nas profundezas do inferno. Ciro Neri. Terá não só suas moedas de ouro de volta, como parte do seu primeiro castelo. Vou partir agora e deixá-lo curtir o seu ferimento em paz. Ajude-o, senhor Albert. Depois vá até a forjaria e mande entregar as armas a Tio Masile. Ordene também que redobrem os trabalhos para que possamos entregar a encomenda feita no prazo estipulado. Assim será feito. Ciro Neri. Envie dois cavaleiros de sua maior confiança junto com o exército do príncipe para que sejam meus representantes nas aldeias e vigiem para que nenhum bando de cães vadiosas toquem. Primeiro me deixe cuidar dos seus outros ferimentos. Poderão infeccionar se não forem tratados. Eu mesmo cuido deles. Vá cumprir as ordens dadas. Ele e o padre carregaram o baú de moedas. Rosa Masile ofereceu-se para cuidar dos meus ferimentos. Tem de ir com seu pai. Senhora Rosa. O caseiro cuidará deles. Eu sei como tratar muito bem de ferimentos. Após cuidar deles, suas dores diminuirão muito. Irá atrasar seu pai. Fica para outra vez. Acho que já está virando rotina eu estar ferido quando nos encontramos. Posso ficar aqui. Papai. Irei junto com ele na segunda-feira. Pediu ela ao pai. Está certo, Rosa. Cuide bem dele. Pois acho que vou precisar do seu dinheiro mais vezes. Vou cuidar bem do novo cavaleiro. Espero que este seja diferente do seu falecido esposo. Se isso é uma oferta de casamento. Saibam que estou compromissado com a filha de tio Pietro e não vou quebrar o compromisso selado. Que importa se eu tiver um neto bastardo. Assim teremos alguém em comum para assumir. No futuro. O castelo Masilha Neri. Ele deu outra de suas gargalhadas e retirou-se do quarto. Fiquei sem palavras. Pois as dele foram fulminantes. Rosa tentou tirar-me do espanto. Não ligue para as palavras dele. É um debochado que diz o que lhe vem à mente. Estou vendo. Exclamei eu. Vou pedir que tragam água morna e algumas ervas e então cuidarei dos seus ferimentos. Obrigado. Mas não precisava se incomodar comigo. Já me incomodei. Ciro Neri. Agora, sente-se aí e logo estarei de volta. Pouco depois trazia uma tina com água morna. Ervas e umas pastas medicinais. Rosa apanhou uma toalha. Umedeceu-a e começou a limpar meu rosto. Depois os braços manchados com o sangue já seco. Vamos tirar estas roupas sujas de sangue. Ciro. Isso não. Rosa. Como não? Tem vários cortês pelo corpo e várias escoriações. Eu mesmo cuido delas. Quem fará isso serei eu. Vou limpar todo o seu corpo para só então cuidar dos ferimentos. Vamos logo com isso. Quanto mais demorar para tratá-los maior o risco de infecção. Está bem. Ajude-me a soltar o cinto da espada. Não posso nem mover o braço esquerdo tamanha a dor que estou sentindo. Vê como tenho razão. Logo estará ardendo em febre e então será pior. Ela soltou o cinto e jogou a espada no chão. Depois tirou com cuidado a cota de couro. As botas e o casaco. Já chega de tirar minhas roupas. Rosa. Exclamei eu. Quando ela começou a soltar o cinto de minha calça. Não vai querer o ficar com esta calça suja e manchada de sangue e terra. Vai. Ao amanhecer estará cheirando tão mal que se sentirá podre. Prefiro assim. A ficar nu na sua frente. Tem vergonha de se desnudar diante de uma mulher. Ela era mordaz ao lançar o seu desafio. Brinca com a minha dor. Rosa. Isso não é humano de sua parte. O que é humano para você? Apodrecer numa cama sem ninguém para cuidar dos seus ferimentos. Não sente os arranhões nas suas pernas. Se quer ficar assim. Para mim está ótimo. Pois não sou eu que estou ferida. Fique assim e amanhã não conseguirá se levantar da cama. Ciro Neri. Está bem. Faça seu trabalho humanitário. Ela terminou de soltar o cinto e lentamente tirou minha calça. Fiquei completamente nu contra a minha vontade. Mas ela tinha razão. Havia vários ferimentos nas minhas pernas e sangue por todo o corpo. Primeiro vou limpar todo o seu corpo. Pode deixar que certas partes eu mesmo limpo. Eu cuido da limpeza. Você fique em pé e quieto. Feche os olhos. Poderá arder muito o contato da água nos ferimentos. Ela tinha razão. Os ferimentos ardiam como se fosse fogo ao contato com suas mãos e a água. Rosa usou suas armas para aliviar minhas dores e dissuadiu-me a reconsiderar meus princípios com relação a Mariana e, aos poucos, levou-me para o seu campo de batalhas. Após resistir por algum tempo, eu sucumbi diante de sua habilidade. Bem, foi um longo e nada violento combate. Após ele, ela terminou o tratamento dos ferimentos e adormeci com ela acariciando meus cabelos. Fui acordado por volta das oito horas da noite. Era rosa com um prato de caldo quente. Isso irá ajudá-lo. Ciro, nada de alimentação pesada mas fraca. Este caldo é o melhor remédio de que precisa. Quem está no corredor são as filhas do seu templário. Convide-as a entrar. Ela foi até a porta e as chamou. Ao ver a dificuldade com que eu segurava a tigela, Helena prontificou-se a me ajudar. Nisso, Rosa perguntou. Em qual quarto vou dormir? Pode escolher qualquer um no corredor. Mas aviso que todos estão empoeirados. Vou escolher um que me agrade e limpá-lo. Pois estou com sono e quero dormir. Vou ajudá-la, senhora. Exclamou Clarice. As duas saíram e me via sós com Helena segurando a tigela de caldo à minha frente. Recostei-me no travessão da cama e tomei as sopa. Eu transpirava e ela apanhou um pano, enxugando o suor do meu rosto. Você é louco, Ciro. Não devia arriscar desta forma a sua vida. Não vou morrer, Helena. Foi só um corte superficial. Imagino como não deve estar sofrendo o cavaleiro que lutou comigo. Nós viemos do alojamento. Ele está passando bem. Também tomou uma tigela de sopa. Sofreu muitos ferimentos. Apenas um mais grave. O restante foram só escoriações. Posso vê-los? Estou nu. Só este lençol está cobrindo o meu corpo. Eu não me incomodei quando quis me tocar. Incomodo que eu veja seus ferimentos. Não. Veja nos seus olhos que esteve chorando. Não deve se preocupar comigo. Estou bem, Helena. Não posso evitar. Helena puxou o lençol e viu os ferimentos. Então, comentou, eu agora o vejo por inteiro e todo machucado. Se tivesse me convidado a vir ao seu quarto, eu não o teria deixado combater e não estaria neste estado. Levante-se que vou trocar sua cama. Pois está toda manchada de pasta e sangue. Segure-se em mim que eu ajudo a levantar-se sem que precise mover o braço ferido. Obrigado, Helena. Você é muito gentil comigo. Não consigo me ver agindo de outra maneira com você. Sente-se na cadeira e cubra-se com o lençol enquanto troco a cama. Então, enrolei-me e sentei na cadeira. Como eram delicadas. Tanto Rosa quanto ela faziam de tudo para me agradar. Então pensei. Bem, Ciro, se está vivendo um sonho. Então ele está se passando no paraíso. Pois só tem anjos delicados à sua volta. Ela arrumou o seu quarto. Perguntou Helena. Não. Dormi muito mal a noite passada e acordei muito cedo. Então resolvi limpá-lo e organizá-lo até que o sol raiasse. Amanhã cedo virei limpá-lo para você. Deixe isto para quando eu puder mover meu braço. Assim eu ajudarei. Eu venho assim mesmo. Não vou deixá-lo num quarto sujo. Está certo. Acho que é gentil demais para não aceitar sua ajuda. Vou fechar a porta e limpar seus ferimentos para aplicar novamente os medicamentos. Ela fechou a porta e tratou dos ferimentos com uma delicadeza incomum. Deite-se que eu o cubro com um lençol. Dê-me este que levo para lavar. Levantei-me e entreguei-lhe o lençol. Depois me deitei. Antes de me cobrir, ela olhou demoradamente para meu corpo. Após me cobrir, sentou-se ao lado da cama e comentou. Pena que esteja ferido. Se não o aqueceria pelo resto da noite. Um dia desses, quando não estiver ferido, vou vir aqui realizar meu sonho. Após me fitar por alguns instantes. Beijou-me e disse. Vou sonhar com esta noite. Ciro. Amanhã bem cedo eu venho limpar seu quarto. Está certo. Helena. Ao sair encoste a porta. Pois quero dormir. Eu aviso a senhora Rosa para não vir acordá-lo durante a noite. Obrigado. Helena. Apague as lamparinas. Por favor. Sim. Durma um bom sono. Ela saiu do quarto e eu procurei ajeitar-me o melhor possível. Lentamente. Fui adormecendo. Não sei por quanto tempo dormi. Mas acordei com alguém deitado ao meu lado. Como o quarto estava totalmente escuro. Passei a mão direita pelo corpo ao meu lado. Era Rosa que viera dormir no meu leito. Logo ela despertou. Já acordado? Ciro. Sim. Estou sem sono. Acho que dormi meio dia e meia noite. Agora vou ter de ficar acordado até o amanhecer. Quer que eu faça um já? Não tem algo mais estimulante para mim? Vou acender uma lamparina. Acho que prefiro o escuro. Só tenha cuidado com o meu braço esquerdo. Nem vou tocá-lo. Quando os primeiros raios do dia começaram a iluminar o quarto. Eu pedi que ela trocasse o lençol do colchão e o levasse aos seus aposentos guardando por lá. Logo Lena estaria ali para limpar meu quarto. Ela o ama? Não. Sim. Como percebeu? Eu a vi chorar quando soube que você estava ferido. Creio que Mariana vai ter de dividi-lo não só comigo, como com ela também. Bem, bem, não quero pensar nisso agora. Ela já aqueceu o seu leito. Não. Acho que não vou permitir isso a ela. Duvido. Não irá parar mais o que começou ontem. Resistiu enquanto pode e agora não ficará sem alguém no seu leito por muitos dias. O meu estará à sua espera todas as noites. Bastará ir ao castelo. Vou me lembrar disso, Rosa. Vamos. Saia logo. Não quero que ela nos veja no mesmo quarto. E nos. Após ela sair. Eu me deitei e o sono veio rápido. Eu estava cansado. Amanheceu e nem ouvi o barulho que Lena fez ao limpar o quarto. Só acordei quando ela começou a limpar os ferimentos. Porque não me acordou. Dormia tão profundamente que achei melhor não despertá-lo. Dormi pouco durante a noite. Tive um pouco de febre e só voltei a dormir quando amanhecia. Trouxe o desejo. Quer tomá-lo na cama? Acho que vou caminhar um pouco. Pois estou meio zonzo. Eu o ajudo a se vestir. Deixe-me acabar com os curativos. Você está se expondo demais. Helena. Vou acabar não resistindo aos seus encantos. Estou vendo. Ciro. Vou deitar-me um pouco ao seu lado só para sentir como será a noite em que eu passar aqui. Não faça isto. Não é justo me torturar assim. Lembre-se de que estou com um braço inutilizado. Já estou me deitando. Tente impedir-me e aperto o seu braço ferido. Não faça isso. Se não vou dar um grito que despertará a atenção de todos nas redondezas. Então fique quieto e me deixe acariciá-lo um pouco. Depois eu prometo parar de torturá-lo. Resolvi ficar quieto e deixá-la deitar no meu leito. Penso eu que isso só atiçou um pouco mais os seus desejos. Pois logo estava enroçando o seu corpo no meu. E só não foi mais longe porque pedi que esperasse eu ficar curado do ferimento no braço. A muito custo. Saiu de cima de mim e ajudou ao vestir-me. Só então colocou o seu vestido. E falou. Agora só falta a complementação. Ciro. Eu já sei como você é por inteiro e você é a mim. Nada mais temos a nos ocultar. Gostou de mim? Sim. E você? A cada dia aumento o meu amor. Ou desejo. Que importa o que seja. Enquanto Mariana não vier. Eu ocuparei o lugar dela em sua vida. Isso até seu pai descobrir tudo e nos matar. Evitaremos que nos vejam muito juntos. Assim não perceberão nada. Você é quem sabe. Mas não me culpe. Ainda não acho certo o que estamos fazendo. Pode ser errado. Mas se eu não fizer isso. Não o terei nunca e é melhor tê-lo por algumas horas de vez em quando que ficar sonhando com isso o tempo todo. Está certo. Mas vista-se logo. Se alguém chegar, não irá acreditar que consegui resistir a você estando assim. Nua na minha frente. Helena vestiu-se e saiu do quarto. Eu tomei o desejum e depois desci para a biblioteca. Tranquei a porta e fui retirar as quinze mil peças de ouro que faltavam. Após colocar as sacolas num canto, tranquei todas as portas e recoloquei os livros no lugar. Depois saí e fui até o alojamento dos guardas para ver como estava o cavaleiro ferido. Após me desculpar por ter tomado tão a sério suas palavras e ver que estava melhor, caminhei um pouco e sentei-me na varanda. Nesse momento chegava o senhor Albert. Já entregaram as armas e as roupas. Amanhã cedo, levaremos os alimentos. Vi uma grande quantidade de mercenários acampados próximo do castelo Masile e muitos outros dirigindo-se para lá ao longo da estrada. Quando partirão, segundo o príncipe, no máximo até a próxima quarta-feira. Vai ser uma campanha violenta. Acho que ele não irá contentar-se só com o castelo de Juliano. Ele agora tem dinheiro, alimentos, armas e agassalhos. Vai ajustar velhas contas com alguns desafetos. Como sabe disso? Eu ouvi o recrutador dizendo que seria uma longa campanha. Você lhe deu muito dinheiro. Virá o triplo no mínimo e... Além do mais, meu tio Pietro ficará com as mãos livres para se impor novamente aos barões que controlam Bolonha. Mandarei quatro dos melhores cavaleiros. São de total confiança e saberão impedir que inocentes sejam massacrados. Infiltrei alguns conhecidos nas tropas mercenárias de Masile. Seremos informados sobre como vai a campanha e qual será o valor dos saques praticados por ele. Não o enganará facilmente. Vamos aguardar para ver como ele vai agir na hora do acerto final. Vamos dominar o comércio das praças que ele conquistar e no fim teremos muito mais do que ele. Vou comprar uma parte das terras do castelo dele. Senhor Albert, assim o teremos em nossas mãos. Por uma bagatela teremos o vale mais fértil de toda esta região produzindo para nossos comerciantes endarilhos. Contratou mais cavaleiros? Sim. Agora já tem trinta dos melhores a seu serviço. Logo poderá formar um exército só seu com auxílio deles. Já o temos. Senhor Albert, são os agentes comerciais. Não há melhor exército do que o que formei ao longo deste ano. Eles não precisam de armas e trazem o melhor lucro sem derramar uma gota sequer de sangue. Temos a melhor arma possível que se chama dinheiro. E mercenários, se preciso for, contrataremos dez vezes mais do que Masile o faz com nosso dinheiro. Só precisamos ter a mão homens capazes de comandá-los no caso de Masile nos trair. Não creio que faça. Mas bom senso e precaução não deixam ninguém caído à beira do caminho. Não é mesmo? Você aprende rápido. Cironeri. Isso é porque só tem como mestres os melhores nas suas matérias. E como sou um bom discípulo, não precisa falar muito para eu aprender e aprimorar os ensinamentos. Vá descansar. Senhor Albert, teve uma longa noite. Como vai o braço? Bom, só dói quando movo. Logo estará fora da tipoia. Ótimo. Até mais tarde. Fui até o estábulo dar uma olhada em Corisco. A arte da guerra no jogo do amor. Enquanto isso, em outro lugar muito longe dali, alguém também estava no estábulo fitando o seu cavalo. Era Mariana. E conversava com seu pai. Bons tempos os que podíamos cavalgar livremente. Sem medo algum. Não papai. Logo eles voltarão filha. É só uma questão de tempo. Qualquer dia eu mando alguém matar este maldito bispo cunho e acabo com a provocação toda. Benini está sendo muito complacente com ele. Não faça isso, papai. Não sabe que matar um religioso o lançará no inferno para sempre. E ficar restrito às terras do castelo não é um inferno. Não posso ir a Milão às escondidas. É muito arriscado. Mariana. Caso caia nas mãos dos inimigos, vão tirar-nos o último poder que ainda temos. Tenha paciência e logo poderá ir livremente para onde desejar. Agora é só uma questão de tempo. Alguém virá nos socorrer muito em breve. Quem fará isso por nós? É segredo. Na hora certa, você saberá. Suspeito que há alguém dentro do castelo que está nos traindo. Isso é possível. Sim, todas as tentativas que fiz de virar a sorte a nosso favor falharam. Sabiam com antecedência de nossos movimentos e foi muita sorte Mário não ter sido morto também. Seria mais uma perda valiosa. Como estará Ciro? Não se preocupe com ele. Milão está fora desta luta estúpida. Ciro está muito bem, pelo que me informaram os amigos dele. Tudo que estamos perdendo aqui, ele está ganhando lá. Pelo menos você não se casará com um tolo incompetente como têm feito suas primas. São todos uns inúteis. Quando mais preciso de auxiliares destemidos. Mais covardes tenho a minha volta. Porque tio Benini tem tido tantas dificuldades. Papai. Por causa dos aliados do bispo Cúnio, na ausência dele, o miserável firmou umas alianças muito importantes. E assim que foi afastado do centro do poder, vive a fustigar os aliados de Benini. Não é só por aqui que existem problemas. Minha filha. Foi uma sorte ele ter conseguido o apoio de Masile. Senão Milão também estaria sofrendo os mesmos males que Bolonha, Parma, Genova, Turim e outros centros importantes. Vamos entrar. Pois está muito frio aqui. Acho que este será um inverno muito rigoroso. Papai. No ano passado, nestes dias, eu podia cavalgar sem usar estes agasalhos. A situação não estava nada favorável para tio Pietro. E minha amada era prisioneira no seu próprio castelo. Tudo isso me passava pela mente enquanto eu alisava a crina de Corisco. Bonito cavalo. Senhor Ciro. Estava tão absorto nas longínquas recordações que me assustei com a observação de um cavaleiro. Desculpe se o assustei. Não pensei que estivesse tão distraído. Carlos, você é um velho cavaleiro e conhece todos os lugares onde conseguiria um exército bem treinado no prazo mais rápido possível. Para lutar contra quem? Meu senhor. Os barões que tomaram o poder em Bolonha. Quer que ela seja devastada? Não. Só que os façam capitular nos nossos termos e aliviem a perseguição ao meu tio Pietro Neri. Em três dias de cavalgada ao norte consigo um exército de uns três mil soldados da melhor qualidade. Quanto tempo demoraria para marchar contra a Bolonha? Se o ouro for suficiente, numa semana início a descida e a campo às suas portas quando começar a nevar. Quanto ouro precisa? O equivalente a umas a trinta mil peças. Há príncipes ao norte que não sabem o que fazer para aumentar suas fortunas e dar uma distração aos seus soldados, evitando assim vê-los revoltarem-se uns contra os outros. Prepare seu cavalo e um de carga para levar o ouro. Volto logo mais. Sim, senhor. Já estava na hora de minha espada fazer algo mais do que exercícios. O que tiro deles? Meu senhor. Tudo o que tiverem para nos oferecer. E se nada tiverem? Bem. Depois de marchar forçado sob o inverno rigoroso numa campanha incerta. O que faria se nada obtivesse em troca? Tomaria a cidade e hastearia sua flâmula na praça central. Mas eu não tenho uma. Criaremos uma na hora. Um falcão pousando sobre uma presa distraída. O que acha? Está ótimo. Mas que só você saiba contra quem vai marchar o seu exército. Não quero que ninguém mais saiba quem está financiando essa expedição punitiva. Nem quem fornecer o exército. Nem ele. Tudo ficará em segredo. Assim que a cidade capitular, chame meu tio Pietro do Castelo Neri e então fale com ele. Mas somente a ele. E exija segredo. Não confie no auxílio do príncipe Masile. Acho que chegará muito tarde. Ou nunca chegará. Vá selar seu cavalo e leve alimentos para não precisar parar em nenhuma aldeia. Se tiver de dormir, procure a casa de algum cavaleiro amigo e leal a você. Assim será feito, meu senhor. Pela primeira vez eu toquei nos 10% que havia me autorizado o tio Beneni. Uma hora mais tarde. O cavaleiro Carl partia em segredo para o norte. Agora eu estava mais tranquilo. Sabia que minha amada não ficaria aprisionada por muito tempo nas muralhas do Castelo Neri. Se Masile tinha ideias próprias. Eu também tinha as minhas. Eu me sentei na varanda e fiquei observando ao longe. Dou-lhe meu amor só para descobrir no que está pensando. Ciro. Virei para Rosa e sorri. Se soubesse em quem eu pensava. Iria me detestar. Sua amada Mariana. Como adivinhou. Da forma como olhava o horizonte. Logo imaginei. Essa nossa prima é tão bonita como dizem. Mais do que bonita. Ela é um encanto de mulher. Acho que não há outra igual em todo o mundo. Deve ser mesmo. Para ter escrito poesias tão inspiradas em homenagem a ela. Como. Eu tenho o seu livro em casa. Ou pensa que não liguei as coisas quando vi os papéis no seu quarto. Não devia saber disso. É um segredo. Rosa. Só foi publicado por insistência de tio Beneni. Mas sob meus protestos. Quem sabe um dia não me dedique um livro tão inspirado como aquele. Ciro. É. Quem sabe. Vou esperar esse dia. Quem vem chegando. Deve ser a senhorita de Ambrósio. Mais uma apaixonada. Não. Seu pai é meu associado na estamparia. Deve ter vindo falar de negócios. Ela nunca esteve aqui antes. O pai deve ter contado a ela que foi ferido e veio ver como você está. Duvido. Ela só fala de negócios. Quer apostar que não é de negócios. O que estará valendo? Uma semana no castelo do meu pai. Se ganhar. E duas. Se perder. Não posso me afastar por tanto tempo daqui. Então. O Natal lá. O que acha? Apostado. Vai perder. Cironeri. Estou torcendo para que ganhe. Agora. Fique mais séria. Que não está me agradando este seu sorriso irônico. Calamo-nos e fui receber a senhorita de Ambrósio. Conduzindo-a até a varanda e apresentando-lhe Rosa Masile como minha prima. Muito prazer em conhecê-la. Senhora Rosa. É bom saber que Ciro está fazendo boas amizades. Ele me falou da senhorita. Bem ou mal? Melhor impossível. Gostaria que falasse tão bem de mim na minha ausência. Fogo em saber. Não demonstra isso nos breves contatos que temos. Ela se virou para mim e, olhando o braço, perguntou. Como está depois de sua última façanha. Vou sobreviver a isso também. E eu preocupada com seu estado. Não sabia que tinha uma enfermeira particular cuidando de você. Não devia ter perdido o sono por sua causa. Não sabe como fico feliz em saber que se preocupa com minha boa saúde. Não gostaria de perder um sócio como você. Ah, porque é admiração. Não se preocuparia se fosse o quem estivesse ferida. Claro que me preocuparia. Faz parte dos meus princípios sentir dor quando alguém está sofrendo. Vou me ferir qualquer hora só para ver se são verdadeiros os seus princípios. Cironeri. Acho que só assim vou conhecê-los. Qualquer dia eu lhe falo sobre eles. Seu tio não vem para as festas natalinas? Não. Então vá à nossa casa comemorar e poderá falar-me dos seus princípios. Rosa foi rápida nas palavras. Eu já o convidei para passar conosco. Meu convite foi aceito primeiro. Senhorita de Ambrósio. Acho que terá de esperar outra ocasião. A senhorita de Ambrósio ficou um tanto triste. Mas eu nada podia fazer. Quem mandou ela não falar de negócios? Logo fomos avisados de que o almoço estava servido. Eu me senti constrangido à mesa, pois o ambiente era desfavorável. De um lado Rosa Amazili. Do outro a senhorita de Ambrósio e, olhando as duas, Helena, comi um pouco e fiquei calado o restante do tempo. Qualquer coisa que eu falasse iria deixá-las tristes. Às vezes, olhava para o senhor Albert e vi o sorriso de quem se divertia com a situação. Como ele bebia o seu vinho e ficava alegre. Ninguém percebeu que sorria de mim a situação incômoda. Começou a contar uma história de quando estava coado por inimigos num campo de batalha e não tinha saída. Como fez para sobreviver a essa luta, senhor Albert? Perguntei. Bem, combatia um e o afastava para fora de minhas defesas. Então voltava e dava combate ao outro e também o afastava. Resistiu a essa situação por muito tempo. O suficiente para convencê-los de que o melhor a ser feito era se aliar a mim e todos vivermos em paz. Já que o campo era comum. Ótimo estrategista o senhor. Mas como agiria se no seu próprio campo houvesse um ou outro inimigo? Um dentro de suas próprias linhas. E ele se engasgou com o vinho que sorvia naquele momento. Quando parou de tossir, perguntou. Pois sabia que eu sabia a que inimigo me referia. Um inimigo dentro das próprias linhas. Sim. E mais perigoso do que os dois. Pois não poderia ser colocado para fora do campo de defesa se não enfraqueceria e cairiam todas as linhas defensivas. Qual a estratégia a ser usada? Deixe-me tomar mais uma taça de vinho. Acho que nunca travei um combate nesses termos. Então, pense um pouco mais e imagine também um inimigo mais poderoso ainda. Instalado bem distante. Mas que, quando avançasse em sua direção, teria que desguarnecer todas as suas defesas só para enfrentá-lo e os outros o atacariam de todos os lados. Ficaria numa situação sem saída. Como faria, se não pudesse montar em seu cavalo e fugir para bem longe? Ele olhou à volta e após olhar para Rosa, de Ambrósio, sua esposa, Clarice, demorou-se um pouco mais em Helena e olhou novamente para mim. Eu a senti levemente com a cabeça e indaguei. Qual a saída, Sr. Albert? Primeiro, como conseguiu juntar tantos inimigos num mesmo campo de batalhas? A primeira coisa que me ocorre é uma extrema facilidade em conseguir inimigos. Talvez por uma antipatia natural. Só pode ser um azarado para conseguir juntar à sua volta tantos inimigos dispostos a assaltar seu campo ao mesmo tempo. Acrescente mais uma variável no campo de batalha. Um quer eliminar os outros e tomar o campo só para si, pois todos se acham no direito de tomá-lo do azarado e acuado cavaleiro. Há mais algumas variáveis em jogo. Sim, o senhor do tal azarado cavaleiro proibiu de dar combate aos inimigos sem sua permissão formal. E o cavaleiro sabe que se o seu senhor souber que anunciou guerra a qualquer dos inimigos, vai ficar uma fera e tomar-lhe o campo que deveria defender. Ou se defende as escondidas do seu senhor e tenta conservá-lo. Ou combate as claras e logo perde tudo. Eu não sei. Mas o melhor é ir travando pequenos combates. Pois quando o inimigo mais poderoso se aproximar, talvez os outros recolham suas armas com medo de terem de perder não só o campo cobiçado, como seus próprios campos. Acha que isso pode acontecer? E o que invariavelmente acontece nas grandes campanhas? Os pequenos param de fustigar o inimigo comum e cobiçado para descobrirem uma fraqueza no inimigo distante, afastando-o da disputa pelo campo cobiçado. Tem certeza disso? Já combati em muitas campanhas e sei como funciona a lógica da arte da guerra. Ótimo. Agora me diga, como sustentar o campo até a chegada do inimigo distante ou do seu senhor? Se os inimigos próximos não se contentam em atacá-lo à distância e avançam furiosamente para dar-lhe combate corpo a corpo. Ele não pode lutar abertamente, senão o seu senhor saberá que não estava cumprindo sua ordem de não combater. Nessas condições, o cavaleiro é um azarado mesmo. Nunca vi antes alguém numa situação tão difícil. Você criou uma situação difícil para montar um campo de batalhas indefensável. Não há cavaleiro que consiga sobreviver num campo assim, e só uma questão de tempo sucumbirá. O que aconselharia o azarado cavaleiro, que desse combate aos inimigos próximos. Mas as escondidas e de preferência não se expondo muito, pois senão ficará sem rumo caso seja atacado por um dos outros. Eu também recomendaria que mantivesse sua espada sempre afiada e ao alcance da mão, pois no combate corpo a corpo, os golpes devem ser mortais. Mas no final, certamente ele ou será massacrado ou será feito prisioneiro pelo inimigo mais destemido e astuto. E verá que não adiantou lutar, pois estava com seu destino selado. Ou se defende e perde ou não se defende e é chamado de covarde por todos. Dessas duas variáveis, qual a que recomendaria para o azarado cavaleiro? Um cavaleiro azarado ainda é desculpável, mas covarde. É inaceitável. Se ganhou uma espada depois de muito treino, ou a usa com risco da própria vida ou então que a abandone, renuncie ao seu título e sofra as consequências que certamente acarretará tal gesto. A senhora Albert entrou em nossa discussão dizendo, já chega de falar em lutas. Não vê que Ciro está com um braço na tipo e é só por causa das malditas espadas. Além do mais, um cavaleiro com tanto azar certamente arranjaria inimigos por onde passasse. Isso não existe, Pierre. Lógico que existem cavaleiros azarados assim. Eu mesmo conheço um. Então não o contrate para Ciro, senão acabará com a boa sorte dele. Falou ela brava. Está certo, eu não o contrato. Mas não vou abandoná-lo a míngua, pois ele não tem culpa do seu infortúnio. Ainda mais neste tempo em que todos estão lutando contra todos. Agora, com licença que o vinho subiu minha cabeça e vou dormir um pouco. Eu vou estudar um pouco na biblioteca. Quem quiser poderá conhecê-la. Falei eu. O que irá estudar, senhor Ciro? Perguntou Clarice. Tio Benini tem uns livros de estratégia militar e vou consultá-los, pois os campos estão propícios às lutas. E como tenho vários interesses neles, quero descobrir como mantê-los no meio de tanta confusão. Eu acompanho. Ciro Neri. Fiquei interessada, pois temos estratégias em comum nos campos de luta. Incomoda-se? Perguntou a senhorita de Ambrósio. De maneira alguma. Senhorita de Ambrósio. Quem mais me acompanha, com exceção do casal Albert. Todas se levantaram e encaminharam-se para a biblioteca. Como deixei que elas fossem na minha frente. Ainda ouvi a senhora Albert dizer-lhe que não poderia haver um cavaleiro azarado como o que eu imaginara. Digo-lhe que ele existe e está todo encrencado. Ou luta bravamente ou cairá logo. Logo. Não ouvi o resto da conversa. Mas ele viu como não ficou ninguém à mesa e como todas foram tentar cercar o cavaleiro com um braço na tipoia. Por isso ficou rindo alto que até da biblioteca dava para ouvir. Acho que todas descobriram quem era o cavaleiro azarado e que ele estava instruído pelo seu mestre de armas a travar o combate corpo a corpo às escondidas. Não se expondo muito para não ser descoberto pelo seu senhor. Cadma iria tentar tomar um pouco do seu campo antes que o inimigo distante chegasse. Eu fiquei a tarde toda na biblioteca. Mas pouco pude ler. Devido à movimentação. Meu braço doía muito e tinha sempre de responder a indagação de alguma das quatro inimigas. Foi com certa tristeza que a senhorita D'Ambrosio falou. Bem. O domingo está acabando e tenho de ir para a minha casa. Se quiser, há quartos de sobra nesta mansão solitária e poderá dormir aqui, senhorita D'Ambrosio. Exclamei eu. Não avisei meus pais e só iria deixá-los preocupados. Quem sabe um outro dia eu aceite o convite. Siruneri também não está tão sozinho assim, pelo que vejo. Isso agora. Mas à noite, se não ficassem em meu quarto estudando ou escrevendo, enlouqueceria com silêncio e solidão. Se quiser, mando um cavaleiro até sua casa para avisá-los. Amanhã cedo vai direto para sua loja. Não, Ciro. Eu agradeço. Mas não trouxe roupas apropriadas para dormir. Ela saiu após se despedir das outras moças. Eu a acompanhei até sua carruagem e, ao me despedir dela, ganhei pela primeira vez um elogio. Foi um dia encantador. Acho que fazia uma ideia errada sobre você. Às vezes nos surpreendemos quando conhecemos melhor as pessoas. Isso é normal. Senhorita D'Ambrosio. Só conhecia meu lado comerciante. Com o tempo, espero desfazer a imagem que formou sobre mim. O tempo é algo indefinido. Siruneri. Nós o fazemos ser longo ou não. Depende de cada um contribuir com o seu tempo pessoal. Você é mais ou menos como eu, senhorita D'Ambrosio. Tem duas personalidades. Uma externa e bem visível. A outra é muito, mas muito íntima mesmo. Essa segunda personalidade, eu admiro e chego a desejar me tornar íntimo dela, pois é igual a minha. Eu não amo Siruneri que todos admiram e invejam. O Siruneri que gosto é o que ninguém conhece. Ele é sensível, tímido, pacífico e amável. Mas não é um Siruneri para muitos olhos. E o mesmo acontece com você, senhorita D'Ambrosio. Esta outra que não conheço me desperta um carinho muito grande, pois sei que não usa máscara para se ocultar e também sei que tem medo de se mostrar ou ser vista. Eu a entendo e compreendo, pois tenho de ser igual para ser respeitado. Eu, por ser muito novo e você, por ser mulher. Se não vestirmos a máscara, seremos ignorados, pois não amarão nem respeitarão aquilo que verdadeiramente somos. Essas são partes dos seus princípios. Siruneri? Não. Os meus princípios derivam de minha personalidade oculta. Já minhas ações e modo de agir com as pessoas no geral derivam da personalidade que assumi. Já que vi que com a outra eu seria massacrado. Quem sabe um dia eu invada o campo defendido pelo cavaleiro azarado só para descobrir como é essa personalidade. Se viveu da mais externa que possui, talvez não goste dela. Quem sabe qual das duas personalidades eu mais vivi? Siruneri? Você sabe, senhorita de Ambrósio. Só o fato de não gostar de ser chamada por seu primeiro nome já revela algo de sua natureza. Usa o nome como defesa e barreira contra o avanço dos mais ousados. Como no campo íntimo das pessoas eu não sou ousado. Então não penetro. Pois, como eu disse, é íntimo e pessoal. Quando entramos nele, podemos causar-lhe danos irreparáveis. E muito melhor viver na ilusão da máscara do que na dor da verdade de cada um. Este já é um dos meus princípios, senhorita de Ambrósio. Vou pensar no que disse, Siruneri. Vejo amanhã? Não. Eu vou até o castelo Masili e só volto na quarta ou quinta-feira. Já revelou sua face íntima para ela? Não. Por que não? Ela ama a face externa. Então para que decepcioná-la? Você não é o cavaleiro azarado que mencionou no almoço. Será que não? Não. Você apenas é um rapaz muito sozinho e que ama a solidão. Mas vive no meio das pessoas. Acho que é tão ativo só para iludir um pouco a si mesmo. Siruneri. Mas não se envolve ou se deixa envolver pelas suas ações. Acredito mesmo que assim como monta no seu cavalo de manhã e só desce dele à noite, poderia sentar-se naquele banco na varanda e só se levantar para ir dormir. Tem razão. Este é o verdadeiro Siruneri e não gostaria dele. Ele é inodoro, incolor e vive em si mesmo, não precisando de ninguém para viver. E por isso que usei a comparação do cavaleiro tentado defender seu campo do ataque dos inimigos. Não gosta das mulheres. Gosto muito. Mas no fim elas me subjugam aos seus desejos. Não consigo subjugá-las à minha vontade e, em consequência, passo a ficar dependente delas. E ruim? Não. Mas às vezes posso não ser compreendido. Por isso está massacrando um dos inimigos próximos. Massacre não é o que estou fazendo e sim evitando que amanhã venha me odiar por ter lhe fornecido uma imagem que não corresponda às suas expectativas. Não sou quem você imagina, senhorita de Ambrósio. Dois iguais não se completam, só se anulam. Com essas palavras fecho seu campo. Não. Só estou querendo que goste e respeite o verdadeiro Siruneri que em mim. Tenho muito medo de magoar a outra senhorita de Ambrósio que há em você. Eu nunca me perdoaria se amanhã ouvisse você chorar por minha causa ou sofrer por minha ausência. Este é mais um dos meus princípios, senhorita de Ambrósio. São muitos os seus princípios. São. Mas na essência de todos há algo que diz claramente. Se puder, auxilia todos a serem felizes. Mas se não puder, não aumente a tristeza que já trazem em suas almas. Como pode saber se sou triste? Está nos seus olhos e só um mau observador não vê. Você tem razão. Sou uma mulher triste por dentro e me oculto atrás de uma máscara. Mas não sei como ser diferente. Cresci assim e acho que vou morrer assim. Apenas alimentei a ilusão de que você poderia mudar isso em mim. Se eu mantivesse a máscara que uso, certamente você se transformaria. Mas como mantê-la? Se só a uso como defesa pessoal. Eu sou um ser humano que sorri pouco e se comove com facilidade. Senhorita de Ambrósio. Não sou o cavaleiro que irá tirá-la de sua loja e levá-la a um castelo encantado. Por que acha que desejo isso? Porque sempre aposta contra mim. Ainda que minha derrota signifique a sua, sempre tem apostado contra mim. E só era me admirar enquanto eu estiver derrotando-a. No dia em que eu começar a perder. E fatalmente isso um dia acontecerá. Então voltarei a ser mais um dos cruzados que batem a sua porta à procura do auxílio de seu pai. Você não esquece nada do que dizemos nos momentos de desespero, não é mesmo? Ciro Neri? Sim, é verdade. São essas palavras que demonstram quem somos. Quando tiramos a máscara, só sou admirado pelo que faço e não pelo que não faço. Rosa não ama, mas gosta do ousado Ciro Neri. Helena gosta do sólido Ciro Neri, que é o oposto do seu pai Albert, um andarilho. Clarice já gosta do Ciro afortunado. Então qual ama o verdadeiro Ciro Neri? A inimiga distante. Ela amou o Ciro que não era Neri e sim um ser solitário. Triste e envergonhado. Assim que o viu, ela o amou e foi amada por ele. Talvez ela não ame a máscara que uso, mas com ela e ao seu lado, posso tirar a máscara sem medo de perdê-la. Quem sabe eu não viesse a gostar desse outro Ciro Neri? Você gosta de sua personalidade íntima? Não. Ela é tímida, sensível e extremamente feminina. Como eu disse, o que gosto e admiro em você é o que abominamos em mim. Então não gostará do verdadeiro Ciro Neri. Se agora vive a lançar desafios ao falso, irá odiar o verdadeiro. Vou pensar no que me disse, Ciro Neri. Mais uma vez torço para que esteja errado. Não porque eu queira que perca, mas sim porque, se estiver certo, sou mais vazia do que imagino. Não digo que seja vazia, mas solitária é, e muito. Vamos ver quem está certo desta vez, Ciro Neri. Vou torcer por você, senhorita de Ambrósio. Será a primeira vez que torço contra mim, mas gostaria muito de estar errado. Até vista, Ciro Neri. Até lá, senhorita de Ambrósio. Obrigado por se preocupar com minha saúde e pelo dia agradável. Ela partiu e não pude ver ou ouvir o quanto chorou na sua carruagem. Eu não estava errado sobre nada do que havia lhe dito e ela sabia disso muito bem. Assim que entrei na sala, Rosa comentou. Que despedida demorada. Até parece que nunca haviam se falado antes. E não falamos mesmo. Penso que foi a primeira e a última vez que fizemos isso. Então o cavaleiro azarado eliminou um dos seus inimigos próximos. Não. Só evitou que ele combatesse o inimigo errado. O verdadeiro inimigo dele está dentro de si mesmo e só após derrotá-lo poderá se lançar numa luta corpo a corpo com os outros. Do contrário, iria odiar-se depois de travar uma luta e sair mais ferido que vitorioso. E isso vale também para os outros. Isso não vale para mim, Ciro. Na primeira vez que eu conquistei um campo inimigo, minhas perdas foram imensas e já não tenho mais nada a perder. Não me referi a você e sim as duas irmãs Albert. Isso significa que não irá combatê-las e sim eliminá-las para o próprio bem delas. Exatamente, como devo chamá-lo. De tolo ou idiota por rejeitar o amor de belas jovens. Onde está a sabedoria em causar um dano irreparável nos sentimentos alheios? Qual a vantagem em se divertir com o que uma mulher tem de mais íntimo se só lhe causar tristezas? É melhor ser duro agora do que falso no futuro. Você é um adversário formidável, Ciro Neri. Diz o que pensa e faz o que quer. Não, Rosa. Penso o que é justo e faço o que é certo. Então por que não me eliminou? Eu já eliminei ao fazer o que você desejava. Era uma inimiga antes, mas agora é minha maior aliada. Você e eu não temo, pois gosta do que posso oferecer. Nós dois sabemos disso. Podemos ser francos um com o outro sem haver necessidade de golpes inúteis ou ferimentos muito profundos. Não se incomoda que outras entrem na minha vida, já que só quer dê-lo o que estou disposto a lhe oferecer. Leva tantas vantagens, que não teme as outras que disputam o mesmo campo. Estou gostando de sua franqueza. Acho que vamos nos dar muito bem em todos os sentidos. Ciro Neri. Também acredito que sim. Rosa Masile. Onde estão as irmãs Albert? Foram para casa. Vou trocar este curativo. Acompanha-me. Eu ajudo com prazer. Cavaleiro azarado. Então eu retribuo sua ajuda com muito prazer. Rosa Masile. Bem. Nós subimos ao meu quarto e só descemos para jantar. Creio que Helena desconfiou de alguma coisa, pois se manteve calado o tempo todo. O senhor Albert tentou animar um pouco o jantar ao perguntar-me se havia descoberto a estratégia para enfrentar tantos inimigos ao mesmo tempo, num campo tão pequeno e sob condições tão adversas. Sim, vou eliminá-los antes que os combates comecem. E assim o cavaleiro azarado só terá três inimigos. Quais? O distante, seu senhor e um próximo, mas não perigoso, diminuindo o número de inimigos, aumentam suas chances de sobrevivência. Porque tira um pouco de adversários do seu hipotético cavaleiro. Eu quero ver se ele se mantém vivo até o tempo de combater o inimigo distante, sem irritar demais o seu senhor. Caso seja visto em combate, precisa ver se os inimigos aceitam as alternativas que lhes impõe o seu cavaleiro azarado. Eu nada respondi, pois elas estavam ouvindo e já haviam percebido uma mudança nas regras do combate. Capítulo 18 O Cavaleiro Cruzado No dia seguinte, fui ao castelo Masile entregar o restante do dinheiro e os alimentos prometidos. A volta do castelo já estavam acampados quase dois mil mercenários e nas estradas vi muitos que haviam sido contratados. No domingo afluíram para ele. Assim que os carroções e o dinheiro foram entregues, conversei com o príncipe Masile sobre a campanha. Insinuei que enquanto ela durasse eu era seu sócio no sax e, após o término, em tudo que fosse conquistado. Não tenha medo, sobrinho. Eu sou leal na guerra. Não estou com medo, tio. Apenas estou recordando uma das cláusulas não escritas. Parece que foi bem tratado pela minha filha, Cironeri. Seu braço está bem melhor. Ela é uma ótima enfermeira, tio. Mais alguns dias e estarei curado e pronto para utilizá-lo. Incomoda-se se eu ficar até o próximo domingo hospedado no seu castelo. Sinta-se em sua própria mansão, sobrinho. Talvez acabe gostando do calor humano que o castelo tem a oferecer. Ou será que é só por causa dele que quer ficar uns dias mais aqui? Não quero interromper o tratamento do meu ferimento até vê-lo curado. Rosa cuida muito bem dele. Rosa, não, não a chama de senhora Masile. Sim, Rosa é mais apropriado agora que somos primos. Está certo. Eu precisava mesmo de um aliado com dinheiro. Dos que vivem às minhas custas. Já estou cheio. Acho que o castelo que vamos tomar terá um dono comum. Será? Pelo jeito que vi Rosa e você chegarem. Depois de tanto tempo começará a gostar do meu castelo. Não tenho dúvidas. Pelo menos os adversários saberão que me ausento. Mas não deixo desprotegido o meu feldo. No que depender de mim. Ele está bem guardado. Tio, ótimo. Parto amanhã mesmo. Quanto antes melhor. Quero acampar no castelo de Juliano antes de a neve começar a cair. O inverno vai ser muito rigoroso este ano e não quero estar na estrada quando nevar. Bom, eu ainda entendo muito pouco da arte da guerra. Fique ao meu lado e logo a entenderá muito bem. Sobrinho. Assim espero. Tio Masile. Com licença. Vou dar algumas ordens ao templário. Vou mandar que cuide nos negócios até minha volta à mansão. Você tem nele um servidor leal. Sobrinho. Conserve-o, pois são raros nos dias de hoje. Sim, senhor. Bem, eu despachei o senhor Albert e voltei para junto de Rosa. Era hora de fazer novo curativo. Depois de tratado, repousei no seu leito mácio. Tio Masile partiu na terça-feira à frente de um numeroso exército. Do alto da torre e do castelo, nós ficamos assistindo ao seu serpentear pelo vale que conduzia para o sul, rumo ao castelo de Juliano. Passei toda semana lá, e já quase sem ferimentos. O braço só demorou para curar-se devido ao esforço que me submeti nos combates travados com minha leal inimiga, a prima Rosa. Dezembro já chegará e só parti, contra a sua vontade, no dia 12, prometi vir passar as noites com ela sempre que fosse possível. E o fiz quase sempre até a semana do Natal. Nos domingos, eu já não ocultava mais as nossas ligações familiares e todos no coro da igreja já não tinham dúvidas sobre nossos laços mais profundos. Mas em público, éramos muito, mas muito discretos. Helena esfriou seu entusiasmo e a senhorita D'Ambrosio não mais usou de palavras ofensivas ou desafiadoras. A tristeza ocultada por tantos anos agora era mais visível, mas eu nada fiz para alegrá-la. Recebi uma carta de tio Benigny dizendo que agora a situação lhe era mais favorável, mas que tio Pietro corria sérios riscos. Recebi também a visita do senhor Lídio, o fabricante de vinhos. Vier a me trazer notícias de Bolonha e a minha parte nos ganhos acumulados durante o ano. Trouxe também os ganhos realizados no comércio de cavalos e dois belos espécimes que me enviava o senhor Zago. São os mais belos e velozes que ele já viu. Separou-os para você, Cironeri. Achou que irá gostar. Diga-lhe que fiquei muito contente com os cavalos, senhor Lídio. E também com a boa fortuna dos negócios. Como estão as coisas em Bolonha, não muito boas para o seu tio. Foi por isso que eu vim pessoalmente. Não enviamos os ganhos ao castelo dele por precaução. Também tenho recebido notícias nada favoráveis a ele. Como isso é possível? Acho que ele está sendo traído. Tudo o que tenta, falha. E isso não é normal em Pietro Neri. Não duvido nem um pouco que alguém da família esteja tentando tomar-lhe o título de príncipe. Bem, ele que resolva seus problemas. Não, sim. Mas me diga, como alterou tanto a ordem dos templários por aqui? Auxiliei o senhor D'Ambrosio na condução das reuniões e dê um novo sentido a ela. Acho que é o núcleo mais forte que os templários da Itália possuem. Não tenho dúvidas disso. O seu exemplo aqui está sendo seguido em quase todos os núcleos. Logo a ordem será muito poderosa e não ficaremos a cata de esmolas, Ciro. Perceba o bem que fez a ela. Eu tenho enviado os mais aptos a se instalarem em mais poderosos e lhes dou apoio financeiro que, espero eu, tomá-la-a tão forte economicamente, que logo nos igualaremos com o poder da igreja romana. Não me enganei ao acreditar em você. E o senhor Zago está muito feliz com o uso da sua espada cruzada. Vejo que já a usa na cintura. Já aprendeu a manejá-la com o senhor D'Ambrosio? Ainda não. Treinei um pouco, mas apenas para defesa pessoal. Leve-me até ele. Faz muitos anos que não vejo e não vou perder a oportunidade. Agora que estou tão perto. Nós visitamos o senhor D'Ambrosio. Como era um domingo. Aceitei o convite e fiquei para o almoço, enquanto eles conversavam na sala de sua casa sobre os velhos tempos. Fui até sua biblioteca e comecei a ler um livro muito antigo que falava das ordens iniciáticas do passado remoto. Estava tão envolvido na leitura, que não percebia a entrada de sua filha. Como vai, Ciro? Olá, senhorita D'Ambrosio. Nem havia percebido sua entrada. Estou a cada dia mais silenciosa. Por quê? Você ganhou mais uma vez, Ciro? Resolvi viver como sou e não como aparento ser. Tenho notado você muito triste ultimamente. Porque deixou que sua tristeza florasse. Eu já vinha há muito tempo enganando a mim mesma. Não vou fazer isso comigo pelo resto de minha vida. Fico feliz que tenha decidido agir assim. Agora tem chances de deixar que brote aos poucos a verdadeira alegria em sua alma. Sozinha não conseguirei isto, Ciro. Na verdade, sou muito frágil e sensível. Eu sou assim também, senhorita D'Ambrosio. Mas estou sobrevivendo até que bem demais. Porque insiste em me chamar de senhorita D'Ambrosio. Não sei o seu primeiro nome. Seu pai só chama de filha e nós, de senhorita, meu nome é Carla. Ciro. Bonito nome. Eu não apreciava muito a senhorita D'Ambrosio no alto de sua imponência e intocabilidade. Mas gosto muito da Carla que vejo agora. Estou pronta para iniciar o combate no seu campo. Ciro. Não teme os ferimentos que possa sofrer. Que importam os ferimentos se o fato de combatermos nos traz alguma alegria. Não teme o inimigo distante. Até ele chegar, já terei conquistado um pedaço do seu campo. Mas e se ele o retomar? Terei aprendido como conquistar o pedaço do campo de alguém e quem sabe possa lutar por outro cavaleiro sem um inimigo tão poderoso como o seu? Ou talvez eu possa manter o meu campo conquistado por muito tempo. Basta que ela não saiba que eu também sou dona de uma parte de seu campo. Nunca se sabe o futuro, não é mesmo? A proximidade dela era tanta, que eu senti o seu hálito murno no meu rosto. Bem, apresentamos nossas armas num longo beijo. Eu até me esqueci do livro. Também, que importavam ordens antigas diante da nova ordem que eu estava criando. A ordem de Ciro Neri combatia a tristeza onde ela se apresentasse e Carla era um campo triste que precisava ser alegrado. Carla era uma mulher sensível, muito diferente da fria e cáustica, senhorita de Ambrósio. Eu amo a nova sócia que descobri, Carla. Agora vamos ser sócios em tudo, Ciro. Esta sociedade vai durar para sempre, não tenha dúvidas. Só não vou permitir que ela nos renda dividendos. Que seja uma sociedade sem fins lucrativos. Concorda com os termos? Está combinado. Mas agora vamos deixar esta porta aberta, pois nossa sociedade é secreta e foi firmada a revelia do seu pai. Não vamos permitir que ele a descubra logo no dia em que a criamos, não. Esta, a nossa sociedade, chamar-se a Ciro e Carla. Você sabe que prefiro Carla e Ciro e ninguém, mas ninguém mesmo, ao menos suspeitará que ela existe. Nem quem já conquistou um pedaço no seu campo, nem ela ou outra qualquer. Nós temos meios de ficar juntos sem despertar suspeitas. Então, por que não usá-los? Concordo. Senhorita de Ambrósio para o mundo e Carla para Ciro. Ainda trocamos carícias e beijos. Até que consegui soltar-lhe e fazê-la soltar-me. Vou ajudar minha mãe a preparar o almoço. Ela saiu. E voltei ao livro para distrair meus pensamentos libidinosos. Fiquei lendo até que entraram os senhores Lídio e de Ambrósio. Esqueceu-se de nós, Ciro, exclamou o senhor Lídio. Eu fiquei curioso com este livro. Pena que aborde genericamente as ordens de que fala. Já traduziu os livros que trouxe de Bolonha? Não. Só vou iniciar o estudo das línguas este ano. Mas os livros mais misteriosos estão escritos em outras línguas. Posso levar este emprestado. Senhor de Ambrósio. Eu lhe dou de presente. Ciro. Há mais alguns aqui que irão interessar. Leia e guarde-os. Pois poderá vir utilizá-los um dia. Mas são seus e não é justo eu desfalcar sua biblioteca de obras tão importantes. Eu já estou velho e os conheço bem. Com você estarão bem guardados. Pois no futuro será o príncipe dos Templários de Milão devido ao seu esforço em benefício da ordem. Porque não aprende como dissepar a cabeça de um homem sem que ela caia do alto do corpo. Ou aprende como lhe tirar o coração com sua espada sem sujar suas mãos de sangue. Cironeri. O senhor de Ambrósio pode ensinar-lhe isso agora. Depois não será mais um cruzado iniciante. E sim um cavaleiro cruzado. Sugeriu o senhor Lídio. Não gostei da minha última lição com espadas. Senhor Lídio. Já chega de aprender a usá-las. Talvez fique surpreso com a facilidade nestas duas últimas lições. Ciro. Falou o senhor de Ambrósio. Vou fechar a porta. São lutas secretas e só pessoas especiais podem saber como são e para que servem. Ele trancou a porta e nos sentamos frente a frente. Tendo o senhor Lídio como testemunha assistente. Então o senhor de Ambrósio começou a falar dos dois mais mortais golpes que um cavaleiro cruzado deveria saber para conquistar seu grau. Estas lições não precisam de espadas. São mais mortais do que elas e o que usamos são palavras. Com o uso delas você tira do peito o coração de um homem e, depois de fazer isso, coloca no lugar o seu próprio coração. Você dissepa a sua cabeça sem tirá-la do corpo, pois incute nela o que há na sua, e assim os dois serão uma só pessoa, com os mesmos sentimentos e agindo em perfeita harmonia. Assim não haverá necessidade de se puxar mais a espada de metal fundido, pois lutará com o maior poder que existe, que é o poder divino. Você se integra ao todo sem deixar de ser o que é, mas também não será mais o mesmo após aprender estas duas coisas tão mortais. O dinheiro só terá valor se servir para o benefício dos semelhantes, e o poder, se for utilizado para a transformação social. Então, e só então, abominará o derramamento de sangue do inocente e amará o órfão que não conheceu o pai ou a viúva que chora o marido morto. Então, e só então, será o pai de todos os filhos de Deus e marido de todas as viúvas, porque seu amor será tão grande, que amará todas as mulheres do mundo, pois são elas as doadoras do princípio sagrado chamado vida. Amará elas, não pelo prazer e sim pelo amor à vida. Então, e só então, poderá se sentir um cavaleiro santo e ser um príncipe templário da ordem do santo sepulcro, o lugar onde estão os restos mortais do mais santo dos homens, pois foi o cavaleiro de Deus na terra e tornou-se o segundo pai dos filhos que não conheciam o primeiro, e esposo das mães que não conheceram o marido, que doou a elas os espíritos que reencarnam nos fetos formados em seus úteros. Para elas, o marido invisível é morto, mas você as ampara até que elas o reencontrem num outro lado da vida. O verdadeiro marido de todas as mulheres é Deus, pois o verdadeiro fecundador dos seus ventres não é o sêmen do homem e sim o espírito imortal que irá animar um corpo mortal que, mercê de sua generosidade, é apenas um veículo para o engrandecimento da espécie humana. O fato de um templário amparar os órfãos e as viúvas está simbolizando que ele assumiu na terra uma parcela da responsabilidade divina, e por isso é um cavaleiro santo, guardião do santo sepulcro, local onde repousam os restos mortais do santo cavaleiro de Deus, aquele que não precisou nem de cavalos ou armas para formar o reino do seu único Senhor, o nosso amado Deus. O Senhor de Ambrósio parou de falar, ele tinha a voz embargada pela emoção com que proferia suas santas palavras, eu chorava só de ouvi-lo falar. Quando me controlei, ele perguntou, o que tem a me dizer, Sironeri? Eu tenho não só amparado o órfão e a viúva, como os famintos, os despidos e os miseráveis. Sofro com sua dor e mais não faço por não saber como, disse o Senhor a minha testemunha diante do tribunal divino. Eu sou sua testemunha diante do tribunal divino, de que honra os princípios de nossa ordem. Sironeri tem tudo para, um dia, tornar-se um cavaleiro santo. Quer isso? Sou muito venal para aspirar a título de tal magnitude. Sou um ser cheio de dúvidas, vícios e imperfeições. Sinto prazer na carne e fraquezas no espírito. Não sou casto para aspirar a ser santo um dia. Isso é permitido por Deus aos homens. Não como motivo de tortura. E sim, para que sintam alegria em amar a mulher e amparar o filho. Errado é possuir por possuir e trazer a luz e não amparar. Então, e só então, sentirá a fúria do cavaleiro armado de Deus, que cefa nossas vidas com sua espada flamejante e lança nossas almas nas trevas. Ainda assim não sou digno de almejar tal título. Mesmo não amando uma mulher, não sei lhe negar o prazer, ao saber que sou amado. Tenho mais dúvidas do que certezas quanto a este meu princípio, que me dobra a sua vontade e poder. Isso o tempo irá curar, já que só está apenas dando o que de você é solicitado. Contanto que não renego o fruto da semente plantada, a árvore da vida não para de crescer e novas sementes serão lançadas na terra para que muitos habitem o corpo físico, que é o verdadeiro jardim onde habita o nosso único Senhor, pois é no interior do homem que está localizado o verdadeiro templo sagrado. Por isso nos nomeamos de templários. Um templário traz dentro de si um templo com quatro cantos. Em cada canto habita um santo. Cada santo entoa dentro do homem um canto sagrado em honra e glória ao Senhor do templo sagrado que há em cada ser vivente. Para ser um cavaleiro santo, você terá de sentar-se no centro do seu templo interior e ouvir o canto de cada um dos quatro santos que o habitam. Como todos são cantos de honra e glória a Deus, você só cantará em homenagem a Ele os cânticos sagrados de louvor dos quatro santos dos quatro cantos do sagrado templo de Deus, depositado no seu corpo carnal pelo espírito imortal que dele emanou um dia. Não sou digno de almejar alcançar tal título. Mestre D'Ambrosio, por que não? Meu dinheiro está financiando o assalto que será realizado ao castelo Juliano e até um pouco mais ao sul, onde o príncipe Masile estabeleceu as fronteiras do seu domínio. Sob que condições financiou esta campanha? Nas minhas condições, nenhum inocente deve ser tocado. Então ainda não perdeu sua dignidade de cavaleiro cruzado. E se bem o conheço, logo o terror de Juliano será substituído pela alegria de viver a vida de Siruneri. Ainda assim não sou digno, pois Bolonha logo estará caindo sob o poder de um exército que eu enviei para cortar a crista dos seus barões. E que isto não saia desta sala. Ótimo! Sabia que seu tio, após sua partida, veio falar conosco e contou-nos o que você lhe sugeriu fazer com seus vassalos. E que foi por aplicar suas sugestões de dar-lhes o prazer de viver a vida que estão tentando destruí-lo. E que eu ia sugerir algum tipo de ajuda a ele, Siruneri. Falou o senhor Lídio. Você só está provando a ele que estava certo ao aplicar seus princípios. Pois quando tudo parece perdido, o auxílio chega de onde menos esperamos. Foi assim comigo, com o senhor Zago e o senhor de Ambrósio. Quando tudo parecia perdido, você surgiu do nada e nos ajudou a restabelecer a ordem. Aceite o que está sendo oferecido, Siruneri. Pois sem saber, você já sabia tirar o coração de um homem e colocar em seu lugar o seu. De separe a cabeça sem que ela caísse. O que muitos têm de aprender a fazer, você faz sem ter aprendido. Pois é nato em você. Ainda assim não sou digno. Sinto-me um ser vazio e sem nada de útil fazer nessa terra. Se não sufocar o meu grito de revolta com tudo o que vejo de errado. Não é diferente de nós, Siruneri. É assim que temos sido desde a mais tenra idade e por isso somos diferentes da maioria, mesmo sendo iguais a todos. É a sina dos que têm a têmpera curtida no fogo divino apenas para o melhor servir ao Criador. Minha conduta não me torna digno, pois durmo no leito de uma mulher sem ao menos ser casado com ela e que, ainda por cima, vai ter um filho que não poderá me chamar de pai. Sou um ser indigno de ser chamado de cavaleiro, mestres de Ambrósio e Lídio. Isso você acertará no seu juízo final. O que estou lhe propondo é algo muito maior. O que o Senhor está me propondo, eu já o faço sem precisar almejar título algum. E minha natureza que me obriga a fazê-lo. Então assuma-se e não faça mais pelo que sua natureza lhe pede ou pelo que se sente no dever de fazer para merecer o seu dia, e sim porque tem um juramento a impedi-lo de parar de fazer, ainda que não mais o queira. Os comuns fazem no intuito de alcançar um lugar no paraíso, mas os diferentes o fazem por terem aceitado sua condição e jurado servir como pais dos órfãos e maridos das viúvas. A partir daí, já não fazem mais por instinto, e sim conscientes de que não há outra coisa a fazer se quiserem ser cavaleiros santos do exército armado pelo Senhor da Espada Flamejante, unicamente para servi-lo na terra e em benefício dos seus semelhantes. Porque todos vêm arrancar sob juramento o que posso oferecer de livre e espontânea vontade. É para que saiba que não o faz porque quer, e sim porque ele, o nosso Senhor, assim o quer. Vamos, Ciro Neri, jure pelo sangue sagrado de Cristo Jesus, derramado pela lança que o feriu quando estava pregado no alto da cruz e que foi colhido no cálice sagrado e depositado no altar do Criador, que se conduzirá nesta terra coberto com o manto dos cavaleiros santos e que arrancará o coração de um homem impuro e o deixará sem vida, só retornando a ela quando você o animar com seu próprio coração. Eu juro, jure pelos mesmos princípios que disseparar a cabeça mal pensante de um homem impuro e, sem tirá-la do corpo, substituí-la pelo que há na sua. Assim serão dois corpos e dois espíritos, mas um só pensamento. Eu juro, jure pelos mesmos princípios que cantará os cantos de honra e glória ao nosso Senhor, entoados pelos quatro santos que habitam os quatro cantos do seu templo interior, no centro do qual está sentado, aguardando humildemente que se alegre com seu canto, o Senhor da sua alma e força divina que anima seu corpo perecível com uma alma imortal. Eu juro, jure pelos mesmos princípios que como órfão do pai e filho da viúva amparará sob o manto de sua capa os órfãos de pai e as viúvas abandonadas que nela queiram se abrigar. Eu juro, jure por tudo que almejará o título de cavaleiro santo aqui na terra por seus atos em benefício dos seus semelhantes, e lá no alto por não ter temido fazer consciente o que os outros fazem por temer as sanções divinas, e que não temerá no dia do seu juízo diante do tribunal divino pelos castigos que lhe advirão se não fizer tudo o que for possível para alcançar, ainda na carne, tal título, que só honra aos que ousaram almejá-lo. Eu juro, jure também manter silêncio absoluto sobre tudo o que foi dito ou jurado aqui nesta sala e que só repetirá no dia em que eu encontrar outro homem, do qual tenha arrancado seu coração e decepado sua cabeça, substituindo ambos com o que há de melhor em seu templo interior. Eu juro, pelos quatro santos que habitam os quatro cantos do meu templo interior, que derramarei meu sangue em holocausto no altar do Senhor meu Deus, assim como fez o santo cavaleiro de Deus no alto do cruzeiro sagrado, e o colherei no meu cálice sagrado para que seja servido a mesa do Pai como sinal de minha fidelidade aos princípios que norteiam os que servem ao Criador de forma consciente e racional. Peço aos senhores que sejam minhas testemunhas diante do tribunal divino agora que juro, e também no dia do meu juízo, para que não digam que Cironeri jurou quando ainda não lhe haviam arrancado o coração, nem decepado sua cabeça, e que por isso fez o que fez sem saber o que fazia. Quero que digam diante do altar sagrado que Cironeri fez o que fez conscientemente e que só o fez para engrandecimento da fé na terra e honra e glória ao nosso Senhor. Nós juramos ser suas testemunhas no dia do seu juízo, assim como somos agora de que Cironeri teve seu coração arrancado sem que quem o fez manchasse suas mãos com o sangue dele e que, mesmo tendo sua cabeça decepada, ela ainda se manteve no alto do seu corpo. Portanto, seus juramentos foram feitos com total lucidez e plena confiança de que não havia mais nada a ser feito, pois era isto que queria o nosso Senhor. Os dois pronunciaram as últimas palavras em uníssono, depois me abraçaram e saudaram como cavaleiro cruzado e aspirante ao título de cavaleiro santo. Eu retribuí os cumprimentos e ajoelhei-me para ser cruzado com a espada. Quando me levantei, já não era o mesmo de antes. Uma paz muito grande invadiu meu ser e inundou o meu interior com a sua luz, deixando iluminado o meu templo interior. Quatro taças de vinho foram servidas. Uma foi deixada sob a mesa e as outras três. Nós as servemos de uma só vez. Após elevá-las ao alto, novamente elas foram enchidas e colocadas na mesa, formando um quadrilátero. No centro foi colocada a botija, simbolizando-nos no centro do nosso templo interior e que jamais nos negaríamos a encher com nosso próprio sangue o cálice sagrado que colheu o sangue do Cristo Jesus, o Santo Cavaleiro de Deus. Tudo era místico, simbólico e ritualizado, mas tinha força divina a animar, pois nós, os que almejaram o título de Cavaleiros Santos, dávamos-lhes a força de nossa fé. Meus olhos encheram-se de lágrimas. O Sr. D'Ambrosio abriu a porta da sala e nós saímos. Ele tornou fechá-lhe e só abriria daí a sete dias. Fomos conduzidos por ele à sala e encontramos sentadas à nossa espera sua esposa e sua filha. Elas me viram chorando e entenderam o que havia acontecido. Eu não era o primeiro a ser preparado pelo Sr. D'Ambrosio e não seria o último. Ambas me abraçaram. Depois fomos almoçar. Mantive-me calado o tempo todo, até que o Sr. Lídio perguntou-me, como vai a campanha de Masile? Tomou o castelo Juliano antes do Natal, como havia prometido, e avançou até mais ao sul. Mandou-me correspondência o tempo todo e me informou das terras conquistadas. Dois cavaleiros estão cuidando para que as cláusulas do acordo que firmamos sejam mantidas. Não vou aceitar desvios por parte dele. A exploração do espólio será nas minhas bases e metade dos direitos sobre o castelo são meus. Vou enviar para lá os que preparamos aqui e logo teremos um vasto campo à nossa disposição e influência. Em nossos domínios vão haver muitas transformações. Eu acredito que sim. Depois que viu o que Pietro Neri fez, se quiser, envio alguns dos nossos para lá. Mande-os vir até nós que os auxiliarem materialmente até que se instalem e comecem a ter retorno do esforço que terão de despender. Volto amanhã para Bolonha. Quero ver como vão as coisas por lá. Ao vir, observei uma imensa coluna de soldados nórdicos dirigindo-se para lá e pensei que seria o golpe de misericórdia em Pietro Neri. Mas acho que alguém além dele terá surpresas, se é que já não as teve. São muito organizados estes soldados do norte. Gostei do estandarte deles. Como era? Um retângulo azul com um falcão negro pousando com as asas abertas e as garras distendidas. Calo fez o que disse que faria. Este estandarte será o de Ciro Neri. Veremos este estandarte ser empunhado muitas vezes ainda. Ciro Neri? Espero que não. Senhor Lídio. Ele só leva a morte. Às vezes tende a ver apenas a ameaça. Quando sentem a presença de um inimigo mais poderoso, os menores recolhem-se. Assim que lhe falou isso, Carla começou a dar risadas de maneira incontrolável. Porque está rindo assim das palavras do Senhor Lídio. Minha filha, desculpem. Mas achei divertido ouvi-las novamente num outro contexto. E não vi nenhum dos inimigos menores se recolher. Só mudaram as táticas para conquistar o campo-alvo de suas investidas. Interessante. Como fizeram ante a ameaça do inimigo mais poderoso? Dois. Eu sei que se aliaram ao dono do campo ambicionado e agora se perfilam ao lado dele. Pode ser que se recolham aos seus campos quando o inimigo mais poderoso chegar. Mas até lá habitarão no campo conquistado a duras penas e sem incomodar demais o dono do campo. Se eu soubesse qual o contexto usado. Diria que o dono do campo usou a técnica do Senhor de Ambrose de arrancar o coração sem sujar suas mãos com o sangue da vítima e decepou sua cabeça sem deixar que ela caísse do alto do corpo. Só assim inimigos passam a conviver no mesmo campo e ainda esperam pacificamente a chegada do inimigo comum e mais poderoso. Falou o Senhor Lídio. Como eu tomava um pouco de vinho do meu caneco e engasguei quando o Senhor de Ambrose o perguntou. Curioso. Você conhece o contexto e a técnica usada. Cironeri. Depois de tossir muito por ter engasgado com o vinho. Falei. Eu estava absorto nos meus pensamentos e não ouvi direito o que foi dito. Senhor de Ambrose. Só aprendi hoje como usar tal técnica numa luta. Portanto não saberia dizer nada ao certo e acho que não gostaria que um discípulo de sua técnica mentisse. Não é mesmo? Não. Eu prefiro o silêncio à mentira. E muito melhor nada falarmos que dizermos algo que não convencerá nossos interlocutores. Mas se o contexto for o que estou imaginando. Soube usar como maestria tal técnica. Pois um dos inimigos dele chegou um dia desses até esta casa chorando muito e ficou o restante da noite na sala. De lá para cá. Ficou sem coração e com a mente vazia. Só não completou ainda o seu segundo dever. Que é ocupar os espaços vazios deixados no campo do adversário. Qual terá sido a causa? Papai, certamente tem de ocupá-los pelas consequências que lhe advirão com toda certeza. Já que terá de alimentar esse coração com o seu e essa mente com a sua. E isso só um cavaleiro de primeira grandeza consegue. Então eu falei ao senhor de Ambrose. Como tal personagem que estão falando não imaginava que usava a sua técnica. Talvez não soubesse se devia ocupar os espaços vazios logo ao aguardar mais um pouco. Mas uma coisa eu sei, agora que aprendi sua técnica, senhor de Ambrose. Se não soubermos a hora certa de ocupar os espaços vazios, poderemos preenchê-los de forma que não sejamos entendidos e, em vez de conquistá-los, nós só pioramos o que antes era ruim. Ou não melhoramos o que já era bom. E colocamos tudo a perder. No contexto iniciático, você está certo e considero esta técnica que deve ser usada por um cavaleiro de primeira grandeza. Foi assim que agimos com você e o resultado foi melhor do que esperávamos. Bem, acho que vou esperar para ver qual será a reação no dia em que o inimigo poderoso chegar. Falou a senhorita de Ambrose. Posso saber qual o contexto em que sua técnica foi usada? Mestre de Ambrose. Perguntou o senhor Lídio. Como ainda não tenho certeza, prefiro não revelá-lo. Meu amigo, Carla. Muito calma. Perguntou-me. Então financia uma expedição militar e não nos conta nada. Siruniri. Existem certas coisas que devem ser feitas e mantidas em segredo se quisermos obter sucesso. Caso contrário, podemos pôr tudo a perder. E os resultados serão muito ruins. Quem lhe ensinou isso? Ciro. Foi o mestre em táticas e estratégias que Tio Beninime arrumou. Senhor de Ambrose. Ele lhe ensinou também que um campo conquistado passa a fazer parte do nosso próprio campo e que tudo o que se suceder com ele. E nele, é de nossa inteira responsabilidade? Sim. E ensinou mais do que isso. Ensinou-me também a não arruinar um campo conquistado e sim torná-lo mais rico. Senão todos nos chamarão, não de grandes conquistadores, e sim, de flagelos da humanidade. Por isso gostaria de contar com seu auxílio na ocupação dos solos que o príncipe Masile está conquistando com meu dinheiro. Nós o ajudaremos. E só neste campo que precisa de ajuda? Não. Os negócios estão aumentando dia a dia e tenho tantos campos precisando do seu auxílio que, se acharem no meio de todos eles algum especial que lhes interesse, ficarei imensamente agradecido. Vou pensar e, caso decida ajudá-lo, saberá, mesmo que eu não me lembre de dizer que o estaremos ajudando. Obrigada, senhor de Ambrósio. Como já terminamos o almoço, peço licença para ir até a sala dar uma olhada nos livros que me presenteou. Vou ajudar mamãe na cozinha. Com a licença de todos, falou Carla. Fomos para a sala. E o senhor de Ambrósio me disse mais uma coisa que eu soube ligar à conversa anterior. Diga-me, Sironeri. O seu mestre de táticas e estratégias também lhe falou que sempre há um preço a ser pago ao conquistarmos um campo. Não. Mas alguém já me falou que eu teria de pagar um preço se quisesse alterar minha vida. Eu estaria ajudando a ele indiretamente. Mas eu, e apenas eu, teria de pagar um preço. A não aceitação desta condição implicaria continuar como antes e não ser o que sou hoje. Não sei se sou melhor ou pior que antes. Mas pelo menos sou útil a muitos. Portanto, muitas vezes quem terá de pagar o preço será o campo. Pois será ele que se modificará completamente. Indiretamente, eu também serei beneficiado. Pois o enriquecimento varia de campo para campo. Os solos são diferentes. Mas é sempre do campo os benefícios geradores de riquezas. Sejam elas flores ou alimentos. Diga-me, e se no meio do campo florido nascer uma fruteira da semente que, distraidamente, o dono do campo deixou cair, irá arrancá-la antes que dê frutos? Só um tolo faria isso. Um campo florido já é bonito. Imagine se ele ainda viesse a produzir frutos. E se o dono do campo não souber colher os frutos, iriam amadurecer no pé até que apodrecessem e caíssem por terra? Não creio, certamente, os que habitam vizinhos deste campo, não vendo o seu dono poder colher os frutos, não iriam deixar tão belos frutos se perderem, já que o cheiro do fruto apodrecido e caído ao solo tirou o agradável odor que o campo florido produz, inebriando os sentidos dos que o admiram. Muito interessante a sua maneira de ver a questão. Quem lhe disse que melhorias também tem um custo? O dono desta capa, onde o encontrou, eu chorava diante dos túmulos dos meus pais e era tarde da noite quando ele se aproximou de mim e me falou sobre muitas outras coisas, inclusive o preço a ser pago ao assumir um compromisso. Naquela noite, eu o achei muito alto. Já pagou? Não acredito. Ainda estou sendo semeado. Sou um campo que alguém está preparando. Espero que eu possa pagar o preço, já que não sei o que brotará e o que morrerá e nem se serão frutos ou uma grande desilusão. Por que não pergunta ao dono desta capa? Como eu concordei com o preço a ser pago, acho que não devo saber antecipadamente qual seja. Se souber com antecedência, talvez não queira pagá-lo, e poderia estar perdendo uma boa chance de enriquecer. E não estou falando da parte material, senhor de Ambrósio. Além do mais, ele só me permitiu procurando no caso de ser muito importante e até agora nada parece ser mais do que consequência do trato selado. Não temo o momento em que terá de prestar contas, contanto que eu pague sozinho com a morte. Mas como eu sei que as primeiras sementes que brotaram têm dado vida aos que vivem ao redor do campo do meu semeador, então o preço de tantas vidas só poderá ser mais vidas a serem alimentadas pelo campo escolhido para mim. Eu confio que, na hora de cobrar, ele me dará as melhores condições, já que me tendo como campo semeado para dar a vida, certamente ele não me deixará num campo estéreo. Portanto, que cada um arrisque a pagar um preço se quiser ser transformado, sironeri. Sim, senhor. E assim como confia que o seu semeador lhe dará as melhores condições para pagá-lo, tem feito o mesmo nos campos que tem semeado. Não. O senhor é a testemunha de minha generosidade. Quando me tornei seu sócio e introduzi um novo tipo de comércio, eu dei condições e financei os que se arriscaram. Alguns falharam. E mesmo assim eu não só lhes perdoei as dívidas, como encaminhei para novas atividades nas quais se saíram melhor. O seu poder de gerar riquezas é muito grande. Por isso pode fazer tal coisa. Está enganado, senhor D'Ambrosio. Sei de homens que têm um poder muito maior do que o meu, e no entanto só transpiram o odor da miséria à sua volta. Eu penso diferente. Não preciso de dinheiro para viver, mas se ele insiste em vir para mim, então eu distribuo de forma que ninguém o aceite como um esmoleicinho uma dádiva que irá modificar sua vida para melhor. E como toda dádiva, o seu doador sempre recebe em dobro que der alguém. É assim com as dádivas divinas e tem sido assim comigo. Não temo confiar nas pessoas. Quando olho para alguém, sei se posso confiar ou não. Isso é o que me tem feito continuar. Apesar de sentir às vezes vontade de largar tudo e morrer. A cada dia que passa, tomo consciência do tamanho do preço a ser pago. Sei que ficarei muito vazio. Temos esse dia. Sim, senhor, como eu o temo. E ainda sou obrigado a ajudar algumas pessoas a terem seus campos semeados. Elas pagarão parte do meu preço. Mas eu pagarei por inteiro o preço delas, pois mesmo implorando a elas que me deixem sozinho com minha solidão. Não me ouvem, choram e se lamentam quando lhes peço para me deixarem sozinho e solitário no meu campo. Até agora todos têm tirado de mim o que precisam ou lhes falta. Mas até quando eu teria algo a oferecer? É por isso que, mesmo solitário, eu não deixo minha mente descansar. Se eu o fizer, caio no abismo que há a minha volta e na minha alma. É estranho ouvi-lo falar. Cironeri. Não parece um rapaz de 16 anos. Tenho esta idade no corpo, mas na mente sou muito, mas muito velho mesmo. Quem é você, Cironeri? Alguém que aceitou trocar uma vida miserável por acreditar nas palavras do homem que vestia esta capa negra. Mesmo sabendo que haveria um preço a ser pago. Nisso Carla entrou na sala e foi dizendo. Ouvi falar em capa negra e me lembrei que costurei para você a mais bela capa negra. Cironeri. Chega de andar por aí vestido com esta capa velha e antiquada. Vamos até a estamparia buscá-la. Fez outra capa negra para mim? Sim, e ficará mais elegante com ela. Nisso alguém bateu na porta. Carla foi atender. É por você que procuram. Cironeri. Eu fui saber o que queriam e logo voltei. Vou ter de ir para casa, pois chegaram alguns enviados do príncipe Masile. Mando o cocheiro apanhá-la ao anoitecer. Senhor Lídio. Não se preocupe comigo. Aceitei o convite do senhor de Ambrosio a pouco e vou passar a noite aqui. Enviei meus pertences para cá. Partirei ao amanhecer. Mas assim estarei sendo um péssimo anfitrião. Vá cuidar dos seus negócios. Nós já tratamos dos nossos. Está certo. Até novo encontro, senhor Lídio. Dê lembranças minhas ao senhor Zag e aos meus parentes. Se os vir, eu saí e deixei alguém triste para trás. Ao ver o olhar triste da filha, senhor de Ambrosio falou. Por que não apanha a capa e vai levá-la para ele? Vai estar ocupado como sempre. Não vou incomodá-lo com um simples presente. Afinal, já fiz três capas e estão todas lá na loja. Está difícil conquistar seu campo. Não. Vou mandar trazer o coche e vamos até a casa dele. Mas antes passaremos na loja e as apanharemos. Certo? Sim, senhor. Assim ele não conseguirá fugir desta vez. Bem, eu cheguei à mansão e havia um destacamento comandado por um dos cavaleiros que eu enviara junto com Masile. Estava parado diante da varanda. Saldei-o e quis saber o que faziam ali. Traziam várias mensagens e o saque conseguido no castelo de Juliano. Masile queria que eu o guardasse até sua volta. Conte-me como foi enquanto os soldados o descarregam. Cavaleiro. Ele me contou sobre a campanha. Escrevi uma carta ao príncipe e acelhei. Depois dei várias instruções a ele de como deveria proceder assim que voltasse ao castelo. Agora chamado Masile Neri. Iria permanecer nele como meu representante agente executor das reformas nas aldeias que existiam nas terras conquistadas. Onde irão descansar antes de partir? Cavaleiro. Vamos para o castelo Masile. Levo uma mensagem para a filha dele e aproveitaremos para ficar lá. Já que o frio está muito forte. Chega de dormir em barracas frias. Meu senhor. Boa viagem de volta e mande-me notícias de mês em mês. Leal Cavaleiro. Assim será feito. Meu senhor. Até vista. Até vista. Meu amigo. Sentei-me na varanda e comecei a ler as mensagens. Havia duas de tio Benini, outra do cavaleiro que ficara e uma bem longa do príncipe Masile. Mal havia começado a ler quando encostou o coche do senhor de Ambrósio. Fui recebê-los. Onde vão os soldados com tanta pressa? Ciro Neri. Vão até o castelo Masile. Voltam amanhã para o sul. O meu cavaleiro irá assumir minha parte no feldo conquistado. Então Ciro Neri já tem o seu castelo. Exclamou Carla. E agora o castelo Masile Neri. Vamos entrar. Talvez gostem de ver o que Masile conseguiu com a sua campanha. Nós fomos à biblioteca e mostrei-lhes o que foi conseguido. Quanto lhe custou esta campanha? Ciro Neri. Cinquenta mil peças de ouro. Mais carroças. Alimentos. Armas e agassalhos. Com que entrou Masile? Com outro tanto em alimentos. Um pouco de armas. Cavalos e seus soldados. Quanto acha que há neste saque? Não tenho a menor ideia. Vou ter de avaliá-lo muito bem. Mas as peças de ouro já calculei. Pelo tamanho dos baús. Deve haver umas duzentas mil peças de ouro. Mais joias. Barras de ouro e pedras preciosas. Acho que o total chegará ao dobro disto. Mas ainda falta computar o valor do castelo e terras conquistadas. Um grande investimento. Ciro Neri. Garanto que grande parte desta fortuna pertencia aos barões de Bolonha que pagaram a Juliano para fustigar o seu tio. Certamente. Senhor Lídio. Certamente. Como são tolos os homens. Matam e morrem por isso aí. Mas ele perdeu a metade do seu exército de mercenários e devastou as forças de Juliano. Assassinou-lhe a todos os seus. Quanto realmente vale a vida humana que tanto prezamos? Senhores. Isso paga tantas vidas? Meu Deus. Isso é uma loucura e temos de viver no centro dela. Não lhes ofereço uma bebida. Pois não quero brindar a isto. Ciro. Vou apanhar minhas coisas. O senhor de Ambrose as levará para mim. Está certo, senhor Lídio. Eu o ajudo. Se chegar a Bolonha e ainda estiver sitiada, procure o Carlo. Ele é um dos meus cavaleiros e comanda o resto da loucura. Se tiver gente à procura de um lugar tranquilo para viver, mande procurar Aldo. É o cavaleiro que comanda o destacamento que viam há pouco e vai me representar no castelo Masilha Neri. Lá haverá paz por um longo tempo, pois vou ocupar tudo à sua volta. Carl em Bolonha e Aldo em Masilha Neri. Não me esquecerei. Avisarei os outros templários no caminho de volta. Tudo em silêncio. Senhor Lídio. Ciro Neri não existe ainda. Ele é apenas uma criança sob a proteção do bispo Bernini. O discípulo saiu-se melhor que seu mestre. Não me orgulho disso. Senhor Lídio. O que estou sentindo já é parte do preço a ser pago. Eu estava triste com os olhos brilhantes. O que pronunciava uma crise de choro. Não falei mais nada. Minha voz estava embargada pela dor que estava sentindo por saber que milhares havia morrido. De que me adianta jurar proteger o órfão e a viúva. Se com esta campanha milhares assumiram esta condição em poucos dias. Maldita capa negra. Que veio dos infernos só para me perturbar. Porque dei ouvidos ao seu pranto de arrependimento. Podia ter continuado caminhando para lugar nenhum e assumido no mundo. Mas não. Tive de ouvir seus gritos diante dos demônios e defendê-lo. Só porque gritou o nome de minha mãe na hora do seu desespero. Agora quem chora de remorso e dor sou eu, que apanhei. Meu Deus. Quanto não me custará ter aceitado tal encargo. Como eu me arrependo de ter nascido. Quando estive perto de morrer no parto. O senhor não aceitou minha morte. Para agora me torturar com a morte que maldito dinheiro financia. Se não fosse você. Seria outro. Ciro Neri. O meu problema é que fui eu e não outro que o fez. Senhor de Ambrósio. Eu me dobrei sobre a mesa e chorei como só nos momentos de grande dor eu fazia. Não ouvi mais vozes. Pois o pranto que saía do meu peito era muito forte. Quanto tempo fiquei ali e não sei ao certo. Mas quando parei de chorar e levantei a cabeça só vi Carla ao meu lado. Ela tinha um caneco com chá qualquer em sua mão. Tome isso. Ciro. Não corta a dor. Mas ajuda a acalmar um pouco. Enxuguei o rosto num lenço e o bebi. Onde estão seu pai e o senhor Lídio? Já se foram. Vou levá-la daqui a pouco. Logo vai escurecer e quero estar de volta antes que o sol se ponha. Fico aqui com você esta noite. Seu pai não irá gostar disso. Carla. Conheço os princípios dele. Foi ele quem mandou que eu ficasse. Não há ninguém na mansão além dos cavaleiros. Lá fora guarda-lhe o caseiro nos fundos. O senhor Albert foi com a família passar uns dias na casa de um amigo. Eu sei disso. Não lhe disse que o outro Ciro Neri não era interessante. Só porque chora se sente dor. Eu também sou assim. Lembra? Eu havia lhe dito coisas tão interessantes na biblioteca do seu pai e agora que estamos a sós nesta casa. Não sei por onde começar. O Ciro desta manhã o desmoronou e vai levar alguns dias até se levantar novamente. Posso ajudá-lo a fazer isto. Se você se envolver comigo, irá pagar parte do meu preço. Carla. Basta que me ajude a aliviar o que já venho pagando há muito tempo e assumo minha parcela junto com você. Poderá custar-lhe muitas lágrimas. Eu tenho bastante para derramar. Quando chegar a hora, eu as derramarei para você. Venha deitar-se um pouco. Vou trancar a porta de entrada. Já fiz isso e arrumei seu quarto. Onde irá se deitar? Já escolheu o quarto? Sim. Achei sua cama largo bastante para nós dois. Hoje estamos iguais. Ciro, não há máscaras a ocultar-nos. Eu gosto de você assim. Também gosto do Ciro tão sensível e mortal como eu. Venha. Vamos subir pois lá é melhor de se conversar do que nesta biblioteca gelada. Pouco a pouco, fui reassumindo o controle sobre o meu emocional. Tudo o que eu imaginara sobre Carla. Muito melhor a mim se mostrou. Quanta sensibilidade acumulada numa única mulher. Carla tinha uns a 30 anos de idade e nenhuma experiência. Eu me esqueci de tudo isso. Ela tomou meus pensamentos. A noite foi longa. Acordamos com o sol já alto. Seu pai vai desconfiar de alguma coisa. Carla. Que desconfie. Desde os 10 anos eu só tenho feito ajudá-lo naquela loja. São 20 anos de minha vida dedicados a ele. Sorri suas alegrias. Chorei suas tristezas como ninguém mais o fez. Eu amo meu pai. Mas tenho direito a algo mais nesta vida do que ficar naquela estamparia todos os dias de minha vida. Agora vou desfrutar um pouco. Sem me preocupar se eu agrado ou não. Já não sou uma menina e vou assumir minha condição de mulher. Eu ajudo no que me for possível. Quase todos os dias passo diante da loja. E quase sempre a mesma hora. Use o seu lenço azul se ele estiver. Mas coloque em verde se não. Assim saberei se devo parar ou seguir. E no caso de eu só estar com o azul todos os dias. Venha passear até aqui todos os domingos. Que não usará lenço algum o dia todo. Você é muito ágil em organizar as coisas. Não. Tem de ser assim ou não terá toda esta feminilidade admirada por alguém que ama as mulheres sensíveis. Vamos nos levantar? Não. Vamos ficar um pouco mais. Você é quem sabe. Não me culpe se seu pai ficar furioso conosco. Deixe-o comigo. Bem. Nós só voltamos à loja ao cair da tarde. Fiquei ao seu lado quando ela foi até a sala. Saudou seu pai sorridente com um beijo no rosto. Ele a abraçou e acariciou seus cabelos delicadamente. Enquanto fazia isso, olhava-me nos olhos fixamente e perguntou. Encontrou mais alguém para chorar a sua dor? Cironeri. Não encontrei. Senhor de Ambrósio. Minha dor foi encontrada por alguém que também tinha sua e não sabia como chorá-la. Eu chorava a dor de minha filha. Cironeri. Então não o faça mais. Eu assumo este compromisso. Sorri um pouco agora. Pois já não precisa chorar três filhos. Mas apenas os dois que morreram. Pelo menos a parte que pertence a ela. Desfrute do perfume inebriante do jardim florido que agrada aos olhos de quem o vê. Certas coisas não acontecem como gostaríamos de ver acontecer. Mas são muito mais agradáveis de serem vistas do que imaginávamos. Vou tentar entender um pouco as coisas do seu ponto de vista e talvez eu consiga entendê-lo. Até agora, quanto mais o conheço, menos sei como é realmente. Não sei se é um anjo que veio nos socorrer ou um demônio que veio mostrar nossas fraquezas humanas. Sou igual ao Senhor. Sou apenas um ser cheio de dúvidas e nada mais. Eu me despedi deles e fui dar um pouco de atenção aos meus negócios. Pois já fazia alguns dias que iam os abandonar à deriva. Após minha saída, eles continuaram abraçados por um longo tempo. Não trocaram palavras que eram desnecessárias. Nada foi falado para que mentiras não fossem ditas. Mas os dias se passaram e em todos eles eu vi Carla com o lenço verde quando passava diante da loja. Nunca deixei de parar. Em todos os dias eu recebi um sorriso na chegada e outro na partida. Carla deixou de ser a mulher mordaz e irônica e sofreu uma grande transformação interior. Os olhos perderam o ar triste e as faces do seu belo rosto tornaram-se rosadas. Adquiriu a alegria da vida e transmitia essa alegria a quem estivesse por perto. Nunca mais o Senhor de Ambrosio falou sobre o assunto. Mas eu percebi uma mudança no seu semblante durante as reuniões semanais na sede dos Templários de Milão. Sorria com mais facilidade e tornou-se mais permeável as minhas palavras de amor à vida. Alegria e solidão. Janeiro já havia passado e fevereiro avançava rapidamente. Carla voltou com todo o seu exército louro e passou com ele ao largo de Milão. Acampou nos arredores da cidade. Num campo de minha propriedade. Ali todos os soldados foram alimentados e bem vestidos. Ainda receberam uma quantidade de peças de ouro cada um. O preço cobrado dos barões era alto demais. Por que cobrou tanto assim, Carla? Bem, meu Senhor, eu os recebi para discutirmos as condições para que o cerco fosse levantado. Como alegavam não ter mais dinheiro, eu mandei que um deles fosse degolado na frente dos outros e disse-lhes. São seus pescoços que estão em jogo. Senhores, se o que me trouxerem não me agradar, invado a cidade e tomo tudo o que nela existir. Agora voltem às suas mansões e paguem o que vale suas vidas. No outro dia, voltaram com tudo isso que está vendo à sua frente. Vejo que você tem uma diplomacia muito envolvente, Carla. Não imaginava que os canalhas tivessem tanto dinheiro. Nem eu, se não teria pedido mais. Mas restituíram todas as terras do seu tio e o indenizaram também. Não irão hostilizá-lo mais e até o convidaram para participar do conselho da cidade. Por que tanta generosidade da parte deles? Primeiro porque eu disse que voltaria com um exército muito maior caso voltassem às hostilidades. Segundo, porque receberam a triste notícia de que o castelo Juliano havia mudado de nome e chamava-se Masile Neri. Acho que pensaram que o Neri era seu tio Pietro. Como quem lhes fornecia soldados foi decapitado. E comigo às portas da cidade. Acharam melhor colocar um Neri dentro dela para sobreviverem. Espero que tenha ficado satisfeito com o resultado da expedição punitiva. Muito, Carla. Vou tirar a quantidade empregada e o resto dividiremos meio a meio. E muito dinheiro. Meu senhor, você tem nas mãos alguns milhares de homens. Provou que sabe controlá-los. Então, ajude tanto ao príncipe alemão que os forneceu como a si próprio. Há uma região muito fértil mais ao norte daqui. Em três dias de marcha forçada, você alcança. Temos homens nossos por lá há algum tempo tentando explorá-la. Mas não são suficientes. Conduz-os até lá e estabeleça-se. Formando o seu próprio feldo. Logo o chamarão de Barão Carlo. Como vou conseguir tal título? Tio Beninio otorgará a você assim que se estabelecer nas terras. Você tem um potencial muito grande e não deve deixá-lo oculto sob a capa de um cavaleiro. Coloque tudo que há em sua mente neste seu feldo e logo será chamado a integrar a liga germânica do Sacro Império. Posso conservar o estandarte que idealizei para seu exército. Meu senhor, eu gostei dele. Carlo. Mas penso em outro para mim. Posso sugerir um? Como seria ele? Carlo apanhou dele e o trouxe até mim. Só acrescente uma espada embaixo das garras do falcão. Qual o simbolismo que lhe assume? Simboliza a minha espada depositada aos seus pés. Confiou a mim uma fortuna e uma missão importante. Foi um gesto corajoso. Digno de um templário. Assim posso retribuir a confiança em mim depositada pelo meu senhor. E todos saberão que aos pés do príncipe Neri está depositada a espada do Barão Carlo. Não sou príncipe, meu amigo. Tampouco eu sou barão. Mas isso é o que menos me preocupa. Se me otorga o título de barão com tanta facilidade. O mínimo que posso fazer em retribuição é titular-lhe o príncipe. E este título não precisa do auxílio do seu tio para conseguir. É seu por direito e astúcia. Está certo. Mas que só nós dois saibamos disso por enquanto. Vou partir agora. Meu senhor. Logo receberá notícias minhas. E você de mim. Meu amigo. Bem, abraçamos-nos fortemente. Seu exército levantou o acampamento ao amanhecer. Eu o abasteci para uma boa temporada e já tinha o primeiro feldo totalmente leal a mim. Tive muito trabalho para guardar a fortuna deixada por ele após a divisão do resgate pago por Bolonha. A antecâmara do tesouro de tio Beninia sendo tomada pouco a pouco com o retomo dos investimentos feitos. Dois dias depois, foi a vez de Masile retornar de sua expedição vitoriosa ao sul. Trouxe mais uma quantia razoável que conseguira saquear. Ficou bravo quando viu tudo amontoado na biblioteca. Eu o envio a você pensando que estaria mais seguro e olho só onde você deixa. Mas estava bem guardado aqui. Ninguém iria imaginar que eu o colocaria nesta biblioteca. Não tem um lugar mais seguro. Só se levasse ao meu quarto. Mas não quis chamar ninguém para ajudar-me porque isso iria despertar a curiosidade. Separe sua parte. Tio Masile. Já tirou suas 50 mil peças da sorte. Já. Quer que eu guarde no castelo a sua parte. Lá estará bem segura. Estava segura no de Juliano. Então onde é mais seguro guardá-la. Espalhando-a à sua volta. Invista sua fortuna e aí sim a terá bem segura. Já que ela só se multiplicará. Vou me aconselhar com você. Cironeri. Talvez eu não precise mais pedir-lhe auxílio numa próxima expedição. Aceita o cargo não remunerado de meu conselheiro. Com livre acesso ao castelo. Mais uma chave extra dos aposentos de uma viúva solitária. Seria esta a que. Ele deu uma de suas gargalhadas e pôs-se a separar sua parte no saque conseguido em sua expedição. Perguntou-me se não iria conferir a minha parte. Após dizer-lhe que confiava em sua boa avaliação. Apanhou um colar de pedras preciosas muito bonito e o entregou em minhas mãos. Para que isso, tio, vale uma fortuna. Como não podemos parti-lo ao meio se não perder a parte do valor. Quero que o guarde como um presente meu. Obrigado pela generosidade, tio Masili. Acompanha-me até o castelo. É uma boa ideia. Já faz alguns dias que não vou lá para visitar Rosa. Carregamos os baús até uma carruagem e ele me perguntou. Vai partir e deixar tudo aquilo na biblioteca? Eu passei a chave na porta. Você é um louco. Cironeri. Quem não é? Tio Masili. Bem, nós fomos para seu castelo e resolvi passar a noite lá. No jantar, ele perguntou à filha como havia passado o inverno rigoroso. Nunca passei um inferno tão bem aquecida como este papai. Não lhe disse que não era tão ruim assim ter nascido mulher? Por falar em nascer, tem alguém começando a crescer no meu ventre. Parece incrível, mas ele a mandou levantar-se e passou a mão na barriga dela comentando a seguir. Até que enfim vou poder ficar tranquilo quanto à minha descendência. Isso merece um brinde. Se for um menino, dou-lhe como presente minha parte no castelo Masili. Neri. Eu dou a minha. Tio. Mas não vou me casar com Rosa e isso já foi decidido por nós dois. Nem quero isso. Cironeri. Os bastardos e os rejeitados de Giovanni Nineri têm mais sorte do que os outros descendentes dele. Imagina só como não terá tão grande sorte o neto de um filho bastardo e de um neto rejeitado do velho maldito. Será o maior de todos. Ele tem uma sorte imensa mesmo antes de nascer. Pois já ganhou um castela de presente. Com certeza irá se orgulhar de ser um bastardo também. E ainda rirá dos seus filhos legítimos. Assim como eu faço com os legítimos de Giovanni Nineri. O senhor tem um humor negro e sarcástico. Tio. É assim que me vingo do velho. Faça como eu e não terá motivos para se lamentar. Muito pelo contrário. Irá se orgulhar por ter ficado de fora do ninho de cobras boa parte de sua vida. Assim conseguiu ser como é. Eu me orgulho de ter um sobrinho como você e vou me orgulhar do seu filho. Aqui ele será tratado como merece ser tratado. Como um príncipe e não como um miserável bastardo ou um rejeitado. Bem. Eu tirei o lindo colar do bolso da capa negra e mandei Rosa fechar os olhos. Após colocá-lo no seu pescoço. Ela os abriu. Deu um grito de alegria e um abraço. Onde conseguiu tão belo presente? Ciro. E um segredo que só eu e seu pai conhecemos. Pergunte a ele. Onde Ciro conseguiu? Papai. Contente-se com o presente e não com a origem. Pensei que Ciro iria dá-lo a prima Mariana. Eu sorri com suas palavras. Se eu fizesse isso com o lindo e valioso colar. Ele não me perdoaria nunca pela ofensa. Nós nos entendíamos sem precisarmos nos falar. Afinal. Quem ficaria feliz ao saber que o sobrinho rejeitado possuir a sua filha única. Dormira no seu leito e engravidar e ainda era tratado com honras. Se não meu tio bastardo. Nos anos que se seguiram. Não foram poucas as noites que passei no seu castelo. Fui tratado como se fosse um genro verdadeiro. Rosa ainda lhe deu mais dois netos que também vieram a ganhar ricos presentes por terem nascido bastardos. Todos foram criados com alegria sarcástica dele e orgulhavam-se de ser bastardos. Suas palavras foram proféticas e o primeiro tornou-se um poderoso príncipe. O segundo, um poderoso comerciante. E o terceiro repetiu a história de Tio Benini e só não se tornou papa porque não quis. Assim que ele falou de Mariana e o colar. Eu lhe perguntei. Não vai fazer as corridas este ano? Tio Mazili. Como não? Apenas as adiei temporariamente. Dentro de quinze dias serão realizadas. Enviei hoje mesmo emissários avisando sobre a data aos principados amigos. Na semana que vem. Todos estarão chegando a Milão. Vagã em ela novamente. Sobrinho. Vou tentar. Tio. Vou tentar. Bem. Passei a noite ali e voltei logo cedo à mansão de Tio Benini. Assim que cheguei, convidei o senhor Albert para treinarmos Corisco, pois logo haveria disputa no Alde Milão. Vamos ganhá-la novamente. Certamente, senhor Albert. A sorte caminha ao nosso lado. Treinamos Corisco e o deixamos mais preparado do que nunca para a vitória. Eu dividi o tempo entre os negócios. Os estudos. Carla e Rosa. Pouco escrevia. E recebi reclamações dos copistas. Onde está o livro que nos prometeu para o começo do ano? Logo chegará às suas mãos. Meus amigos. Está quase terminado. Estava. Um dia. Finalizando mais um livro. Quando alguém entrou no meu quarto. Posso entrar sem me fazer anunciar? Falou ela tapando meus olhos com as mãos. Dei um grito de alegria ao ouvir a voz. Mariana. Até que enfim vem me ver. Solte-me para que possa vê-la. Ela me soltou e virei-me para ela. Como está linda. Minha amada. Você também está muito bem. Como tem resistido as donzelas de Milão. Fico trancado no meu quarto desde cedo até a noite. Só saio quando elas já se recolheram. Assim não sou tentado. Vai ficar aí me olhando sem me dar nada em troca após tão longa viagem. Como não. Mas primeiro vou trancar esta porta. Bem. Trocamos beijos e abraços. Até que alguém bateu a porta. Era tio Benini. Ele também tinha vindo. Chega e nem me avisa de nada. Isso não é muito diplomático. Foi uma surpresa. Ciro. Vamos descer. Foram dias de alegria para mim e Mariana. Conquistei a Tríplice Cruz e apresentei com ela. Como estava sentada na tribuna entre tio Benini e tio Mazile. Vi o olhar de ciúmes de rosa. Penso que preferia ter ganho a Tríplice Cruz ao lindo colar de pedras preciosas. Pois não usou na recepção que ofereceu a Mariana no Castelo Mazile. Por mais que eu insistisse. Mariana não permitiu a quebra da última cláusula do compromisso selado. Nos dias em que esteve em Milão. Cavalgamos pelos campos ou ficamos sentados. Observando o horizonte. Tio Benini ia levá-la para Roma. Só voltaria no final do ano. Em dado momento. Quando paramos a beira de um lago. Ela me falou. Obrigada por ter nos enviado auxílio quando mais precisávamos. Ciro. Não o fiz antes por não saber da situação em que se encontravam. Papai também enviou agradecimentos. Eu não iria permitir que algo acontecesse a minha amada. Como posso agradecer tanta dedicação e proteção? Você sabe como. Só não o faz porque não quer. Querer eu quero. Só não ouso fazê-lo. Pois se o fizer não o deixo nunca mais. Então fique aqui para sempre. Prometi ao tio Benini que não interferiria na sua vida antes que ele consentisse. E vou cumprir minha palavra. Até agora os compromissos e promessas só tem nos separado. Não prometa mais nada a ninguém. Mariana. Prometo não fazer mais promessas. Mariana. Após uma recepção dada por tio Benini em sua mansão. Partiu com ele para Roma. Fiquei triste. Meu encanto partia com ela. Voltei à rotina esperando que o ano passasse logo. Os inimigos próximos logo voltaram a carga e sucumbiam seus ataques. Quem acabou conquistando, neste ano, o seu pedaço no meu campo foi Helena. Resistia suas investidas até o dia em que ela, estando sozinha em sua casa, veio até a biblioteca e convenceu-me a lhe dar um pouco de amor, dizendo. Ela é muito linda, Ciro. Mas não pode tocá-la. Então não é justo eu fazer isso com você, Helena. Por que me deixa sofrer tanto assim? Não percebe que não quero tomar o lugar dela e sim apenas conseguir um pouco de amor? Será só prazer o que poderei lhe oferecer. Se Rosa e Carla estão muitos felizes com o prazer. Por que eu tenho de ser infeliz com o meu amor? Não quero causar um dano irreparável a você. Elas já eram mulheres com certa idade e não pensavam mais em se casar. É diferente do seu caso e tenho consciência disso. Será que terei de esperar envelhecer? Quem sabe. Aí você me queira também. Ao agir e pensar desta forma, você me toma culpado por sua tristeza e infelicidade. Se um dia eu não resistir a tanto desprezo e me matar, vou odiá-lo por toda a eternidade. Cironeri, você não faria isso. Espere o tempo e verá se sou capaz ou não. Bem, eu não esperei o tempo para ver e atendi ao seu apelo. Chegou o fim de ano e novamente Mariana não veio. Só quando o tio Benini voltou no meio do ano seguinte, pude vê-la. Ao levá-lo ao porão oculto, embaixo da biblioteca, ele se admirou com o que viu. Tem aí muito mais do que do outro lado da parede. Como conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? Negócios. Tio. Tenho representantes em todo o sacro império. E até na França e na Península Ibérica. Quanto mais eu conheço, menos eu o reconheço. Você me surpreende a cada vez que o vejo. Quando vou poder me casar com Mariana? Tio Benini. Para que apressa? Se ainda falta muito para se formar. Ora, tio Benini, eu já sou um homem e posso muito bem guiar minha vida com o que sei. Além do mais, já estou com quase 18 anos. Ainda é muito moço para se casar, Ciro. Pelo que sei, mulheres não têm sido problema para você. Como pode dizer isto, tio? Eu amo Mariana. O senhor sabe disso. Pensa que não sei de nada, não é mesmo? Quer que eu cite os seus nomes ou dos filhos de uma delas? Eu já não ficava vermelho de vergonha há muito tempo. Mas meu rosto voltou a queimar com suas palavras duras. Pedi licença e retirei-me para o meu quarto. Daquele dia em diante, evitei tocar no assunto com o tio Benini. Evitei mesmo falar com ele. Logo ele partiu de volta a Roma e levou Mariana consigo. Eu fiquei mais uma vez triste. Lentamente fui me afastando de Rosa, Cali e Helena. Ao auxiliar um amigo em guerra com seus vizinhos, desviei o senhor Albert para longe de mim. Os interesses em jogo eram altos demais, e ele foi com a família para lá só para cuidar deles. Eu já era o homem mais rico de toda a Itália e vários e poderosos principados estavam com suas espadas depositadas aos meus pés. Os estudos não paravam nunca. A cada ano, tio Benini enviava-me novos mestres. Passou um ano e meio sem me visitar e manteve Mariana junto de sem Roma. A vida começou a ficar aborrecida e eu já não suportava mais os estudos. Também parei de enviar meus escritos aos copistas. Pouco a pouco, a solidão da mansão Benini passou a fazer parte de minha vida. Surgia notícias de que o Papa estava organizando uma nova cruzada para libertar a Terra Santa do domínio islâmico. Eu, que pouca atenção dava o assunto, e isto depois de ter organizado a maioria dos núcleos sob domínio econômico dos Templários, mantive-me a parte de toda a movimentação. O porão da biblioteca estava atolhado de baús de moedas de ouro e outras riquezas. Resolvi um dia limpá-lo um pouco. Ao pegar a bolsa de tio Benini nas mãos, tive muita curiosidade de descobrir o que continha. Não tive coragem de abri-la, já que havia feito um juramento de só ver esses papéis após a morte dele. Então empilhei tudo o que havia ali e passei boa parte dos baús para o interior da câmara. Quando já não coube mais, eu a fechei e comecei a empilhar os livros na frente dela. Um dos livros chamou minha atenção. Folhei-o e vi que estava escrito em grego. Comecei a ler e gostei dos escritos de um filósofo grego. Daquele dia em diante, passei a maior parte do tempo livre lendo os livros proibidos pelos tribunais eclesiásticos que tio Benini guardara tão bem. Poucas vezes eu ia ao castelo Masírio ou à loja do senhor de Ambrósio. Cironeri saía pouco a pouco de cena e refugiava-se na mansão. Só quando o senhor Albert vinha com a família me visitar, a mansão animava-se um pouco mais. Mas logo que partia, tudo voltava à solidão. Eu já não participava das corridas do ano de 1146. Ao senhor Albert eu ordenei que parasse de enviar os ganhos para Milão e os guardasse consigo. Se eu viesse a precisar deles, avisaria. Helena ainda veio duas vezes me visitar e ficou quase um mês cada uma das vezes. Aos três filhos de Rosa eu outorguei grandes poças de terras e isolei-me por completo. Vários homens de total confiança foram tomando conta dos negócios e eu pouco fazia além de dedicar três dias por semana aos mestres enviados por tio Benini. No meu interior, começava a formar-se uma personalidade totalmente contemplativa, fruto dos mestres gregos e de minha solidão. O final do ano se aproximava e nenhuma correspondência de tio Benini chegou. Tio Mazili, notando minha apatia, convidou-me a passar o Natal com ele. Agradeci, mas recusei o convite. Carla, que vinha aos domingos me visitar, também tentou me levar para sua casa. Por que não vai passar o Natal conosco, Ciro? Quero ficar só este ano, Carla. Já estou cansado de passá-lo na casa dos outros e decidi ficar aqui este ano. Mas nem Mariana nem seu tio ouvirão passá-lo com você. Quem sabe poderia me fazer um favor? Qual? Estou cansado de receber a visita dos representantes e procuradores. Gostaria de recebê-los por mim? Você conhece a todos e também aos negócios. Mas não saberei como aplicar os seus ganhos. Ciro, vá aguardando na sua casa. Quando finalmente tio Benini me libertar, volto à vida. Falta muito ainda? Não sei, Carla. Mas já estou cansado de tudo isso. Começará a cuidar dos negócios para mim? Até onde me for possível? Sim. Por que até onde lhe for possível? Estou grávida. Já não posso ocultar mais. Por que não me falou antes? Não quis incomodá-lo com um problema só meu. Só seu? Não. É de minha responsabilidade também. Afinal eu sou o pai. Lembra-se do nosso trato. Eu cuido disso sozinho. Como vai fazer com seus pais? Já falei com eles e disseram que já que o dono não liga muito para o jardim, eles cuidarão do fruto para que não amadureça e caia no chão. Acho que torciam para que isso acontecesse. Mamãe chegou a chorar de alegria. Fico feliz com isso, Carla. Eu sempre temei que se um dia isso acontecesse, você fosse incompreendida. Vamos até minha casa. Eles sabem de tudo e o melhor é dar-lhes um pouco de alegria. Não acha? Está bem. Antes vou apanhar uns documentos que ficarão com você. Por quê? Cuidará dos negócios de agora em diante. Chega de ficar vendendo tecidos. Isso apoupará dos olhos indiscretos dos curiosos. Onde vou guardar os seus ganhos? No futuro quarto de nosso filho. Assim, ele nascerá rico e não precisará pensar em como ganhar a vida. Você está muito melancólico, Cironeri. Eu nunca o vi assim antes. Esta mansão solitária está lhe fazendo muito mal. Nem os seus filhos têm vindo visitar você. Isso não se faz. São os filhos de Rosa Masili e não de Cironeri. Não tenho o menor direito sobre eles. Para os meninos, eu não existo ou pouco importo. Apanhei uma bolsa cheia de documentos e mais alguns papéis e fui com Carla para sua casa. Ao chegarmos, eu não sabia o que dizer. O senhor de Ambrosio cumprimentou-me feliz e chamou-me para ir até a sua biblioteca. Após entrarmos, ele trancou a porta e serviu-me um caneco de vinho. Sentamos-nos e ele me perguntou. O que são estes papéis? São documentos em que passo para Carla os direitos sobre muitos dos meus negócios. A minha parte é na sua estamparia e também os direitos sobre minha estamparia. Tem muito mais aqui nesta bolsa. Ela irá cuidar dos negócios para mim. Mas, na verdade, será para os gêmeos que estará cuidando. Que gêmeos! Os que ela vai dar à luz dentro de seis meses. Como sabe que são gêmeos e que será daqui a seis meses? Quer que eu minta? Senhor de Ambrosio, não. Sabe que não aprovo isto. Então, ajude-a. Serão os espíritos dos seus filhos mortos há dezesseis anos que renascerão como seus netos. Como sabe disso também? Não me pergunte como sei. Não vou responder a isso também. Apenas acolha-os bem, pois já foram seus um dia e agora voltou ao seu lar sob o amparo maternal de Carla. Você está muito estranho, Sironeri. O que há com você? Estou começando a pagar o preço, senhor de Ambrosio. O meu cobrador já está somando as faturas. Logo ele baterá a minha porta. Portanto, esqueça um pouco sua estamparia e cuide do que há nesta pasta, pois é algo muito maior do que ela. Por que você não continua a cuidar deles? Quero estar livre para quando a cobrança chegar. Pode estar enganado, Sironeri. Ninguém conhece seu futuro. Eu não sei o meu futuro, mas precinto negro demais e não vou deixar alguém tão maravilhosa como Carla desamparada. Muito menos os dois filhos que virão. Mas não diga nada a ela e auxilia. Está bem, Sironeri. Apesar de não entender e de não ouvir de você uma explicação plausível para tal atitude. É hora de pagar o preço, senhor de Ambrosio. Mas como o meu semeador queria que eu semeasse a vida, Carla pagará a parte dele. Os gêmeos a deixarão tão encantada que, aí sim, o jardim exalará o perfume mais inebriante que já aspirou. Os frutos que colherá nele já foram seus frutos um dia. Agora, vou embora para casa. Fique conosco para o jantar. Não posso ficar mais. Logo não conterei minha dor e ela está aumentada de intensidade a cada instante que passa. Volto durante a semana. Despedi-me deles e montei rápido em Corisco, chicoteando com fúria e fazendo voar para fora da cidade. Não fui à mansão. Cavalguei como um louco sem rumo e só parei quando estava num lugar totalmente ermo. Deixei-o pastar na relva já meio ressequida e comecei a chorar. Tinha de limpar meu peito da dor que estava sentindo e que deixava meu coração negro como o breu. Fiquei ali até a noite. Depois montei novamente e voltei para casa. Mas sem pressa. A estrela de cironeria pagava-se um pouco mais a cada dia. Passei uma noite horrível e só adormeci ao amanhecer. Quando acordei, já me sentia melhor. Comi alguma coisa e ordenei que preparassem o meu cavalo. Eu iria a Bolonha sem a permissão de tio Benini. Ou eu via Mariana ou enlouqueceria. Apanhei uma bolsa repleta de moedas de ouro e, acompanhado de vários cavaleiros, parti. Deixando um deles instruído de encaminhar os comerciantes e representantes para o senhor de Ambrósio e sua filha Carla. Os que cuidavam dos meus negócios foram instruídos a tratar com Carla todos os negócios meus e de tio Benini. Eu deixei com ela uma procuração outorgando-lhe plenos direitos. Alguns dias depois, cheguei a Bolonha e meu ânimo começou a reaparecer. Eu, ao ver o castelo Neri, sorriu de alegria. Lá estava a minha amada e o motivo de minha alegria de viver. Apressei o galope de corisco e, quando cheguei ao topo da colina, filo empinar-se sob as patas traseiras e relinchar várias vezes. Então soltei as rédeas e ele lançou-se à frente, só parando diante do portal de acesso ao castelo. Assim que me identificaram, baixaram a ponte e entramos no castelo Neri. Tio Pietro veio correndo abraçar-me. Foi uma alegria muito grande revê-lo depois de tantos anos. Ciro, Ciro Neri, que prazer imenso em revê-lo. Também estou feliz. Tio Pietro, senti tanta saudade do Senhor e de todos, que não resisti e me decidi a vir. Mesmo não tendo ordem, se de tio Benini, mande seus cavaleiros conduzirem os cavalos até Estrebaria. Que prazer em revê-lo. Onde está Mariana? Tio Pietro, em Roma com Benini. Ela está sendo de suma importância para ele. Ciro, é a secretária pessoal dele e do próprio Papa. Aquilo lá anda mais perigoso do que um ninho de cobras e por não confiar em ninguém. Benini levou a consigo alguns anos atrás e não a devolveu mais. Sabia que ela controla toda a correspondência do Papa. Tio Benini não me contou nada quando esteve em Milão. Por que será que me ocultou isso? Medo de que alguém soubesse tentar se controlar sua correspondência. Então perdi a viagem. Tio Pietro, como perdeu a viagem? Se estou tão feliz em revê-lo. Você não está feliz por me rever depois de tantos anos? Não foi a isso que me referi, tio. E o senhor bem sabe. Eu sei. Cironeri não abandonou a velha e surrada capa negra, não é mesmo? Agora ela está bem ajustada no meu corpo e me cai muito bem. Fico até mais imponente com ela. Tio Pietro sorriu alegremente das minhas palavras. Como você cresceu? Só pelo rosto. A capa e o cavalo negro sei que é o mesmo. Vamos brindar a sua saúde e boa sorte. A sua também, tio Pietro. Bem, entramos e fizemos um brinde. E tio Pietro então me falou. Devo-lhe algo. Cironeri, a mim? O que me deve, tio Pietro? Minha vida e meu castelo. A chegada de sua ajuda em hora tão desfavorável salvou-me. Não o ajudei antes por não saber que estava em tão grandes apuros. Mas no final valeu pena. Tudo voltou com juros e pedidos de desculpas. Recuperei tudo que havia perdido e ainda recebo tributos de Bolonha. Nunca mais me pegarão enfraquecido ou de surpresa. Faz muito bem, tio. As coisas andam um tanto indefinidas com a rebeldia dos barões e principês ao comando do Papa. Isso é assim mesmo. Política e religião em Roma ou no restante do mundo é como areia movediça. Pensa-se que se está por cima. Mas logo se é tragado. Soube que você está muito bem. Economicamente falando. Não tenho do que me queixar. Tive muita sorte nos negócios. Até parte do castelo de Juliano já me pertenceu. Já pertenceu? Sim. Há pouco tempo vendi minha parte ao príncipe Masile. Não tive paciência de continuar com ele. Fez um péssimo negócio. Pois o castelo ainda é nossa melhor defesa. Tenho outros três que são meus. Nos quais eu ganho muito. Com o príncipe Masile eu tinha de dividir e nem sempre levava vantagem. Onde ficam eles? Dois ao norte. Um no reino dos francos. Tem realmente controle sobre eles? Absoluto. Os homens que os dirigem em meu nome são leais e enviam correspondência constantemente. Ótimo. Assim somos os castelões Neri. Estou ansioso para me casar com Mariana. Tio Pietro. Quando isso será possível? Creio que no próximo ano. Você já está um homem formado e ela está passando do tempo de casar. Vou escrever ao Benini pedindo para que a libere de suas funções junto a ele e ao Papa. Quando poderei saber de algo sólido. Assim que obtiver a resposta. Aviso-o. Vou dar a maior festa que a região já teve. Eu ajudo com o que precisar. Nada disso. Ciro. Devo-lhe minha vida. E esta é a melhor maneira de agradecer-lhe. Um dia este castelo será seu também. Só espero ter muitos netos para ocupá-lo. Nem tenha dúvidas de que os terá. Tio. Eu fiquei dois dias no castelo Neri e depois parti. Passei por Bolonha e fiz o acerto anual com os senhores Zago e Lídio. Após receber os meus ganhos. Parti. Mas houve um pequeno incidente que me aborreceu bastante. Por uma infeliz coincidência. Encontrei meu primo Mário e seu asqueroso amigo Gilberto Sarri. Assim que me viu. Saudou-me alto. E salve. Primo Ciro. Que surpresa vê-lo em Bolonha. Como vai? Primo Mário. Lembra-se de Gilberto Sarri. Primo Ciro. Sim. Gilberto Sarri então falou irônico. Vejo que já usa a espada na cintura. Ciro Neri. Sim. Eu a uso. Lembra-se do desafio que lhe lancei alguns anos atrás? Sim. Não costumo esquecer certas coisas. Está na hora de me dar a honra de batê-lo com a espada. Ciro Neri. Não tenho tempo para essas bobagens. Gilberto Sarri. Não pauto minha vida pelos mudos dos outros e sim pelos meus. Está com medo de sair de Bolonha carregado pelos pés? Eu não temo a morte. Mas quero evitar a sua. Não estou com vontade de matar ninguém. Um covarde sempre tem uma desculpa pronta para fugir com dignidade diante do desafio. Retire o que disse. Gilberto. Ou terei que me bater com você. Não retiro uma palavra sequer. Ou combate ou vá embora de Bolonha e não volte mais. Nesta cidade não há lugar para covardes. Lentamente desci do cavalo e fui até ele. Dei-lhe um tapa com toda a força e gritei-lhe. Retire-o morrerá como um cão vádio e raivoso. Um dos cavaleiros veio rápido até mim e falou. Meu senhor, deixe este ver-me comigo. Não quero que manche a sua espada com o sangue deste canalha. Degolo em dois golpes. Este aí é um cão maldito que tem de morrer para se convencer de que não passa de um cão faminto à procura de algo para se divertir. Acabou-se o tempo de vida para ele. Vou degolá-lo com um golpe só. Não faça isso, meu senhor. Quando ficou nervoso deste jeito, eu quase perdi a vida. Olhe o meu braço e o seu. Não repita aquilo. Peço-lhe, pelo amor que tem a Deus. Deus irá me agradecer por limpar a terra de um canalha igual a este. Afaste-se, cavaleiro. Eu puxei a longa espada cruzada e gritei com ódio e o sangue a injetar-me os olhos. Puxe sua espada, cão vádio feito homem. Vamos, ou o mato assim mesmo. Ele puxou sua espada e só teve tempo de se defender, pois o primeiro golpe ia partil ao meio. Não teve tempo de atacar e mal podia defender-se. Num golpe com toda a minha força, sua espada partiu-se ao meio. Quando levantei a mão armada para degolá-lo, braços fortes me impediram de fazê-lo. O maldito cão vádio estava branco como gesso. Soltem-me que vou matá-lo como se fosse um cão. Soltem-me. Eu lhes ordeno. Então, um dos cavaleiros gritou para ele. Ajoelhe-se e ver-me e peça desculpas ao meu senhor. Como ele ficou paralisado. O cavaleiro tornou a gritar. Ajoelhe-se e peça perdão para que poupe sua vida. Se não eu mesmo o decapito só para não deixar o meu senhor sujar sua lâmina com o sangue de um maricão. Vamos covarde. Ajoelhe-se. Ele ajoelhou-se e começou a babuciar. Perdoe-me por tê-lo ofendido. Cironeri. Peça que poupe sua vida de cão vádio. Se eu ver-me imundo. Por favor. Poupe minha vida de cão imundo. Cironeri. Então o cavaleiro falou comigo. Poupe-o, meu senhor. Ele não vale o trabalho que terá ao limpar a lâmina de sua espada. Lembre-se do que prometeu ao senhor Albert naquele dia fatídico. Está bem. Cavaleiro. Pode soltar-me que não vou matá-lo. Ele me soltou e então eu falei a Gilberto Sarri. Olha a sua volta. Covarde maldito. Olhe no rosto dos que você vive intimidando. Estão todos chamando de covarde por ter pedido perdão e implorado por sua vida. Sem bolonha não há lugar para covardes. Então saia correndo e não volte nunca mais esta cidade. E quando me vir novamente, saia de minha frente e vire o rosto para o outro lado. Se não eu o mato. Agora corra. Covarde. Vamos. Cão fadiu. Corra. Se não me arrependo e o mato agora mesmo. Corra covarde. Gritei com ódio. Ele saiu em desabalada carreira e nem olhou para trás. Então me virei para meu primo Mário e disse-lhe. Continua a trair tio Pietro. Primo Mário. Como ousa lançar tal calúnia? Primo Ciro. Não é calúnia. Juliano confessou. Antes de ser degolado. Que era você quem lhe fornecia informações sobre os planos de tio Pietro. Qualquer dia desses. Eu conto a ele quem era o informante que quase o arruinou. Mas só vou fazer isso no dia em que você estiver no castelo. Pois quero assistir a sua morte pelas mãos que tem matado a sua fome. Vai agora consolar o seu marido. Cão maldito e traidor. Vamos. Saia da minha frente já. Ele saiu correndo e os cavaleiros caíram na risada. Já que lhe tomou um tremendo tombo logo adiante e caminhou um bom pedaço de gatinho. Só para se afastar dali o mais rápido possível. Montei no meu cavalo e parti a galope. Algo me dizia que eu devia matar os dois. Se não iria me arrepender. Se eu tivesse ouvido o que falaram ao se reencontrar. Eu os mataria com prazer. Gilberto. Temos de eliminar Cironeri. Minha vida e a sua correm perigo. Por que? Mário. Ele sabe que era eu quem fornecia as informações às tropas de Juliano. Se meu tio souber disso. Não só me matará como a você também. Pois nos ligará de imediato. Como ele soube disso? O maldito Juliano confessou antes de morrer. Nossa. Temos de arquitetar um bom plano. Vou pensar num que o tirará para sempre de nosso caminho. Eu vou saber com o tio Pietro o que ele veio fazer aqui e depois começaremos a agir. E eles começaram a tramar uma forma de me tirar do caminho deles. Traição em família. Cheguei a Milão e me recolhi à mansão Benini. O grande muro à volta já estava terminado. Era agora um lugar isolado da vista dos curiosos. Só saía para visitar Carly Rosa. Veio o mês de março de 1147. Recebi uma carta de tio Benini avisando-me que logo Mariana estaria em Bolonha. Mas que ele não podia deixar o seu cargo ao lado do Papa, que estava atuando junto ao imperador alemão para conseguir dar um empurrão definitivo no cruzado a que preparava. Dizia também que eu estava livre dos mestres, pois já não precisava mais de estudos. Aguardei o comunicado de tio Pietro. Logo que ele chegou, parti para Bolonha. Uma alegria imensa tomou conta de minha alma. Eu sorria como uma criança feliz. E parei em todas as igrejas no caminho a Bolonha dando óbulos e orando em agradecimento a Deus por ter terminado a cobrança do preço a ser pago. Ao chegar ao castelo Neri, Mariana recebeu-me com beijos e abraços. A felicidade havia tomado conta de nós. Cavalgávamos pelos campos como da primeira vez. No jantar, tio Pietro anunciou que o casamento seria para daí a um mês. No dia seguinte, nós o acompanhamos até a catedral de Bolonha e falamos com o velho bispo Mariano, marcando a data. Com tudo já acertado, eu não resistia ao tão desejado momento de tê-la nos meus braços e a convencia a passar a noite em meu quarto. Eu deixaria a porta só encostada e assim que todos dormissem, ela viria até mim. Ela veio e logo que entrou, tranquei a porta. Até que enfim, Mariana, como alimentei este desejo nos meus sonhos? Mal posso acreditar que seja verdade. Mas agora não é mais um sonho e sim a mais deliciosa verdade. Não consigo nem falar de tão emocionada que estou. Conduz a minha parte de agora, Ciro. Sou toda sua. Como você é linda, Mariana. Não há outra igual a você em todo o mundo. Nem outro igual a você existe. Como valeu esperar por esta noite, querido Ciro? Sou a mulher mais feliz do mundo. Passamos toda a noite acordados, entre beijos, abraços e outras carícias. Algo faltava nos meus relacionamentos anteriores. Com Mariana. Não só ela me amava, como eu também a amava. Era isso que eu tanto procurava e agora conseguia encontrar. Só ao amanhecer recolheu-se ao seu quarto. Dormi até umas oito horas e depois me levantei. Desci à sala de refeições e tomei meu desejum. Só bem mais tarde ela desceu com um leve sorriso nos lábios. Mais tarde saímos para cavalgar e fomos a um local bem longe e oculto, dando continuidade ao nosso primeiro contato mais íntimo. Só voltamos ao entardecer. À noite, repetimos tudo novamente. Fiquei uma semana. Uma semana de intenso amor com Mariana. Aqueles dias valeram por tudo que de ruim havia me acontecido. Quando parti, não a deixei com lágrimas nos olhos e sim com um sorriso nos lábios. Eu ia ao milão dar a notícia aos amigos. Mas as minhas costas começou a mais cruel e covarde das traições a que alguém pode ser submetido. E então? Mamãe. Ela passou todas as noites no quarto dele. Já não é mais a bela e pura Mariana. Mário. E hora de colocar os planos em ação. Vou com Gilberto até Monsenhor Sarri. Seu plano é magnífico. Mamãe. Logo Mariana se casará com você e o castelo será nosso. Demorou. Mas finalmente vamos conseguir. Tio Pietro pagará pelo que fez ao papai. Mais tarde, Gilberto conduzia Mário até seu tio. Tietio. Mário tem de lhe falar algo muito importante e confidencial. Do que se trata? Mário. Esta carta foi enviada por tio Benini ao tio Pietro. Leia-a. Por favor. Ele abriu e começou a ler. Caro irmão Pietro Neri. E com pesar que me chegou a notícia de que você vai quebrar o trato de não permitir que os irmãos Ciro e Mariana se casem. Por anos eu os tenho separado na esperança de que Ciro se casasse com a filha do príncipe Masile. Com quem tem três filhos. Por que você quebra o juramento de deixar cada um seguir o seu caminho? Por Deus. Não permita tal pecado diante de Deus. Você a recolheu dos braços de Angelina, nossa querida irmã rejeitada por papai só porque era paralitica de nascença, e jurou dar a ele uma vida de princesa. Eu imagino que você não se incomode com tal pecado por ter interesse na fortuna que deixarei a Ciro como herança após minha morte. Mas juro que deserto Ciro se tal enlace se consumar. Rogo a Deus que o ilumine e não permita tal coisa, por mais vantajoso que possa ser para você. Mas se ainda assim o fizer, eu, bispo da igreja romana, irei até o Papa e anularei tal casamento. E também o excomungarei por ofensas leis de Deus e da Santa Igreja, que proíbe tal incesto entre irmãos consanguíneos. As bispo Beninineri, seu irmão diante dos homens e de Deus. Meu Deus. Que horror Mário. Esta carta é falsa. Não é possível uma coisa dessas? Não é. Monsenhor Sarri. Eu tenho outras correspondências de tio Beninineri. Confira a assinatura e o seu celo. Ele comparou todas as cartas com aquela e confirmou. Realmente é a assinatura do bispo Beninineri. Mas o que posso fazer? Vá logo até Milão e impeça Ciro Neri de consumar esta união que será nada mais do que um incesto pecaminoso. Vou falar com Pietro Neri. Não adianta. Eu ouvi discutindo com minha tia e dizendo a ela para negar que Mariana e Ciro sejam irmãos. Pois se impedi-lo de vir a colocar as mãos na fortuna de tio Beninineri. Ele a matará. Foi ela quem me entregou esta carta e pediu que o senhor fosse falar com Ciro Neri para alertá-lo do incesto que irá cometer se casar com Mariana. Assim ele compreenderá porque tio Beninineri foi buscá-lo numa aldeia e o tomou seu legítimo herdeiro. Como o senhor é um templário. Ele o ouvirá. Ele também é um dos templários mais importantes de Milão. Eu sei disso. Mário. Eu assisti a sua iniciação. Pobre Ciro. Vai sofrer uma grande decepção. Nisto Gilberto entrou na conversa. Mário. Meu tio não pode fazer tal coisa. Por que não? Há pouco tempo eu cobrei um desafio com Ciro Neri e ele, após me vencer, prometeu-me matar caso me visse de novo. Não acreditará em meu tio. Cairá em pecado diante de Deus e perderá o direito sobre a herança do seu tio Beninineri. Ciro Neri derrotou-me por duas vezes e não gosta de mim. Não acreditará em meu tio. É uma pena, pois apesar de ter perdido duas vezes para ele, não gostaria de vê-lo em pecado diante de Deus e da Santa Igreja e depois, como castigo, na miséria. Seria até capaz de se matar. Mas se não impedirmos, Titi acabará denunciando tudo ao bispo Mariano e tio Pietro a matará. Além do escândalo que envolverá o nome de tio Beninineri e o lançará em desgraça diante do Papa. Ainda mais agora, que está cuidando das alianças com o imperador germânico, Titi, porque não conta tudo ao bispo Mariano e pede a ele que fale com Ciro Neri. Afinal, Ciro gosta muito dele e acreditará nas suas palavras. Talvez assim evite esta tragédia e a desgraça do bispo Beninineri, agora que é tão importante para a estabilidade da igreja. Você está certo. Somente o bispo Mariano poderá impedir tão grande tragédia. Vou falar com ele imediatamente. Monsenhor Sarri foi falar com o bispo Mariano. Este, após conferir a assinatura com outras que possuíam seu poder e ouvir toda a história, falou. Vou imediatamente falar com Ciro Neri. É uma pena que o bispo Beninineri esteja tão longe. Senão eu odiaria o casamento até ele chegar. Mais tarde, o bispo Mariano partiu para Milão. Mas alguém partiu na sua frente e, como ele, após alguns dias chegaria à mansão Beninini. Este alguém logo cedo me entregou uma carta dizendo mais ou menos a mesma coisa e ordenando que me unisse a cruzada que já estava há um mês em marcha. Deveria alcançá-la e integrar-me a ela com um nome falso e só voltar quando ela terminasse. Até lá, ele puniria Pietro Neri por ter permitido o casamento. O trato era ele amparar Mariana, minha irmã mais velha. E ele, Beninini, amparar seu discípulo herdeiro. Mas não permitir que ambos se casassem. Dizia mais que Mariana no princípio havia concordado em atrair-me. Por ser parecida com nossa mãe, certamente me impressionaria, mas que concordara em se manter afastada por tantos anos na esperança de que acabasse me casando com outra mulher. Mas que, se por medo de ficar de fora da herança, concordasse com o incesto, seria excomungada por ele próprio. E pedia que partisse o mais rápido possível. Esta era a ordem de meu tutor e tio, Bispo Beninini Neri. Após ler a carta, o mundo caiu-me sobre a cabeça. Este era o preço a que se referiu o tal homem da longa capa negra. Meu Deus, perdoe-me, pois pratiquei incesto com minha própria irmã. É por isso que ela se parecia tanto com mamãe. Perdoe-me, meu Deus, por ter feito tal coisa. Então é por isso que tio Beninini nos manteve separados esses anos todos. Este era o motivo. Chamei os cavaleiros e dei várias ordens a eles no sentido de que avisassem Carla, Rosa e o senhor Albert, para que cuidassem dos negócios até minha volta ou de tio Beninini. Também ordenei que mantivessem a guarda na mansão Beninini até lá. Carla pagá-lhes e o soldo até eu voltar. Mas acontecesse o que acontecesse. Não deveriam abandonar o posto. Assim que eles saíram, guardei no porão todo o dinheiro e ouro que havia na casa. Apanhei duas sacolas de moedas de ouro e já ia me pôr a caminho. Não em Corisco, mas num outro cavalo. Quando chegou o bispo Mariano, após ler a carta e reconhecer a assinatura e o selo de tio Beninini, ouvi toda a história que me falou o bispo. Concordei com a anulação do casamento e disse-lhe que ia partir para a terra santa a mando de tio Beninini, pois receberam uma carta ordenando-me isso. Guardei a carta trazida pelo bispo Mariano no meu quarto. Depois o tranquei. Dei ordens ao caseiro para cuidar de tudo até a volta de tio Beninini. Então, cavalguei para tentar alcançar o mais breve possível o imenso exército que marchava rumo à terra santa. Alguém me alcançou e perguntou. Para onde vai, nobre cavaleiro? Vou juntar-me ao exército que se dirija à terra santa. Posso ser seu escudeiro, nobre cavaleiro? Não gosto de falar. Se mantiver a boca calada, pode me acompanhar como escudeiro. Prometo que não o incomodarei, nobre cavaleiro. Cavalgamos, dia e noite. Só paramos para nos alimentar e deixar os cavalos descansarem. No caminho, comprei mais dois bons cavalos para cavalgarmos mais rapidamente. Assim que parti, duas correspondências em meu nome foram enviadas. Uma para tio Beninini dizendo que desistirei de me casar com Mariana. Pois Rosa Masilha ameaçara contar a ela que tínhamos três filhos. Então para evitar um escândalo e deixar Mariana livre para poder se casar, eu partira para bem longe e pedi a ele que fizesse dela a sua herdeira. A outra foi enviada a Mariana e dizia mais ou menos a mesma coisa. Não tinha o mesmo final, mas sim que me perdoasse por haver passado várias noites com ela. E que devia aconselhar-se com o primo Mário. Pois já haviam discutido isso assim que soube da ameaça de Rosa Masilha. A trama fora perfeita. Todos tinham uma versão mais ou menos convincente, dando veracidade aos fatos que os faziam tomar certas atitudes. O último a receber sua carta foi Pietro Neri e era datada e enviada já de muito longe do sacro império. O mensageiro não era italiano e foi o escudeiro quem a despachou por uma pupuda quantia e o direito de receber o dobro de Mário Neri. A quem deveria entregar a correspondência em Milão. Quinze dias depois, alcancei o exército de cruzados e me integrei a ele, com um nome falso. Todas as noites eu orava e pedia perdão a Deus pelo incesto cometido. Difícil era a noite em que eu não chorava de tristeza e remorso. Meu Deus, como é caro e dolorido o preço a pagar. Minha alma arderá para todos sempre no fogo do inferno. Por que não esperei-te eu, Benini? Por que tive de me precipitar? Assim foram passando os dias e aumentando minha dor, vergonha e remorso. Mas enquanto isso, tio Benini tinha uma reação ao receber a carta de Cironeri. Eu bem que tentei avisá-lo para não cometer essas loucuras. Agora terei de falar com Rosa Masile e ver o que consigo. Mas não vou me apressar. Ele merece um bom castigo por não ter me ouvido. Tio Pietro foi mais brutal. Por que não conversou comigo antes de tomar tal atitude? Eu falaria com meu meio irmão e tudo se resolveria com uma boa indenização, que o próprio Ciro daria de bom grado, já que dinheiro não lhe era problema. Quanto a Mariana, chorou como uma desesperada. E a mãe de Mário, que havia lhe entregue a correspondência, sugeriu. Agora só há uma saída. Mariana. Qual? Titia. Você tem de se casar rápido. Na certa está grávida e será um escândalo. Com quem vou me casar assim, tia? Vou falar com Mário e convencê-lo a desposá-la sob o juramento de não falar nada aos seus pais. Mas não há amor entre nós. Só vou arruinar a vida dele. Mário gosta de você como uma irmã e não vai permitir que, por causa de uma falha de ciruneri, você seja lançada aos lobos que adoram fuxicar com o nosso nome. Ele assumirá a paternidade do filho e assim tudo ficará oculto, tanto do povo, como de seus pais. Mas ele não merece isso, tia. Você sabe que Mário não é muito chegado a mulheres. Então até para ele será interessante. Assim ficará com sua moral protegida e você não será incomodada no seu leito, já que são como irmãos. Está certo, tia. Obrigada pela ajuda. Agora, deixe-me a sós. Preciso chorar mais um pouco. Chore. Mariana, você foi torpemente enganada por Ciro. E eu que o achava um rapaz tão sério e casto. Revelou-se um grato pelo amor recebido de você. E isso mesmo, tia. Mas choro por estar grávida de um canalha como ele. A criança não tem culpa, minha querida. Será um inocente em tudo isso. Vamos, não chore mais. Já chega o que chorou por ele. Limpe o rosto. Vamos falar com Mário e depois com seu pai. Está com toda razão. Chega de chorar e sofrer. Mariana falou com Mário e este, depois de se comover muito com a infelicidade dela, prometeu ajudá-la desde que o deixasse livre dos deveres conjugais de marido. Ela aceitou como uma graça sua generosidade e 15 dias depois já estavam casados. Numa cerimônia simples e sem festa alguma, eu havia sido eliminado de vez do caminho de Mário Neri e Gilberto Sarri. Minha jornada rumo à Terra Santa transcorria sem maiores incidentes. A única coisa que me incomodava era o tormento em minha consciência. Eu colocara na minha mente que só a oração diante do Santo Sepulcro purificaria minha alma pecadora. Mas o pior era o vazio que invadira meu ser. Já não havia amor, honra e razão para viver. Minha vida terminava aos 21 anos de idade. Sentia-me como um homem de 100 anos num corpo de dois. Chegamos a Bizâncio. O grosso dos peregrinos acabou ficando ali mesmo, pois não havia transporte marítimo para tantos homens. Consegui, a troco de algumas moedas, um lugar para mim e meu escudeiro. Mas ao chegarmos à Terra Santa, uma notícia abalou o moral do pequeno contingente de pessoas. O próprio soberano do reino de Jerusalém nos recebeu assim que desembarcamos e comunicou que, com tão reduzido número de soldados, não seria possível libertar a Terra Santa, pois os exércitos muçulmanos eram muito poderosos e haveria um massacre. A maioria retornou. Alguns, como eu, preferiram ficar e tentar a peregrinação até o Santo Sepulcro. Era algo muito arriscado, mas todos tinham um motivo especial a conduzi-los até onde jaziam os restos mortais do Cristo Jesus. Nós nos separamos e iniciamos a viagem. Eu ia acompanhado do meu escudeiro. Viajávamos à noite e passávamos o dia ocultos na casa de algum cristão. Ou escondidos. Certo dia, eu dormia numa casa quando alguns soldados muçulmanos invadiram e me fizeram prisioneiro. Meu escudeiro viu os homens tirarem minha capa negra da mochila e a espada cruzada. Então falou num árabe razoável. O anel também. Eu preciso do anel para provar ao seu pai que é dele tudo o que levo. O que é isto, seu cão maldito? Por que está me traindo? Por um bom resgate, meu amo. O sultão cobre um gordo resgate pela libertação dos que são príncipes e nobres. Eu já entreguei a ele vários nobres e você não será o último. Quem lhe disse que sou um nobre? Meu amigo de jogatina e farras, Gilberto Sarri. Você vai valer uma gorda recompensa. Siruneri. O bispo vai nos deixar ricos. Seu maldito verme. Ele irá mandá-lo ao tribunal eclesiástico. Vamos ver se ele paga ou não. Siruneri. Um dia um ato com minhas próprias mãos. Capítulo 21. O cavaleiro Kadoshi. Bem, fui levado para uma prisão em Jerusalém. Meus pertences ficaram com o traidor asqueroso. Um tormento infernal teve início para mim. A prisão era imunda. Não havia luz ou higiene de espécie alguma. O alimento era uma gosma pastosa que nem dava para saber do que era feita. Como eu estava lá há alguns dias e não tocava na comida, outros peregrinos a disputavam. Um senhor barbudo e já idoso aproximou-se de mim e falou. Coma, meu rapaz. Este é o melhor prato da cozinha árabe a que tem direito a um condenado. Não vou comer este lixo que chama de comida. Bom homem. Prefiro morrer. Não desdenho o dom da vida. Deus não a concedeu para que a lançasse por terra. Deve pensar, até o último momento, em manter-se vivo. Eu prefiro a morte. Talvez este seja realmente o fim que eu tanto tenho procurado. Seria um fim digno para um maldito cão esfomeado como eu. Você dá pouco valor à sua vida. Meu rapaz. Acredita que agindo assim estará agradando ao seu Deus? Deus não vai me salvar daqui. Bom homem. Já saí de minha terra condenado. Alimentei por algum tempo a esperança de me redimir do pecado cometido. Mas ele não aceitou meu pedido de perdão. Então é melhor a morte e a consciência cobrando-me dia e noite. O que lhe cobra a sua consciência? Rapaz. Para que falar de algo de que tanto me envergonho? Talvez eu possa entender como um jovem como você deseja com tanto ardor uma morte miserável. Vamos. Fale-me do seu remorso. Comecei a contar-lhes como tudo começou. Quando terminei. Ele ficou um bom tempo calado e pensativo. Mas em dado momento saiu do seu mutismo e falou. Macron se soubesse que ela era sua irmã. Mesmo a amando tanto. Teria feito isso? Não. Eu respeito as leis de Deus e de minha religião. Que condenam incesto. Está certo. A maioria das religiões condena tal tipo de relação. Mas. Diga-me com toda sinceridade. Se nunca viesse a saber que ela era sua irmã. Veria algo condenável no ato que realizaram? Não. Afinal eu iria me casar com ela daí algumas semanas. Então onde está o pecado? Eu não respeitei as ordens do meu tio e pratiquei o que me era proibido. Tanto por ele como pela minha religião. Isso dos jovens não respeitarem certas regras é típico da energia que toma conta deles quando se apaixonam. Mas se existem culpados em toda esta história. São aqueles que não contaram a verdade no princípio. Por que deixaram você acreditar por tantos anos que iriam se casar? Penso um pouco nisso, meu rapaz. Talvez encontre um motivo para não desdenhar com tanta facilidade sagrado o dom da vida. Pode ser que tenha razão, senhor. Mas para que viver a miséria e a imundícia que há nesta prisão? É só uma prova que o Criador está fazendo você passar. Como assim, bom homem? Você me parece tão sábio e no entanto é muito ignorante sobre as maneiras que Deus usa para nos testar, provar ou castigar. Vamos lá para o canto e falaremos um pouco sobre isso, meu rapaz. Agora põe o seu prato de comida. Primeiro vou falar-lhe sobre o santo que rege a sua religião para que o conheça como o homem que foi. E não como um Deus, como vocês o consideram. E o bom homem me falou do homem Jesus, o Cristo. Como ele sabia falar, e com que conhecimentos de causa o fazia. Passamos a noite toda conversando. Ou melhor, ele falava e eu ouvia. Quando ele se deu por satisfeito, perguntou. E agora, meu rapaz, no que mais deposita sua fé? É no homem Jesus ou na mensagem de que ele era portador e que, como um iluminado, tão bem difundiu, acabando por abalar as estruturas das antigas religiões. Na mensagem, bom homem, do jeito que tão bem colocou o cristianismo, todos nós podemos ser um Cristo. Basta cumprirmos a nossa pequena missão na Terra. Ótimo! Você já começa a entender o que estou tentando dizer sobre o dom da vida. O que mais pode deduzir do que já conhecia e do que falei? Que todos nós, um dia, temos de tomar nosso cálice de féu, bom homem. E um sábio não tem consciência disso, meu jovem. Assim como o cálice de féu do homem, Jesus foi seu martírio. O seu é o preço a ser pago por ter deixado de ser um homem humilde e acendido a riqueza de uma hora para a outra. Vamos dormir um pouco que estamos com sono. Mais tarde falaremos novamente. E será sobre os humildes e os poderosos. Quando serviram no dia seguinte a papagosmenta, eu a comi com certo nojo. Não dava para reconhecer o sabor do que era feito aquilo. O sábio Akin, este era o seu nome, começou a falar-me dos humildes e dos poderosos. Não foi no sentido que eu havia entendido e sim numa forma muito, mas muito mesmo, iniciática. Ele falou o restante do dia e grande parte da noite. Quando terminou suas explicações, eu já não era o mesmo Cironeri de dois dias atrás. Amanhã falarei a você dos sábios e dos tolos. E ele me falou tudo sobre os sábios e os tolos e, quando terminou, achei-me um tolo. Só por se reconhecer como um tolo, já está no caminho da sabedoria. Cironeri, amanhã falaremos do alto e do embaixo. E quando ele terminou de falar dessas coisas, eu me senti o mais feliz dos homens por conhecê-las. Amanhã falaremos da bondade e da maldade. E ele falou dessas coisas também. E eu, apesar de ser um homem bom para meus semelhantes, achei que faltava muito para poder me considerar um bom homem. Isso já é um passo no aperfeiçoamento interior. Cironeri, amanhã falaremos do dia e da noite. Ou do sol e da lua. E quando ele terminou sua fala, eu descobri que ainda caminhava na escuridão. E não na luz. Macron agora que sabe a diferença. Será muito fácil encontrar a verdadeira luz do sol. Cironeri, amanhã falaremos do homem e da mulher. Ou do positivo e do negativo. E quando o mestre Aquin terminou sua fala, senti-me o mais feliz dos homens. Porque em tudo eu descobri a dupla polaridade de Deus. Então amanhã falaremos do bem e do mal como princípios que caminham lado a lado no interior dos homens. E de como eles se desequilibram. Causando grandes tormentos à humanidade. E ele falou sobre esses dois princípios que todos nós temos desde a origem. Quando terminou, eu achei que minha alma imortal estava em desequilíbrio. Então amanhã falaremos sobre a alma imortal. Cironeri. Também falaremos das leis a que ela está sujeita. E ele falou sobre essas coisas também. E eu pude me situar num universo até então incompreensível para mim. Agora que você consegue se situar com solidez no caos. Tudo fica fácil e compreensível. Cironeri. E por isso amanhã falaremos da pobreza e da riqueza. E quando ele terminou sua fala, eu me considerei um homem muito, mas muito pobre mesmo. Pois tudo o que eu fiz era até então por meus semelhantes era porque tinha dinheiro e não porque o faria mesmo se não o tivesse. Macro então vou falar-lhe sobre a morte e a vida. E a vida após a morte. E a morte após a vida. E quando ele terminou de falar sobre isso, entendi o céu e o inferno. O bem e o mal. Deus e o demônio. Amanhã falaremos sobre a natureza humana e os humanos por natureza. E mestre Akin falou-me sobre a diferença nas duas colocações e como são tão importantes de se conhecer para nunca cometermos injustiças. Então amanhã falaremos sobre a justiça de Deus e o Deus da justiça. E quando o mestre Akin terminou, eu me senti o mais injusto dos humanos, por ter um dia julgado que Deus havia se esquecido de minha família. Agora que entendeu essas coisas. Amanhã falaremos das leis do universo e do universo das leis. E quando ele terminou, eu me senti totalmente ridículo por pensar, um dia, que eu possuía o direito de julgar um semelhante. Então falaremos amanhã de bondade, humildade e caridade. E compreenderá que fora disso não há lugar para Deus no coração dos homens. E quando ele terminou, eu chorei de emoção, pois agora eu sabia como habitar o centro do templo de quatro cantos que havia no interior do meu ser. Então, agora que já sabe como sentar no centro do seu templo interior e ouvir o canto dos quatro santos que habitam seus quatro cantos, falaremos sobre o norte, o sul, o leste e o oeste que equilibram o homem sentado no centro do seu templo interior. Refletidas eram todas distorcidas e por isso eu não as compreendia ou identificava. Então já é um cavaleiro santo, Sironeri. Nós o chamamos de cavaleiro kadoshi, o que na sua língua significa a mesma coisa. O senhor conhece muitas línguas. Mestre Akin? Sim. Escrevi no chão uma palavra que havia num dos livros que ganhei do senhor Zago e perguntei a ele que língua era aquela. Esta língua é iniciática. Sironeri. Ela já existiu, mas só foi conservada pelos sábios e por eles foi usada para não permitir que os tolos travestidos de sábios se passassem por tais. Eu ganhei uns livros de um templário que os adquiriam de um desconhecido. Ele me deu para que eu os traduzisse quando me fosse possível. Gostaria de aprendê-la. Sim. Vou ensiná-la. Mas prometa que só ensinará outro verdadeiro sábio. Eu prometo. Mestre Akin. Eu passei muitos meses estudando a tal língua. Escrevia no chão batido. E isso quando havia um pouco de iluminação. Falar. Eu falava e também compreendia. Mas o mais difícil era escrever. Aprendi o alfabeto e a formar sílabas, palavras e orações. Aprendi ainda a decifrar o seu duplo sentido e a codificá-la também. O tempo que levei não sei. Eu já falava dez línguas diferentes e ainda assim me foi difícil aprendê-la. Só quando eu provei de fato ao mestre Akin que a compreendia realmente. Ele se deu por satisfeito. Macron agora vou lhe ensinar as orações mais belas guardadas no tempo. Cironeri. E eu aprendi as orações mais bem guardadas pelos iniciados. Havia sete orações. Uma vida. Outra a morte. Outra ao tempo. Outra a luz. Outra ao meio. Outra ao fim. E a sétima era do caminho. Primeiro, decorei-as. Depois, decifrei-as. E depois as entendi. Então, de agora em diante fará sete orações assim que for iniciar o seu dia. Sentará no centro do seu templo interior e, após ouvir rapidamente os quatro cantos dos quatro santos que habitam os quatro cantos, iniciá-las a voltar do totalmente a cada coisa evocada em cada uma delas e assim será Senhor absoluto do seu templo interior, onde só você pode morar, junto com o Senhor Deus, absoluto, onipresente e onisciente em todo o universo, pois só assim você se integrará ao universo dele. A que ordem iniciática o Senhor pertence? Mestre Akin. Eu sou minha ordem iniciática. Siruneri. Assim como agora você também é a sua, onde quer que esteja, você se adaptará ao culto religioso praticado, pois agora sabe que todos são caminhos que conduzem o ser humano para mais perto de Deus. Agora que você já se assentou no centro do seu templo, não precisa procurar ordem alguma já que é em si mesmo uma ordem iniciática. Isso quer dizer que pode iniciar uma ordem ao seu modo de entender o que são as coisas divinas. Eu aprendi com o mestre que era uma ordem e sigo ao meu modo o que ele me ensinou, mas após me separar de sua tutela, passei a ser minha ordem, pois eu estou sentado no centro do meu templo e posso ouvir os quatro cantos que são entoados pelos habitantes dos quatro cantos do meu interior. Deus ilumina-o, e eu, com minha fé, animo-o. Muitos já entraram no meu templo interior e, após saírem, foram assentar-se no centro dos seus próprios templos interiores. Um dia desses acontecerá com você o que comigo aconteceu muitos anos atrás. Eu estudava, lia, ouvia e aprendia. Provei um pouco de tudo e tudo eu provei até chegar ao meu destino final. Quando cheguei diante do monte sagrado onde Moisés colheu as tábuas de leis, fiz minhas orações e ouvi a montanha da lei chamar-me Akin. Akin. Então, perguntei, quem é Akin? Tu és Akin, filho meu. Eu já te aguardava há muito tempo, porque só agora chegaste até mim. Só agora que eu soube onde encontrá-lo e como me portar diante de vós. O senhor de minha vida e luz de minha luz. Então, de agora em diante, antes de te dirigires a mim, dirije-te aos quatro santos que habitam os quatro cantos do teu templo interior, onde eu habito. Diz-lhe a eles o que Akin quer saber e te responderão. Não responderão ao teu nome profano. Mas Akin, o nome que eu te dei, jamais negarão informação alguma. Assim foi comigo, e assim será com você, Sironeri. Como sabe que assim será, mestre Akin. Porque assim que vi você entrar por esta porta, reconheci-o como mais um dos meus. Só tive de instruí-lo e agora. O resto é com você. A experiência que vivenciará será tão gratificante e tão pessoal que jamais algo semelhante ou tão grandioso lhe acontecerá. Será dessa experiência que se solidificará em seu ser imortal a chama divina que iluminará todo aquele que você vier a convidar para que entre no seu templo interior e saia dele já iluminado. Só dirá a eles o seu nome iniciático, pois só os seus compreenderão o real significado dele. Haverá dois nomes, um para o mundo e outro para os seus. Restará a você viver o nome de acordo com quem estiver à sua frente ou o que tiver de realizar. Está certo, mestre Akin. Mas onde está o lugar para onde devo me dirigir? Isso eu sei, mas não posso dizer. Você é mais um dos caminhos e terá de trilhar o seu livremente. Se eu disser para onde ele o conduzirá, logo irá direto até ele e não o trilharia como se o fizesse livremente. Agindo assim, deixaria de ver, ouvir e aprender muitas coisas, e olharia apenas o fim e não os meios. E às vezes os meios são tão importantes quanto os fins. Caminhe, e um dia encontrará o lugar onde ouvirá chamá-lo pelo nome com qual ele o nomeou. Mas como vou achar tal lugar, estando eu condenado a viver eternamente nesta prisão? Você já sabe que nada deste lado da vida é eterno e, como eu lhe disse, os meios são tão importantes quanto o fim. Observe-os, e um dia encontrará o fim de sua busca. Está certo, mestre Akin. Vou observar atentamente os meios. Ótimo. Sironeri. Será por meio deles que chegará ao seu fim. Há quanto tempo estou aqui? Mestre Akin. Não sei. Quer que eu descubra para você com os guardas? O senhor tem acesso a eles? Sim. Basta o chamar e logo fico sabendo o que quero. Mas como? Se é um prisioneiro como todos nós. Eu não estou preso por ser inimigo dos muçulmanos, e sim do sultão. Não entendi muito bem. Mestre Akin. Eu explico. Sironeri. O sultão pediu-me para torná-lo um sábio e um iluminado. Ensinei-lhe tudo o que você aprendeu comigo, com exceção da língua velada, que só é ensinada se alguém nos ordena que façamos, ou se o iniciado já conhece, mas não sabe decifrá-la. Pois bem, como ele não conseguiu se sentar no centro do seu templo interior e ouvir o canto dos quatro santos que habitam os seus quatro cantos, não pôde ir até o seu fim porque não conhecia os meios. Então me acusou de negar-lhe a parte mais importante de sua iniciação e resolveu me manter preso até que me decida revelar a chave de acesso ao centro do seu templo interior. Ele não sabe que o centro do seu templo interior está tomado pela ambição e pelo materialismo que ele alimenta no seu ser com muita intensidade. Que injustiça! Se me fosse possível eu o libertaria, e caso paguem o meu resgate, eu pagarei por sua libertação. Não posso me queixar. Já estou nesta prisão há muitos anos e consegui tornar muitos homens movidos por uma fé intensa em mestres da luz. Eles, ao saírem daqui, têm dado continuidade ao meu trabalho em benefício da sabedoria das coisas divinas. Esta prisão é um dos muitos meios que o Criador tem à disposição. E eu, seu servo humilde, tornei-me um caminho para muitos que aqui passaram e quase todos os que aqui se encontram. Ou não reparou que esta é uma cela silenciosa, onde ninguém tenta tomar o seu prato de comida. Só apanham o que foi recusado e nada mais. Eu já havia reparado como ficam atentos às suas palavras e à reverência com que o tratam. Então já sabe que quando nos tornamos um caminho, todos os lugares em que estivermos servirá para que muitos passem por nós. Esta é a vantagem de tomar-se um caminho. Ciro Neri, neste momento, um homem era conduzido sob protestos à nossa cela. Não pode fazer isso comigo, Sultão. Eu lhe dei muitos lucros até agora. Você já não me serve mais, Simval. Agora irá conhecer um pouco da minha hospitalidade. Ei, falso príncipe Neri. Olha aí o seu fiel escudeiro. Pode matá-lo com suas próprias mãos que me fará um favor. Este idiota já não me é útil. Eu não mato ninguém, Sultão. Então o que veio fazer nestas terras? Ele me disse que você era um rico príncipe e sobrinho do mais poderoso dos bispos em Roma. Realmente, mas não sou príncipe, pois nasci filho de simples aldeões. Vim junto com os cruzados em peregrinação ao santo sepulcro e não para matar os meus irmãos muçulmanos. E uma pena, decidi esvaziar um pouco esta prisão e vou mandar matar a maioria dos prisioneiros. E como a maioria é composta de cristãos, então você também morrerá. Sinto pelo Senhor, por sua amada esposa Fátima e pelo filho que tanto anseia a ter, mas que não conhecerá a luz. Terá de contentar-se em ver um estranho assumir o seu lugar após sua morte, e não um filho seu. Já que só tem tido filhas, o único varão que iria ter morrerá juntamente conosco. Como sabe que minha Fátima está há poucos dias do parto. Eu sei, e apenas isso posso lhe dizer, nobre Sultão. Mas eu posso salvar-lhe e a sua amada Fátima também. Exige um preço muito pequeno comparado à alegria que inundará o seu coração com o nascimento do filho tão esperado. Como pode saber que é um filho? Não só é um filho, como morrerá junto com a mãe. Mas eu, a um custo muito baixo, posso salvá-lo. Consulte os seus sábios e videntes e comprovará a veracidade do que digo. Eles não avisaram da morte do filho esperado por medo de sua ira diante da impotência deles em evitá-la. Vou ver se está dizendo a verdade. Peregrino cristão, se estiver mentindo, mando arrancar o seu couro com você ainda vivo. Eu aguardo paciente sua volta, nobre Sultão. Assim que ele saiu da prisão, mestre Aquin falou. Você é um ótimo observador dos meios, Cironeri. Orgulho-me de sua coragem. Mas diga-me, como soube de tudo isso e até do nome da esposa amada, de um homem que as tem as dezenas? Foi tudo inspirado. Mestre Aquin. É assim que eu escrevi meus poemas. Eu dava vazão ao que me vinha à mente. Já que ia morrer mesmo. Para que temer os riscos de salvar sua esposa e o filho. Porque salva a esposa e o filho do Sultão. Só assim ele terá o coração abrandado de sua ira por não ter um filho por mais que o deseje. Apesar de possuir tantas mulheres. Além do mais, a criança será um grande Sultão. Nobreza e justiça serão suas maiores qualidades. Além de muitas outras. Eu acredito nas suas palavras. Cironeri. Vamos aguardar o Sultão em preces. Já tarde da noite. Ele voltou apavorado até a nossa cela e chamou por mim. Assim que fui até a porta. Ele me perguntou. Como sabia que tudo isso ia me acontecer? Só posso dizer que eu sabia. Nobre Sultão. Então, você será poupado da morte. Se salvá-los. Eu não vou salvá-los somente a troco de minha vida. Mas também da vida dos presos que estão aqui. Ou será que a vida de sua esposa amada e do mais sábio dos Sultões que esta terra era ter não valem tão pouco? A vida deles vale toda a fortuna do mundo. Templário. Então vê como sou modesto no meu preço. Só quero a liberdade de uns pobres peregrinos. Acompanhe-me. Cironeri. Preciso do auxílio de mestre aqui. Só permitirei que ele me auxilie no parto. E sob suas vistas. Nenhum dos seus sábios o assistirá. Se não tiveram coragem de avisá-lo da morte deles e nem sabem como evitá-la. Então não merecem ver como o mais sábio dos Sultões de sua dinastia virá-los. É um justa castigo para eles. Assim será feito. Acompanhem-me até o local onde serão limpos da sujeira que os impregna. Nós fomos levados a uma área de banhos dos soldados. Após um longo tempo. Pudemos tomar um banho. Nós cheirávamos mal. Acho que pior do que porcos. Sobre nossa pele havia uma camada de sujeira que foi arrancada. Após muito esfregá-la com buchas. Depois do banho e do corte dos cabelos e barbas. Éramos homens totalmente diferentes. Esquálidos. Olhos encovados e brancos como cera. Vocês devem estar famintos, não? Só um pouco, nobre sultão. Ficaríamos satisfeitos com um bom prato de comida e um copo de água. Antes, venha dar uma olhada em minha amada, Fátima. Conduza-nos, senhor, disse eu. Ele nos levou até ela através do luxuoso palácio. Quando entramos nos aposentos reais, havia dezenas de mulheres. Todas ao redor de uma mulher que jamia muito. À sua volta, havia dois velhos sábios. Do rosto dela corriam lágrimas e seu corpo transpirava por todos os poros. Ao vê-la naquele estado, pedi ao sultão que ordenasse a saída de todos. Em instantes, o aposento estava vazio e me pus a fazer as orações de dona Tereza. Após tê-las feito com muita compenetração, apesar dos gemidos angustiantes da mulher, Eu, para espanto do sultão, levantei suas vestes até acima do ventre e massageei sua barriga. Com leves toques, coloquei o bebê na posição correta e, de imediato, cessaram as dores da pobre mulher. Ajudei a levantar-se e a caminhar um pouco pelo aposento. Depois mandei a sentar-se e lhe dei um pouco de água fresca. Após beber, perguntei, como se sente, senhora? Melhor, senhor, que ela o abençoe. Eu fiz uma reverência de agradecimento por suas palavras e lhe desejei as mesmas bênçãos. Acrescentando, pela vontade de Allah, terá um parto pouco dolorido, senhora. Será amanhã o entardecer. Agora que seu filho foi colocado na posição correta, só sentirás dores normais. Mas ainda terei de auxiliá-la. Ao amanhecer, as dores voltarão. Então é só me chamar que completo que iniciei há pouco. Agora procure repousar, pois está muito fraca. Ela se deitou e nós saímos do quarto, deixando-a aos cuidados de uma mulher que o sultão mandou chamar. Fomos conduzidos a um luxuoso aposento e pouco depois nos serviam uma refeição completa. Pouco comemos. Nossos estômagos não estavam acostumados com comidas mais sólidas que a papagosmenta servida na prisão. Porque comem tão pouco, sábios. Se saciarmos nossos olhos, iremos pagar um preço muito alto. Nobre sultão. Melhor comer um pouco agora, até nos acostumarmos novamente com uma alimentação mais forte. Agradeço o que fez por minha esposa Fátima. Templário. Ela foi quem aliviou as dores de sua amada esposa. Evitando que ela viesse a sofrer um colapso ainda esta noite. Se eu não tivesse aliviado as suas dores, ao amanhecer já não viveria mais. Poderíamos dormir um pouco agora. Nobre sultão. Amanhã será um longo dia e precisamos estar atentos a sua esposa. Acompanhem-me. O sultão levou-nos ao interior de um confortável aposento. Após sua saída, deitamos nas confortáveis camas. Mestre Aquin só disse uma palavra guisa de boa noite e logo dormíamos. Por volta das cinco horas, fomos acordados e levados às pressas até os aposentos da esposa do sultão. Ela estava roxa e gritava de dores. Não tive tempo de fazer as preces e já comecei a massagear todo o seu ventre. Com fortes toques dos meus dedos, o ventre descontraiu-se um pouco. Vou ficar ao lado dela de agora em diante. A longa espera começou. Sultão. Pode ir repousar. Se quiser. Pois os sinais já estão começando a aparecer. Como posso dormir vendo minha esposa sofrendo tanto? Se quiser ajudar, segure a mão dela e ponha-se em preces. Facilitará o trabalho. Pois ela estará segura ao seu lado. De tempo em tempo, eu massageava o ventre dela e auxiliava o bebê a se posicionar melhor. Por volta do meio-dia, rompeu-se a bolsa de água. Sorria aliviado. Pois agora era só uma questão de tempo. O sultão mordiscava os lábios. Aflito e mestre Aquino observava tudo atentamente. Seu olhar, quando cruzava com o meu, era de indagação silenciosa e, em silêncio, eu lhe respondia que estava tudo bem. Logo começaram as contrações que anunciavam o momento esperado. Com leve auxílio, o corpo começou a se mover e logo sua cabeça despontava. Facilitei-lhe a vinda à luz. Mas tive de agir rápido ao ver seu pescoço envolto pelo cordão umbilical. Foi algo que fiz sem saber como. Mas eu o fiz. Se o bebê saísse um pouco mais do ventre dela, sufocar-se-ia pela pressão do cordão. Num gesto desesperado, eu o cortei. Dando a mestre Aquin as pontas cortadas, puxei o bebê para fora rapidamente. Logo libertando os seus pulmões para que recebesse o ar que impediria a sua morte. Ele estava todo roxo e pouco a pouco foi clareando com a absorção de oxigênio. Então foi permitida a entrada de algumas mulheres que nos auxiliaram na limpeza do bebê. Após eu limpar o útero da esposa do sultão, lavaram-na com água morna. Trocaram as roupas da cama e a cobriram com um alvo lençol. Só após me assegurar de que ambos passavam bem, fiz as preces de agradecimento a Deus por ter agido por meu intermédio. Depois disso, falei ao sultão. Viu por que ambos morreriam? Nobre sultão, sim. Que Alá seja louvado por ter salvo o meu esperado filho. Sim, que seja sempre louvado. Com isso ele quis apenas dizer que não está satisfeito com sua conduta pouco nobre em relação aos peregrinos cristãos. Quando alguém vem guerrear, tem todo o direito de se defender, pois é a lei da guerra. Mas quando alguém vem apenas para louvar ao seu modo o seu Deus, merece todo o respeito, já que é um ser pacífico que apenas quer se colocar em comunhão com a divindade. Ouça o aviso que Alá lhe envia e grande será seu amado filho. Não mais impedirei os peregrinos cristãos de orarem diante do santo sepulcro. Será abençoado até pelo próprio Cristo Jesus, por permitir que aqueles que acreditam nas suas palavras de amor aos semelhantes ocultuem com respeito o que merece dos seus fiéis. Vou mandar libertar os prisioneiros cristãos como prometi. Não só os liberte como dê a eles condições de voltar aos seus lares. Quase todos estão como nós, famintos, doentes e escoálidos. Todos receberão ajuda como prova de minha generosidade. Acompanhem-me e verão que cumpro o comprometido. Logo estávamos na escura e fete da prisão. Um a um, os prisioneiros foram saindo das enormes celas. Todos choravam de alegria. Quando o meu infiel e falso escudeiro ia passando, o sultão gritou ao guarda. Este aí fica. Ele não é um peregrino e não está querendo colocar-se em comunhão com Deus. E sim consigo mesmo e com sua ambição. Foi ele quem me procurou e me propôs cobrar resgate dos cristãos. Morrerá ao amanhecer, sob o fio do machado do carrasco. Não deixe que ele me mate, siruneri, gritou um homem, pondo-se de joelhos. Eu nada posso fazer para impedi-lo. Escudeiro, o que ele prometeu, está cumprindo. E você não faz parte do nosso acordo. Salve-me e lhe revelarei um segredo muito importante. Siruneri, fale. Se me convencer da importância, intercederei a seu favor junto ao sultão. Eu falo. Eu falo. Então fale, escudeiro. Fui eu quem escreveu a você a carta que o mandava juntar-se aos exércitos que já haviam partido rumo à Terra Santa. Eu era o maior e mais hábio falsificador de assinaturas de Milão. E a um pedido de Gilberto Sarri, escrevi várias correspondências para induzir-o a vir para cá. Onde eu o entregaria ao sultão e extorquiríamos todo o dinheiro do seu tio. O bispo Bernini só conseguiu um resgate muito pequeno, pois ele alegou que não possuía dinheiro suficiente. Como eu disse que não podia garantir sua vida, disse-me que pouco se importava com ela, pois já o deserdara e não o tinha mais na conta de seu discípulo. Voltei uns tempos depois e aleguei que você havia sido morto, entregando a ele sua capa negra, pois eu a guardara comigo da primeira vez. Pedi-lhe algum dinheiro como recompensa por tê-lo enterrado num cemitério cristão. Nem isso me deu, alegando que você não agira como um cristão obediente. Então, voltei para cá e fui preso. Você forjou quantas cartas? Uma ao bispo, outra ao seu tio Pietro. Esta só foi enviada depois que me juntei a você e tinha certeza de que não mais voltaria. Outra a Mariana, contando sobre seus filhos com a Rosa Masile. Muito bem. E o que houve com Mariana? Casou-se com o seu primo Mário Neri. Ele também sabia sobre as cartas forjadas que revelavam que ambos eram irmãos. Está certo, escudeiro. Vou interceder a seu favor. Virei-me para o sultão e lhe pedi. Nobre sultão, este homem revelou-me algo importante. Peço-lhe que seja complacente com ele e o livre do machado do carrasco. Vou atender ao seu pedido. Templário. Quando o sultão falou isto, o homem jogou-se aos pés dele e o agradeceu como ouvido. Obrigado, generoso sultão. Não há por que me agradecer. Irá se arrepender de não ter sido morto. E, gritando para o guarda que afastara o homem de perto dele, ordenou. Tranquilo na cela onde estava o templário. Jogue a chave fora. Que ela prove pelo resto dos seus dias o pior dos pratos que a cozinha árabe tem a oferecer a um prisioneiro do sultão. O homem foi arrastado de volta à cela imunda e, aos gritos, implorava por clemência. Foram em vão seus lamentos. Pois o sultão virou-se e saiu amaldiçoando por ter lhe dado ouvidos. Quase perdeu o filho por isso. Também disse que ela não o perdoaria se deixasse livre um homem como aquele. Nós voltamos ao aposento de sua esposa e tivemos a gratificante alegria de vê-la sorridente com o filho no colo. Assim que nos viu, ela sorriu e falou que ela os abençoe e também os recompense pelo que fizeram por mim e meu filho. Alá já nos recompensou com seu sorriso de alegria por ter seu amado filho no colo. Nobre senhora, quanto às suas bênçãos, que recaíam sobre todos nós e aos seus filhos em todo o mundo. Não fala como os outros cristãos, sábio templário. Não sei como falam os outros, mas digo que o fim é o mesmo, tanto para o cristão como para o muçulmano. Se há diferenças, e elas existem, estão nos meios. Mas como eu aprendi um pouco com o mais sábio dos homens que já conheci, mais nada me convence de que exista uma religião melhor do que outra. O que existem são homens mais ou menos esclarecidos sobre elas. Quem foi esse homem? Sábio templário. Ele não foi. Nobre senhora. Ainda é o sábio Akin. O mesmo que participou comigo da vinda do seu amado filho à luz. Não sabia que ele era tão sábio assim. Eu o recomendaria, se me fosse permitido, como um instrutor de seu filho, quando esse tempo chegar. Se meu marido o aceitar, a mim agradará imensamente tê-lo como mestre do meu filho. Assim saberei que ele será o mais sábio dos homens do seu tempo. Eu sei que ele será. Nobre senhora. Eu vi isso com ele ainda em seu ventre. Mas agora deixo-a com ele e peço a sua licença para que eu possa me retirar. Aconselho-a a repousar também, pois sofreu um grande desgaste físico e agora precisa poupar-se um pouco. Obrigada, sábios amigos. Vou repousar logo mais. Nós saímos do aposento e voltamos ao nosso. Assim que ficamos a sós. Mestre Akin perguntou-me, por que sugeriu meu nome a senhora? Muito fácil de se entender. Mestre Akin. O senhor já cumpriu a grande missão de sua vida junto aos seus discípulos. Mas a mais luminosa parte de sua vida será o preparo do menino. Ele será muito poderoso e nada melhor do que o senhor como mestre a mudar-lhe o caráter. Só assim ele será justo, nobre, corajoso e intolerante. Você me ligou em definitivo ao destino dele com tal sugestão. Não posso aceitar tal coisa. Ouça-me bem. Mestre Akin. O senhor sofreu bastante na prisão. Seu corpo físico debilitou-se muito e já não é um jovem. Nada mais justo do que ser amparado com todo conforto até o fim de sua missão nesta terra. Além do mais, o bebê tornar-se-á, com sua ajuda ou sem ela, o maior líder desta região. Portanto, não permita que um fanático ignorante qualquer venha ocupar função tão importante nos primeiros anos da vida dele. O senhor sabe que depois que lança suas palavras na direção de alguém, outros não conseguirão persuadi-lo do contrário. Faça isso não mais por alguns homens bem intencionados, mas sim por alguém que dirigirá o destino de milhões de homens que se inspirarão nele e o seguirão. Está bem. O senhor, Sironeri, talvez tenha razão e eu possa ser mais útil preparando aquele que reinará sobre muitos. A meu ver, é uma forma de Deus elevá-lo ainda mais. Mestre Akin. Ele lhe dá um pouco de conforto, acompanhado de mais responsabilidades. Mas e quanto a você? Para onde irá? Vou iniciar minha jornada a lugar nenhum. Eu ia fazê-la quando estava com 14 anos, mas alguém não deixou. Agora que morri para os meus, volto a ponto onde parei. Vou até o Santo Sepulcro. Oro ao Cristo Jesus e peço perdão pelos pecados cometidos. Depois inicio a jornada a rumo a lugar nenhum. Pensei que retornaria com os outros peregrinos à sua terra. Lá já não há mais lugar para Sironeri, mas sua vinda para cá foi resultado de uma ardilosa cilada. O certo seria voltar e recuperar o seu lugar. Isso não alteraria o fato que me induziu a vir até o Santo Sepulcro. Meu tio deve ter ficado muito magoado. Sei que ele tem muito dinheiro. Mestre Akin, se não quis pagar o resgate, então é porque não me quer mais ao seu lado. Ainda acho que deveria voltar até os seus. Já me decidi, Mestre Akin. Depois do Santo Sepulcro, qualquer direção me levará a meu fim. Agora vamos desfrutar de uma longa e agradável noite bem dormida nestes colchões mácios. Tem razão. Meus ossos doem e meu espírito anseia por um corpo descansado e bem nutrido. Alguns dias depois, despedi-me dos templários e peregrinos libertados pelo sultão. Foi uma despedida emocionante. Todos tinham lágrimas nos olhos. Um barão francês, de sobrenome Rocheville, convidou-me a acompanhá-lo. Ele também havia sido preparado com Mestre Akin. Agradeço seu convite, barão. Mas vou continuar mais um pouco por aqui até encontrar meu caminho. Caso regresse ao nosso continente, procure-me que o acolherei com todo o amor que há no meu coração. E nobre e generoso, barão de Rocheville, caso eu retorne, não deixarei de procurá-lo. Até um dia desses, irmão Cironeri. Até esse dia, irmão Rocheville, que Deus guarde o seu retorno. Eles embarcaram em dois navios contratados pelo sultão para transportá-los até a costa francesa. Capítulo 22 A mulher árabe Eu voltei ao palácio e fui me despedir do sultão. Não posso permitir que parta assim. Sem mais nem menos. Templário Nós temos um trato. Nobre sultão Espero que não me aprisione novamente. Sou-lhe grato demais para cometer tão grande ofensa. Só quero recompensá-lo. Nada quero. Nobre sultão Estou feliz em partir com vida e poder orar diante do santo sepulcro. Se há alguém que deve ser recompensado, esse deve ser mestre aqui, que apesar de ter sofrido no cárcere por tantos anos, ainda assim se elevou muito mais aos olhos de Deus. Ele viverá confortavelmente no meu palácio e acompanhará a formação do futuro e mais poderoso sultão que o mundo já viu. Eu acredito que suas palavras sobre ele são uma profecia. Seu filho será lembrado por muitas gerações como o mais sábio, justo e corajoso dos sultões. Isso eu sei. Assim será. Templário Mas então aceite o meu convite e permaneça mais um pouco como o meu convidado. Com o que vinha em sua peregrinação? Algumas roupas, dois cavalos, uma espada antiga dos guerreiros templários, três livros de capa de couro negro e uma bolsa e meia de moedas de ouro. Tudo isto lhe será restituído. O canalha só levou sua espada, o anel, a capa e as bolsas de moedas. Espadas iguais a sua temos aos montes. Os livros foram recolhidos e os guardei. Apesar de não conseguir ler na língua em que estão escritos. Que língua é aquela? Quando eu decifrá-la, aviso-o. Nobre sultão, eu também desejo conhecer o povo que a usa. Vou andar pelo mundo e talvez o encontre. Então, ficará alguns dias como meu hóspede. Está bem, nobre sultão. Aceito o convite, pois ainda sinto o corpo debilitado e, com sua hospitalidade, logo estarei melhor. Suas palavras tiram um pouco o peso do meu coração por ter tratado tão mal homens tão bons. Tudo tem sua razão de ser, nobre sultão. Se Deus permitiu que eu ficasse tanto tempo vivo em sua prisão, é porque ele ia precisar de mim no momento de seu filho nascer. Agora que se cumpriu o seu desígnio, vou caminhar para ver onde ele me conduz. Quem o ensinou a fazer um parto com tanta confiança e perícia? Uma mulher que também me salvou e a minha mãe no dia de eu vir à luz. Deve ter sido uma grande mulher. Realmente foi. Ensinou-me muitas coisas além de fazer um parto. É um homem feliz por ter tido uma sábia mulher como eu sorri de suas palavras. Ele se afastou, sumindo nos corredores do seu palácio e eu fiquei a me lembrar de Dona Tereza. Foi de recordação em recordação, que acabei me deitando na cama macia adormecendo. Quando acordei, vi no meu aposento uma espada cruzada igual a minha. Os livros. Duas bolsas iguais às que eu trazia quando fui preso. Ambas cheias de moedas de ouro e algumas pedras preciosas. E uma longa capa negra sarracena. Certamente os cavalos estão à minha disposição. Falei para mim mesmo. Estão. Templário. Exclamou o sultão que entrava naquele momento no meu quarto. Só não temos uma capa igual a sua. Mas para compensar tão grande perda. Trouxe-lhe a doce companhia de algumas jovens ainda no frescor da idade. Há um sinal seu, várias entraram. Eu fiquei rubro de imediato. O que incomoda a Templário. Não devia ter feito isso, nobre sultão. Por quê? Não agradam a sua vista. Agradam. Mas acho que nossos costumes são diferentes e não estou habituado a dividir minha privacidade com várias mulheres ao mesmo tempo. Além do mais, no meu país de origem só nos ligamos à mulher que mais nos toca o coração. Não tensiono violentar seus princípios. Portanto, escolha como companheira aquela que mais lhe agradar. É para isso que estão aqui. Não posso fazer tal coisa. Nobre e generoso sultão. Então não aprecia as mulheres do meu reino. Não é isso. Minha natureza só permite que eu faça essas coisas se não houver algo mais do que o prazer. Antes eu teria de despertar em mim o desejo por alguma delas e depois ver se é ou não correto envolvê-la comigo. Ótimo. Então escolha uma que mais lhe agrade e manda as outras embora. Caso não faça isto, vou pensar que faz pouco caso recusa a minha generosidade. Está bem. Nobre sultão. Vou escolher uma como companhia. Eu comecei a olhar as jovens e, à medida que olhava, umas sorriam, outras não. Uma delas, ao se sentir alvo de minha curiosidade, ficou corada. Esta aí está muito bem. Nobre sultão. Então ela ficará com você para sempre. Eu a dou a você. Isso a partir de agora. Templário. Há um sinal seu. As outras saíram. Eu, atônito, exclamei. Não posso aceitá-la. Nobre sultão. É contra os meus princípios. Quando alguém recusa um presente de um sultão, se é uma bebida nós costumamos derramar na areia. Porque, se não é boa para um amigo, não merece ser bebida. Se é um objeto, nós o quebramos. Porque se não agradou a ele, não agradará a ninguém. E se é um cavalo presente e recusado, nós o matamos, pois ninguém mais deve montá-lo. Devo continuar com os exemplos. Templário. Não. Nobre sultão. Eu já entendi. É uma questão de costumes. Compreendo. Ele se virou para jovem e disse. Você, de agora em diante, pertence a este homem. Nem eu posso tomá-la para mim. Portanto nenhum outro a tomará dele. Ou se obedeço. Poderoso sultão. Sou dele para sempre e não olharei para outro homem pelo resto de minha vida. Ótimo. Divirta-se. Templário. Logo virão servir o seu jantar. Obrigado. Nobre sultão. É muito generoso com este seu humilde amigo. Que a lá recompense tanta bondade num só homem. Assim será. Templário. Suas palavras são proféticas. Ele saiu todo satisfeito e sorridente do quarto. Fechando a porta atrás de si. Eu me sentei na cama e olhei para jovem. Ela enrubeceu novamente. Abaixei a cabeça e cobri o rosto com as mãos. Que enrascada ele me arrumou. Pensei eu. Meditei por um longo tempo sobre o assunto e cheguei à conclusão de que não poderia tocar naquela jovem tão delicada. Seria mais uma infâmia acrescentar aos pecados que eu já cometerá neste campo. Virei-me para ela e olhei nos seus olhos. Imediatamente. Ela ficou rumbra como uma pimenta. Como se chama? Senhorita. Zenaide. Meu senhor. Por que você está aqui? O sultão escolheu-me e não posso desobedecê-lo. Seus soldados recolheram-nos na aldeia e disseram que. Ou vinhamos por bem. Ou nossas famílias seriam aprisionadas. O melhor a ser feito foi obedecê-los. Então. Assim que eu sair daqui. Passamos na sua aldeia. E você voltará a viver com sua família. Zenaide. Não posso voltar. Meu senhor. Se eu aparecer na aldeia. Todos me recusarão. Por que? Eu fui trazida para servir no harem do sultão e se for devolvida. Todos pensarão que o sultão me possuiu e não gostou de mim. Ouviu algum defeito muito grave. Assim, ninguém mais me dará abrigo por lá. Mas sua família sim. Ela será a primeira a me recusar. Pois eu a terei desonrado não agradando ao sultão. Então passaremos em outra aldeia e você fica numa delas. O que acha? Seria pior ainda. Meu senhor. Todos pensariam que sou uma mulher que abandonei minha aldeia e minha família e me acusariam de devassa. Então, o estigma me perseguiria para sempre e só sobreviveria se fosse viver numa casa de diversão para homens. Não. Isso não. Não vou permitir que se torne o que não é. Meu senhor. Não há saída para mim. Ou me aceita ou sou uma mulher marcada. O meu destino uniu-me ao seu e se ele for bom ou ruim, terei de vivê-lo ao seu lado. Mas isso não é possível. Você não entende? Entendo, meu senhor. Mas nada posso mudar. Porque sou sua e quem tem de se preocupar a que é o senhor. Não eu. Tudo o que fizer, a mim só restará obedecê-lo. E o nosso costume. Estranho o costume do seu povo. Zenaide. Se uma mulher é tirada de seu lar, nem os seus aceitam de volta e todos a condenam se alguém a rejeita. Não posso mudar o que não foi criado por mim, meu senhor. Sou apenas uma mulher no meio de milhões. Se eu agir diferente, serei vista como uma aberração e sofrerei as consequências. Então sairemos deste lugar e iremos a outro país onde os costumes sejam diferentes. Lá poderá ser deixada sem estes riscos tolos. Ainda assim serei só uma mulher árabe abandonada à própria sorte num país estranho. Então tudo se repetirá. Pois não serei vista com bons olhos. Meu destino foi unido ao seu. Meu amo. Tudo o que fizer consigo influirá sobre o meu destino pelo resto de minha vida. Se for bom, alegria refletirá em meu rosto e se não for, a tristeza habitará em minha alma. Então, terá de viver a minha vida. Zenaide. Ela poderá não ser a vida que você desejou. Eu nunca desejei nada para não me decepcionar. Portanto, como viver? Viverei. Se sorrir, sorrirei. E se chorar, chorarei. Não acha que é muito conformada? Zenaide. Fui educada assim. Meu senhor. Não posso alterar meu modo de entender o mundo. Será que é tão difícil compreender-me? Não. Não é tão difícil. Mas não quero aumentar o número de mulheres que magoei com meu modo de entender o mundo a minha volta e de me deixar influenciar por ele. Conte-me um pouco de sua vida. Meu senhor. Talvez assim eu possa começar a entendê-lo. Agora que passaremos a viver juntos. Nesse momento, o sultão entrou sorridente. Vejo que está se dando muito bem com sua escolhida. Templário. Aqui está seu jantar. Espero que a noite seja agradável. Até amanhã. Cironeri. Vou dormir feliz sabendo que meu presente o agradou. Até amanhã. Nobre sultão. Bem. Deixaram o jantar no quarto e ficamos a sós. Coma. Zenaide. Parece bastante apetitoso. Sim. Meu senhor. Há muitos anos não provo comida tão apetitosa. Traz sorte a quem se aproxima do senhor. Por que diz isso? A minha já mudou. Ainda hoje cedo. Em minha casa. Não tínhamos o que comer no almoço e agora estou diante do que há de melhor na cozinha árabe. Mas sua família continua com fome. Creio que não. O sultão recompensou-os com uma poupuda bolsa de moedas quando foram me buscar. Acho que neste momento estão todos comemorando a boa sorte que eu trouxe para eles. Mas as moedas poderão acabar logo. Não creio. Mas se isso acontecer. Na certa virão até o sultão e pedirão a mais. Pois todos irão pensar que estou no seu harem. Ele não poderá dizer que me deu de presente a um templário cristão. Então. Ou dará um bom pedaço de terra à minha família ou mais moedas. Não vai servir-se primeiro. Meu senhor. É mais um dos seus costumes. Sim. Só poderei comer depois que tiver-se servido. O que deseja que eu lhe sirva. Apenas uma dessas deliciosas frutas. Zenaide. Comi muito na última refeição e ainda não estou com fome. Por que não me conta um pouco de sua vida? Meu senhor. Só se depois você me contar a sua. Contarei. Meu senhor. Posso comer um pouco enquanto fala? Sim. Coma o que quiser e quanto quiser. Eu lhe contei minha vida. Quando terminei. Ela estava com os olhos brilhantes. Só falei até quando me juntei aos exércitos dos reis europeus que vinham até a terra santa. Conte-me a sua agora. Zenaide. A minha é tão triste quanto a sua. Acho que não irá gostar de ouvi-la. Meu senhor. Vou gostar sim. Comece a contá-la. Zenaide contou-me sua história e chorei ao ouvi-la. Eu era uma menina feliz. Meu amo. Minha família era alegre. Meu pai era o mais amoroso dos pais e minha mãe. A mais carinhosa. Isso até que os soldados do sultão mudassem tudo. Acredito que sim. Zenaide. Nossos destinos são muito parecidos. Mas não foi um tio seu que foi buscá-la para livrá-la de sua vida infeliz e sim o próprio sultão. As outras moças que viu junto comigo eram as minhas irmãs. Cada uma de nós foi entregue a uma família. Em só hoje voltamos a nos ver. Por isso estavam tão felizes. Vê como traz a boa sorte. Em parte. Zenaide. Se realmente tenho de levá-la comigo. Não sei como será seu futuro. Pior do que uma parte do meu passado. Tenho certeza que não será. Não gosto das roupas que usa. São muito ousadas aos meus olhos. Nunca as havia vestido antes. Por sugestão do sultão. Fomos vestidos assim. Disse que era para que nos visse por inteiro e a que melhor agradasse a sua visão seria escolhida. Ou todas. Porque preferiu a mim. Meu senhor. Porque ficou inibida e envergonhada quando eu olhei para você. O seu robô despertou minha lembrança e minha curiosidade. Porque. Meu senhor. Bem. Eu sou assim também. Se bem que hoje em dia seja difícil algo que me faça ficar corado deste jeito. Mas não foi por isso que escolhi sim. Porque na vinícola que eu tinha trabalhava uma jovem parecida com você. Quando eu ia lá e ficava vendo as moças esmagarem as uvas. Eu gostava de olhar para ela. Sempre que ela percebia que eu a olhava. Ficava rubra como uma brasa. Eu gostava do jeito dela. Pois fazia eu me lembrar de que não era o único tímido do mundo. Era só por isso. Meu senhor. Não. Para ser sincero. Não era só por isto. Eu a achava muito bonita também. E. Quando ficava envergonhada. Mas eu a achava encantadora. Certamente ela o achava encantador também. Pois o rubor na mulher tímida significa interesse despertado. Talvez. Mas nunca soube ao certo. Pois jamais troquei uma palavra com ela. Acho que hoje ela é uma mulher solitária e triste. Por quê? Ela foi encantada pelo senhor. E no silêncio de sua alma. Chora para aliviar sua tristeza e frustração por não tê-la tomado em seus braços. Essas coisas não acontecem assim. Zenaide. Como não? O senhor mesmo apaixonou-se pela bela Mariana e apesar de ser sua irmã. Ainda ama como a mulher de sua vida e tudo faria para nunca ter descoberto que eram irmãos. Tem razão. Eu daria tudo para poder ter Mariana nos meus braços o restante dos meus dias. Mas como isso é impossível. Não tocarei em outra mulher. Não deve agir assim. Mas vou. Não é preciso tocá-las para torná-las infelizes. Lembre-se da jovem que amassava uvas. Está errada. Zenaide. Ela certamente se casou e agora é uma feliz dona de casa. Que seja como diz. Meu senhor. Mas eu não creio nisso. Se bem conheço as mulheres. Bem. Já é tarde. Onde me deito? Meu senhor. Naquela cama ali. Eu continuo na minha. Não quer que eu durma ao seu lado. Meu senhor. Fiquei rubro com suas palavras e ela pôs as mãos no meu rosto. Fica com as faces quentes como eu. Meu senhor. Somos iguais em muitas coisas. Já dormiu com outro homem. Zenaide. Não. Senhor. Então. Como fala assim. Podemos viver como irmãos até que você encontre alguém que a queira como esposa. Não agrado ao meu senhor como mulher. Não sou mais uma criança e já tenho 19 anos. Não é isso que tenho em mente. Pois não vou arruinar sua vida como já fiz a algumas mulheres. Se bem entendi sua história, todas o amavam e ficaram felizes em ser amadas pelo senhor. Também trouxe a boa sorte a todas elas e aquelas que têm filhos estão muito bem amparadas. Mas isso não é tudo na vida de uma mulher. Há uma felicidade a ser alcançada e conquistada. Onde está a felicidade a ser alcançada se não ao lado do homem amado? Que seja assim. Mas o tempo as conduziu até mim. Com você é diferente. Fui obrigada a obedecer ao sultão. Mas não é obrigada a me servir no leito. Acredita que o amor nasça com o tempo. Meu senhor, sim. O tempo faz com que as pessoas se amem. Então por que com a bela Mariana isso aconteceu de imediato? E com as outras, de sua parte, o que houve foi só uma forte afeição. Enquanto elas o amaram de imediato, não sei a resposta. Eu sei, meu senhor, qual é? Com o amor não há meio termo. Ou amamos, ou apenas gostamos. Quando amamos, nosso coração sabe que não é apenas afeição e nos denuncia isso de imediato. A partir daí, sentímo-lo crescendo cada vez mais no nosso íntimo até que ultrapasse toda a nossa alma e comece a abrazar nossa carne. É, acho que foi isso que aconteceu comigo e Mariana. Se me tivesse sido permitido, nós teríamos nos casado com 15 e 16 anos respectivamente. Boa noite, Zenaide. Já chega de falar neste assunto esta noite. Boa noite, meu senhor. Tenha bons sonhos. Eu nada respondi e me deitei. Pouco depois, eu dormia profundamente. Acordei com vozes no meu quarto e, ao abrir os olhos, vi o rosto do sultão todo sorridente à minha frente. Ao lado dele. Mestre Akin. Como vai, nobre sultão? Que hoje seja um bom dia na sua vida. Se for como a sua noite, certamente será. Mas aconselho-o a não puxar mais o lençol, ou deixará descoberto o corpo de sua escolhida. Como? Então eu, que costumava dormir com o rosto virado para o lado de fora da cama, olhei para o outro lado e vi Zenaide se cobrindo com o lençol. Perguntei-lhe irritado. Por que não dormiu na cama que indiquei? Senhorita. Estava mais aconchegante ao seu lado. Meu senhor. Preferi continuar aqui o resto da noite. Suas vestes estão deste lado. Meu amo. Minhas vestes. Só então me dei conta de que estava completamente nua e ela, apesar de estar oculta por parte do lençol, também estava nua. Mas o que é isso? O que estão fazendo comigo? Eu não toquei nesta jovem a noite toda. Não tem importância. Templário. Ela é sua desde ontem. Mas agora terá de se casar com ela, pois nossas leis são rigorosas neste ponto. Se um amo possui uma escrava, é obrigado a assumi-la como esposa. Vistam-se, pois o sacerdote real será convocado para realizar a cerimônia ou entardecer. Poderiam nos deixar a sós? Por favor. Preciso me vestir e não costumo fazê-lo na frente de ninguém. Eles saíram e ficamos a sós. Puxei o lençol com força e a deixei nua sobre a cama. Ela tentou cobrir seu corpo com as mãos. Por que tenta cobrir-se agora? Se não teve o menor pudor em despir-me enquanto eu dormia. Tentei acordá-lo à noite, meu senhor. Mas dorme como uma pedra. Durmo o sono dos justos, Zenaide. Vamos. Fique de pé. Tenho vergonha, meu senhor. Ao inferno com a vergonha. Fique de pé. Agora. Eu falei bravo. E ela obedeceu de imediato. Não tem marcas visíveis de que foi possuída por mim. Vista sua roupa e vamos falar ao sultão que nada houve entre nós durante a noite. Não posso, meu senhor. Se eu fizer isso, minhas irmãs morrem ou não sairão da prisão do sultão? Só porque não as escolhi também? Não. Apenas porque uma de nós tinha de passar a noite no seu leito e seduzi-lo com nossos encantos. Por que isso? Ele não nos falou. Apenas impôs como condição para libertar as que não fossem escolhidas. Como eu fui a escolhida? Resignei-me à minha sorte e fiquei com o senhor. Mas depois que o conheci melhor, achei que não tinha o direito de machucar a sua alma já ferida pelo amor de outras mulheres. Cheguei mesmo a descobrir ontem à noite que o amava. Porém não ousei dizê-lo às claras, se bem que procurei insinuar. Eu entendi suas insinuações, Zenaide, e vi sua alma através dos seus olhos. Mas, porque passou a noite no meu leito, ou eu me sujeitava a ficar nua e despilo também, ou o destino de minhas irmãs iria se tornar negro. Preferi violar minha consciência a acusar-me pelo infortúnio delas. Sou só uma ser rejeitada pelo meu senhor e elas que são quatro correndo risco nas mãos do sultão. Eu não sabia que ele iria obrigá-lo a casar-se comigo, meu senhor. Juro pelo que há de mais sagrado nos céus. Salvei minhas irmãs de um destino ruim e não me importo de ser chamada de Leviana pelo meu senhor e dono do meu amor. Sinto não ser sua amada, mas não me incomodarei de amá-lo em silêncio. Isto não acontece assim, Zenaide. Não é possível que tenha me amado assim que me conheceu. Isto é impossível. De seus olhos rolaram duas lágrimas e vi sua alma triste. Fui até a porta e passei a tranca. Só saímos ao entardecer. Quando o sultão bateu a porta e nos chamou. Por que fez tal coisa comigo? Sultão. Esta jovem que irá desposar é filha do sábio Akin. Como? Isso mesmo. Cironeri. Eu o prendi há onze anos e espalhei suas filhas entre várias famílias. Esta aí é a caçula e agora será sua esposa. Virei-me para ela e perguntei. Você é filha do mestre Akin? Nós o conhecíamos por outro nome. E eu quase me esqueci dele. Então por que me ocultou que seu pai era um mestre? Eu só tinha sete anos na época. Meu senhor. Sabia que meu pai era um homem importante. Mas não sabia o seu outro nome. E nem que era um mestre. E isso altera muito a sua vida. Muito. Zenayde. Não só a minha como a de mestre Akin e a do sultão. Ele então perguntou assustado. Por que a minha? Diga-me antes por que fez isso. Estando casado com uma das filhas de Akin terá um motivo muito forte para não partir. Está enganado. Sultão. Se eu permanecer por mais de sete semanas próximo do seu amado filho, ele morrerá. Como? E isso mesmo. Ou não notou a minha pressa em partir? Acaso pensa que não gosto de sua hospitalidade? Mas eu só queria ter alguém com o poder de ver o futuro ao meu lado. Então, achei que estando casado com uma das filhas do seu mestre seria um bom motivo para ficar por aqui o restante dos seus dias. Eu, furioso, retruquei. Até quando irá tentar possuir o que não lhe pertence. Já não foi o bastante eu ter vindo até seu palácio só para salvar a vida do seu filho. Porque desafia a todo instante os desígnios e Deus. Até quando ache que ele irá tolerar suas afrontas. Interferindo na vida dos que o servem. Mas templário. Eu só queria ajudá-lo. Aqui teria todo o conforto e riqueza que um homem pode desejar. Mas não sou um homem comum. Sultão. Antes de partir, eu tinha uma fortuna muito maior do que a sua e era senhor de vários castelos e muitas terras férteis. Mais extensas do que seu reino. Deixei tudo por um simples problema de consciência. Não entende que não sou um homem comum? Não preciso de fortuna ou conforto material e sim da paz no meu espírito. Vou me casar com Zenaide. Vou assumi-la como minha esposa diante de Deus. Mas tenho de partir antes do término das sete semanas após o nascimento do seu filho. Bom, se assim, tudo tem de ser repensado. Templário. Não como está pensando. Sultão. Se me matar, como lhe ocorreu? Seu filho morre do mesmo jeito. Como sabe que eu pensei isto? Eu sei disso e muitas outras coisas. Sultão tolo. Não acreditou quando eu lhe disse que tudo o que viu e ouviu no dia que seu filho nasceu foi um aviso de Allah. Não acreditou e continua a interferir na vida dos homens que só querem paz para melhor louvarem a Deus. Vamos. Dê-me sua daga que lhe provo o que estou dizendo em pouco tempo. Eu mesmo atravesso com ela meu coração só para que não tenha tempo de ver seu filho morrer. Quando alcançar o aposento onde ele está, já não respirará mais. Vamos. Dê-me sua daga senão eu me degolo com a espada templária. Não teria coragem de fazer isto. Templário. Vou fazê-lo só para provar-lhe que ela está erado com sua conduta. E só voltará a amá-lo quando deixar os homens de fé em paz. De um golpe, eu puxei a daga de sua cintura. Vou provar-lhe, tolo sultão, que quem dá a vida pode tirá-la também. Assim que levantei o punhal com a ponta virada para o meu peito, ele segurou o meu braço e implorou. Não faça isso, templário. Vai matar o meu filho amado só porque eu não ouvi suas palavras. Eu juro por meu Deus e pela vida do meu filho que não farei mais isso. E ainda o cobrirei de tesouros. Vou exigir algo mais do que isso, tolo sultão. Quero que liberte as outras filhas do mestre Akin e as cubra com riquezas que as tornarão senhoras dos seus destinos. E isso é por tê-las usado como chantagem. Primeiro contra o pai delas e agora comigo. Assim será feito. Templário. Vou mandar buscá-las agora mesmo e as cobrirei de riquezas. Mas é mais uma condição e esta é muito mais importante. Pois vendo alto, orará todo dia, ao acordar, pela saúde do seu filho e por uma longa vida para mim. E ao cair da noite, orará e pedirá perdão por ter matado, torturado e magoado a tantos homens que só queriam um pouco de paz. E se não cumprir tudo o que está sendo acertado entre nós, arrepender-se-á. Onde quer que eu esteja, posso ouvir os seus pensamentos. Jure agora que cumprirá. Eu juro. Templário. Não quebrarei meu juramento. Ótimo. Tome sua tag e vamos à cerimônia de casamento. Se não quiser, não é obrigado a casar-se com ela. Você não está sujeito às leis e costumes do meu povo. Virei-me para assustada Zenaide e a puxei para mim, dizendo, não vou abandonar uma mulher tão nobre, que se sujeitou só para salvar as irmãs. Zenaide será minha esposa diante dos olhos de Deus daqui a pouco. Vamos até o sacerdote realizar a cerimônia e traga as suas irmãs para que possam felicitá-la por seu matrimônio. Eu me casei com Zenaide sob as vistas de suas irmãs e seu pai. Todos nos felicitaram e foram até nosso quarto. Mas o sultão não apareceu. É uma grande alegria para mim reencontrar minhas filhas, Sironeri. Você nos trouxe a alegria da vida. Só sinto ter de levar Zenaide comigo. Não mais haverá. Mestre Akin. Ainda assim eu sei que ela será a mais feliz das minhas filhas. Deixe-me abraçá-la e sentir nos meus braços minha pequena Zenaide. Mestre Akin chorou de alegria, pois pôde abraçar todas as suas filhas. Depois de lhe contar o que houver entre eu e o sultão, ele comentou. Bem feito para ele. Acho que nunca mais irá se envolver com os homens santos. Penso até que acabou o seu desejo de ser um deles. Como se chama o que fez com ele? Eu tirei seu coração com minha espada sem sujar minhas mãos com seu sangue e decepei sua cabeça sem deixá-la cair do alto de seu corpo. Preciso aprender a fazer isso. O senhor já o praticou comigo, mestre Akin. Tirou meu coração e o substituiu pelo seu e esvaziou minha cabeça e a inundou com o que há na sua. Agora eu sinto o que sente e penso como o senhor. Mas não fez o mesmo com o sultão. Como não? Com um homem bom, fazemos isso por meio do amor. Mas com um homem mau, temos de fazê-lo pelo medo. Eu não desejo sua morte, pois o amo, e ele não quer a minha, se não perderá o que mais presa, que é a continuidade do seu reinado. Compreendi. Mestre Cironeri fez o mesmo com Zenade. Não. Ela fez isso comigo. Nisso o sultão bateu a porta. Já havia mudado o seu comportamento. Ao abri-la, ele me falou. Está tudo pronto para a sua partida ao amanhecer. Templário. Mandei colocar uma confortável tenda na sua bagagem, pois agora tenho uma esposa para proteger. Orarei todos os dias de minha longa vida por sua generosidade. Nobre sultão, vou devolver a casa do mestre Akin e assim saudarei um pouco dos meus erros. Ele também orará por sua generosidade e senso de justiça. Assim que ele saiu, abracei mestre Akin com alegria. Então Zenade falou. Não lhe disse que você trazia sorte. Meu amado senhor, se assim, por que não nos toma também como esposas? Mestre Ciro. Falou a mais velha das filhas. Zenade fica sendo a primeira do seu harem e nós, as outras que alegrarão os seus dias. Nada disso. Já chega uma mulher para cuidar. Contento-me com a que me reservou o destino. Vamos, filhas. Deixem-nos a sós. Amanhã voltaremos à nossa antiga e agradável casa. Com a fortuna que o sultão lhes dará, logo estarão todas casadas. O sorriso tomou conta do rosto delas e, uma a uma, todas nos abraçaram e desejaram boa sorte. Capítulo 23. O encontro com o divino mestre. No dia seguinte, Zenade e eu partimos. Fui escoltado por soldados do sultão até o santo sepulcro. Pedi que voltassem, mas eles só se afastaram. Armei nossa tenda e, ao pôr do sol, fui orar e pedir perdão por ter praticado incesto com minha irmã de sangue. Fiz as sete orações sagradas em frente ao santo sepulcro. Ao meu lado, e de joelhos como eu, estava Zenade. Quando indaguei a ela por que ia orar também se não era cristã, ela disse. Nenhuma religião é melhor ou pior do que outra. Nós é que podemos ser melhores ou piores nem que abraçamos ao nascer. Mas se orará que traz o alívio ao seu coração e lhe dá força e fé para continuar sua vida. Eu também participo de sua fé e ouro pedindo forças para que eu nunca venha esmorecer em minha confiança. Fé e amor aos nossos semelhantes. Então faça comigo esta prece. Zenade. Como se chama ela? A prece do caminho. Como unimos os nossos destinos, trilharemos o mesmo caminho. Então ore em voz alta que eu acompanho em pensamento. Meu amado esposo, eu a iniciei. O caminho. Eu caminho o caminho que me traçou o Senhor dos meus caninhos. Se eu caminho pelo seu caminho, então estou no meu caminho. O meu caminho é o caminho dos que caminham em busca do caminho sem se desviarem por outros caminhos. No meu caminho eu tenho a trilha que me conduz ao Senhor do meu caminho. Todos os caninhos conduzem ao Senhor dos caminhos. Mas eu tenho o meu caminho e não busco outro caminho para chegar ao Senhor do meu caminho. No meu caminho muitos buscam o Senhor dos caminhos. E muitos encontram os seus caminhos guiando-se pelo Senhor dos caminhos. Mas muitos se perdem pelos caminhos, ao querer encontrar, no meio deles, o Senhor dos caminhos. O Senhor dos caminhos é o próprio caminho e por onde eu caminho. Eu não busco o Senhor do meu caminho no seu final, pois ele se acha no lado direito do meu caminho. O meu caminho tem dois caminhos. Um caminho que subiu e outro que desce. Mas às vezes, ao descer no meu caminho, estou subindo na minha caminhada. E no outras vezes, ao subir no meu caminho, eu estou descendo na minha caminhada. Pois o caminho pertence ao Senhor dos caminhos e ninguém passa pelos caminhos sem ser visto por ele. Se cada um fizer o seu caminho sem olhar os outros caminhos nem desviar ninguém do seu caminho, então ele já é um caminho do qual se serve o Senhor dos cantinhos. Muitos vão e muitos vêm. Muitos subem e muitos descem. Quem muito subiu no seu caminho, às vezes volta pelos diversos caminhos que possui o Senhor dos caminhos para que possa haver que existem muitos outros caminhos. Quem pouco subiu no seu caminho, às vezes volta ao início e recomeça em outro caminho a sua caminhada. rumo ao Senhor dos caminhos, que a todos observa. Se encontro muitos espinhos, deles não posso me desviar porque foi ele quem os pôs no meu caminho só para que, ao me ferir, eu sabe e aprenda que o meu caminho não é melhor do que qualquer outro. Apenas é o meu caminho. Se o meu caminho está ressecado, eu tenho de aguá-lo com minhas lágrimas, pois este é o meu caminho, e ele não pode estar seco. Mas se meu caminho se encharcar com o meu pranto, eu tenho de enxugá-lo, pois ele não pode ser muito úmido senão irei me afundar no lodo que se criará no meu caminho. O meu caminho não é o melhor dos caminhos, mas é o meu caminho. Se eu fizer uma boa caminhada, estarei fazendo um bom caminho por onde outros, ainda sem um caminho, poderão iniciar suas caminhadas rumo ao Senhor dos caminhos. Eu olho para todos os caminhos e vejo somente caminhos. Todos pertencem e nos conduzem ao Senhor dos caminhos. No meu caminho, eu tenho, no momento de sede, a fonte de água fresca. No momento de fome, o pão sagrado. No momento de dor, o bálsamo que alivia. No momento de tristezas, tenho o sorriso amigo que alegra minha alma. Nos momentos de angústia, a paz que tranquiliza meu espírito. Nos momentos de aflições, a palavra que me consola. Nos momentos de desespero, a calma que pacifica o meu coração. Nos momentos de alegria, a palavra de agradecimento a quem a propicia. Pois este é o meu caminho e é nele, de tudo a um pouco. Mas no meu caminho, não há lugar para outro que não seja a trilha única que me conduz ao Senhor dos meus caminhos. Que cada um caminhe o seu caminho consciente de que todos os que caminham os muitos caminhos do Senhor de todos os caminhos, por ele foram abençoados ao iniciarem suas caminhadas. Que eu não olhe com desprezo para os que estão parados no meio do caminho. Pois eles podem estar apenas descansando e reiniciarão suas caminhadas assim que conseguirem forças para isso. Mas se, ao caminhar no meu caminho, eu tiver de diminuir um pouco minha jornada só para ajudar alguém que caminha com dificuldade, muito terei avançado. Se eu repartir o meu pão com alguém que tem fome, não precisarei de muitos pães para aplacar minha fome. Se eu repartir minha água com quem tem sede, terei saciado a minha própria sede. Se no meu caminho eu ajudar alguém a encontrar o seu próprio caminho, então eu sou parte de um caminho por onde muitos podem caminhar. No meu caminho, eu caminho com o Senhor dos caminhos que sempre guia aqueles que com ele querem caminhar. Pois assim diz o Senhor dos meus caminhos, se tu caminhas os meus caminhos, contigo eu sempre caminharei nos teus muitos caminhos, que são todos caminhos meus. Amém. Assim que terminei a oração, olhei para o rosto de Zenaide e a vi olhando para a frente. Olhei para onde convergiam seus olhos e também vi a figura iluminada. Então, ele me chamou. Eu sou o seu caminho. Quem é? Senhor do meu caminho. Você é. E eu sou o seu fim. Eu sou. E vós sois o meu fim. Senhor meu. Assim será conhecido pelos quatro santos que estão assentados nos quatro cantos do seu templo interior, ao qual eu ilumino com a luz do meu caminho. Se pedir neste nome, a você será dado. Se perguntar neste nome, a você será respondido. E se doar neste nome, a você será dado. Porque assim foi batizado na sua origem, no seu meio e no seu fim. Assim foi. Eis será conhecido pelos que vê-lo por todos os caminhos daquele que é o único e soberano Senhor de todos os caminhos. De vossos lábios ó seu nome que foi. Sou e sempre serei chamado pelos que vê-lo por todos os caminhos do único e soberano Senhor de todos os caminhos. Assim foi. Eis sempre será chamado. Pois assim ele o quis na origem. O que é no meio irá querê-lo no fim. Assim fui na origem. Sou no meio e serei no fim. Pois esta foi. Eis sempre será a vontade do meu Senhor. Então siga o seu caminho. Pois assim lhe ordena aquele que sempre foi. Eis sempre será o único Senhor de todos os que caminham os muitos caminhos que conduzem ao fim único. Onde está assentado o trono celestial do Senhor dos caminhos. Eu seguirei minha caminhada rumo ao trono onde está assentado o único e soberano Senhor dos caminhos. Longa é sua jornada. Ela é longa, meu Senhor. Mas grande é minha perseverança e muito maior a minha fé ao iniciá-la. Enquanto trilhar o seu caminho, à sua direita estarei eu a conduzi-lo rumo ao fim. Vou me manter no meu caminho para ser honrado com vossa magnânime e majestosa companhia, meu Senhor. E entoarei cantos de glória ao vosso santo nome que inundarão não só o meu templo interior mas o templo dos muitos que me ouvirem entoá-los. Eu me alegrarei com os seus cantos, filho meu. E meu sorriso alegrará a sua alma, pois eu sou a vida e o que viver em mim viverá eternamente no seio do eterno doador da vida. Eu vos amarei por todos sempre, Senhor da minha vida. Então eu o inundarei com o meu amor, pois eu sou a fonte do amor dos que amam o eterno com todo o seu amor. Eu o amo. Muitos o amarão e a muitos amará. Eu sei que assim será, meu Senhor, pois tenho fé em vossas palavras benditas. Então eu verei a aumentada fé que muitos em mim depositam, pois sei que falará de mim com toda a sua fé e amor. Vida, amor e fé são as luzes que iluminam o meu templo interior, meu Senhor. Vida, amor e fé serão dádivas que distribuirá em nome do Pai pelo seu caminho, pois eu sou, fui e sempre serei o Senhor do seu caminho. Assim foi, e assim sempre será, Senhor do meu caminho. Então viva a vida com fé e amor, filho meu. Eu a viverei, mestre de luz divina do divino Criador. Sua luz expandiu-se e nos envolveu de um dourado cintilante. Depois ele foi subindo e desaparecendo no firmamento. Dos meus olhos lágrimas caíam em abundância. Quando mais nada havia senão a gruta, eu vi o espírito de minha mãe vir caminhando em minha direção. Fiquei olhando emocionado e só consegui dizer. Mãe querida, é você mesma? Sim, querido filho. Sou sua amada mãe, e venho avisá-lo que ainda não terminou com o que lhe foi pedido pelo espírito do seu avô. Tive que me desviar, pois cometi um grave pecado. Mãe querida, porque nunca me contou que eu tinha uma irmã. Todas as mulheres são suas irmãs aos olhos de Deus. Não é nesse sentido que falo. Mãe amada, mas sim no sanguíneo. Você foi o único filho que meu ventre gerou na terra. Mariana não foi gerada no meu ventre e só a conheci depois de eu ter deixado o corpo carnal. Mas então como se explica o que me envolveu? Você foi traído por seu primo Mário e pela mãe dele. Pergunte a sua tia Genoveva. Ela está comigo agora. E tia Genoveva veio para junto dela. É a mais pura verdade. Ciro. Deixei o corpo carnal alguns meses atrás. Vítima de uma dose de veneno que visou tirar-me do caminho de Matilde. A mãe de Mar e amante de Pietro. Como está Mariana? Infeliz e solitária. Por quê? Perguntei. Tirara-olhe o filho que você semeou em seu ventre. Mas por quê? Ele nasceu deficiente como eu. Sabe quem era ele? Nem imagino. Mãe querida. Ele é a reencarnação do seu avô e meu pai. Giovanni Nineri voltou a carne para passar pela mesma aprovação que eu. Assim ordenou a lei e ele a obedeceu. Ele era o homem com a longa capa negra. Ciro Neri. Quem o tirou de Mariana? Mário levou-o assim que nasceu e disse que lhe havia morrido. Onde está ele agora? Entregue a uma família de aldeões. Tal como fizeram comigo. Vou voltar e resgatá-lo da Sina que a perseguiu. É um bom filho e dará a ele o que não tive. Mas também cuide dos seus seis outros filhos. Por que seis e não cinco? São três de Rosa. Dois de Kali e um de Helena. Até ela tirou de mim o que tanto desejava. Sim. Todos tiraram algo que queriam de mim. Só eu não pude ter o que tanto desejei. Por que? Mãe amada. Porque assim quis o Senhor da vida. Se alguém quer a vida. Dê a vida. E estará cumprindo a vontade dele. Mas tudo isso marcou minha alma e pés em minha consciência. Não paro para pensar a fim de não cair na depressão profunda que há em minha alma. Tudo isso foi para impedi-lo de cair, filho querido. Volte o mais breve possível até seu tio Benini e cumpra com o que prometeu ao seu avô. Depois distribua a vida, o amor e a fé. Começando com os seus e multiplicando-se no coração de muitos. Como encontrarei meu filho se há muitos com a mesma deficiência? Ele tem a mesma marca que você tem no peito. Assim não deixará de reconhecê-lo, filho querido. Se eu encontrá-lo, há muitos iguais a ele ampararei com minha vida. Meu amor e minha fé. Não nos verá, mas estaremos ao seu lado. Sinto não poder resgatar Mariana também. Sofro só em saber que ela sofre. Tenho uma ótima companheira. Gosto muito dela, Ciro. Eu também gosto dela, mãe querida. Ela é como eu. Todas as outras são como você. Uma é o amor, outro o prazer, outra a fé e a outra é a vida. Eu sou sua fonte do amor. Mariana é o encanto do amor. Rosa é o prazer do amor. Zena é a fé do amor e Carla é a vida do amor. Mas falta Helena. Ela é a desilusão do amor. Já foi a paixão. Por quê? Ela o amou com tanta intensidade, que se desiludiu e agora não ama nem ao filho que gerou. Buscarei a ela também e farei renascer em seu coração todas as outras coisas positivas do amor. Ninguém ficará esquecido no meu retorno. Eu sei que não, filho querido. Agora nós partiremos. Como vai dona Tereza? Bem. E manda dizer que está feliz por ter aprendido tudo o que ela ensinou. Diga a ela que eu sou eternamente agradecido por tudo o que ela me ensinou. Quando a verei novamente? Mãe querida. Quando ele assim o quiser ou permitir. Ao dizer isso, ela apontou para o interior da gruta. Fez um aceno com a mão direita e, sem se virar, retornou a ela. Fiquei muito tempo ajoelhado orando e olhando para o interior da gruta. Quando vi que mais ninguém saía, virei-me para Zenaide. Ela estava calada, mas com um sorriso nos lábios. Eu também vi minha mãe, Ciro. Ela acabou de partir. O que ela lhe disse? Foram tantas coisas que é melhor não tentar repeti-las. Mas uma delas foi que também o ama. Eu não a conheci, mas certamente eu a amaria como amo minha mãe. Vamos iniciar uma longa jornada agora mesmo. Zenaide, está preparada? Sou sua esposa. Não. Então vamos juntos recolher as outras do seu harem. Nenhum sultão que se presa e deixe as suas mulheres fora do seu palácio. Se eu não a tivesse conhecido, e antes ao seu pai, eu teria perdido minha fé no amor à vida. Ele me devolveu a fé na vida e você, no amor que faltava. Vamos então, pois muitos são os pedaços a serem recolhidos. Só espero que não venha ficar enciumada com elas ou decepcionada por eu tê-las deixado para trás. Se isso acontecer, você será o segundo a saber, pois eu serei a primeira. Você se parece muito comigo, Zenaide. Tem a aparência de uma menina, mas sua alma já está envelhecida pelas provações a que foi submetida. Elas fazem isso conosco, não? Como fazem? Uns enlouquecem, outros caem de vez, outros, como nós, amadurecem à força. Se eu viesse a me casar com um velho, sofreria pela falta da juventude e energia dele. Mas se me casasse com um jovem, sofreria pela sua imaturidade. Sou uma mulher de sorte. Tenho um homem jovem e bonito na aparência, mas com uma alma amadurecida nos combates da vida. O que mais eu poderia querer como mulher? Uma boa casa onde pudesse ter conforto e segurança e uma porção de filhos a rodeá-la para que não se sentisse só uma mulher desejada. A casa e o conforto? O homem maduro proporcionar-me-á. E os filhos? O jovem não deixará de me dar. Eu sorri do modo como Zenaide falou. Seu senso de humor tinha um charme todo especial que tornava interessante e agradável ouvi-la. De volta a Milão, nós fomos até uma cidade portuária e embarcamos num navio que se dirigia à Grécia. Lá ficamos alguns dias até conseguirmos embarcar para Gênova. Em Gênova, trocamos nossas roupas árabes por outras que não chamassem tanta atenção. Foi uma longa e gostosa viagem até Milão. Chegamos na bela cidade por volta do meio-dia e fomos direto à mansão Benini. Assim que cheguei ao portão, um dos cavaleiros abriu e saudou-me. Bem-vindo de volta ao seu lar, meu senhor. Muito nos alegra sua volta num momento tão difícil. O que está acontecendo de ruim, cavaleiro? Seu tio, o bispo, está nos seus últimos dias. Meu senhor, seria bom apressar-se. Vou imediatamente até ele. Forcei o cavalo com o chicote e logo estava entrando novamente na mansão Benini. Foi emocionado que eu vi boa parte dos meus amigos e da família uniria ali reunida. Cumprimentei a todos. Mas em Carla eu dei um longo abraço. Quando nos separamos, nossos olhos estavam cheios de lágrimas. Onde estão os gêmeos? Querida Carla, deixei-os com minha mãe. Você estava certo ao dizer que seriam dois. Como são? Lindos como o pai. Mas com os cabelos da mãe. Pois eu os reviei há poucos dias. Como os reviu se nunca esteve aqui antes. No dia em que nasceram, eu fiquei ao seu lado durante o parto. Ao primeiro que nasceu você deu o nome de Marcos e ao segundo, de Marcelo. Só retornei à prisão quando havia adormecer. Como conseguiu isso? O pai de Zenaide ensinou-me. Ajudou-me a viajar mentalmente para ver o seu parto. Eu sabia que o seria às cinco horas de uma segunda-feira. O que mais você sabe? Que ainda terá mais dois filhos. Mas não gêmeos. Mas como se não vou me casar com ninguém? Como sei que não teria coragem de se casar com outro homem. Eu ajudarei a conseguir isso também. Conheça agora Zenaide. A filha do homem que me ensinou a viver a vida. Eu as apresentei e logo subíamos às escadas para ver tio Benini. Carla perguntou. Este ventre saliente é obra sua? Não. Como sabe disso? Preciso ser tão esperta assim para saber que se há uma mulher grávida perto de você. Nascer tu filho é seu? Bem, estamos casados pela lei do país dela. Pelo visto esta viagem alterou seus princípios. Sempre que visitamos um povo diferente, devemos aprender com eles princípios que melhor se adaptam a nós. A ideia de um harem me pareceu muito interessante. Não sei se chorou ou se sorriu de alegria com sua volta. Apesar de seu tio estar à beira da morte, como já estávamos no corredor, segurei-a pelos braços e fiquei admirando-a por uns instantes. Então falei. Poderá perdoar-me por tê-la abandonado e nem imaginado que talvez eu fosse importante para você. Apesar de não dar a mesma importância a você e os filhos que já se anunciavam. Fui um covarde canalha da pior espécie que há. Perdoe-me, por favor, querida Carla. Carla não falou nada. Apenas agarrou-se a mim e chorou muito. Eu também nada falei. Nada mais havia a fazer se não pedir-lhe que me perdoasse. Às vezes, erramos, magoamos e ofendemos aqueles que mais gostam de nós. Eu a apertava contra mim na tentativa de acalmar o seu pranto dolorido. Como eu a fizera sofrer com minha fuga apressada, não a abandonarei mais pelo restante dos nossos dias. Minha querida Carla, isso eu lhe prometo. Diga que me perdoa. Ainda assim ela não falou. Mas olhou para mim com o rosto molhado pelas lágrimas e acenou que sim com a cabeça. Pouco a pouco, seu pranto foi cessando e eu enxuguei seu rosto com a ponta de minha capa. Olhei para Zenaide e notei seu olhar estranho. Já está com ciúmes, Zenaide? Não, Ciro. Só estou tentando compreender o que o levou a deixá-la para trás. Nem eu sei explicar minha conduta. O mais certo teria sido eu ficar com ela e estar ao seu lado nos momentos difíceis por que passou. Não há uma forma de me desculpar pelo que fiz a ela. Eu fui participante consciente de tudo, Ciro. Não o acusei de nada uma única vez esse tempo todo. Falou Carla. Mas imagina o quanto não deve ter ficado magoada. Já não tenho mágoas no coração. Agora estou mais feliz do que antes de ter partido. Você também estava magoado ao fazê-lo. Não, muito. Agora vamos ver seu tio. Mas, cuidado. Ele está muito mal. Entrei no quarto onde repousava tio Benini e me assustei com seu estado. Ele, que era um homem alto e corpulento, estava magro como um esqueleto. Assim que me reconheceu, falou. Eu sabia que estava vivo. Ciro Neri. Como foi bom eu não ter morrido antes de comprovar isto. Como vai? Tio Benini. Pior do que aparento. Ciro. Ainda bem que chegou a tempo para ouvir minha confissão. Não sou padre. Tio Benini. Exclamei sorrindo. O que tenho a confessar. Só você poderá ouvir. Lembra-se do Monsenhor Alberto. Sim. Como vai? Monsenhor. Tio Benini mandou que ele fosse até onde estavam os parentes e anunciasse que tornava público que Ciro Neri era o seu único e legítimo herdeiro. Apanhou um documento e lhe entregou para que fosse lido na frente de todos. Assim que lhe saiu. Eu apresentei Zenaide como minha esposa. Depois pedi que ela e Carla nos deixassem a sós. Assim que fecharam a porta. Ele tirou debaixo do seu travesseiro as chaves que eu havia deixado junto com as cartas antes de partir. Porque não me esperou. Ciro. Não tive coragem. Tio Benini. O choque por saber que Mariana era minha irmã foi tão grande que quase enlouqueci. Eu só soube disso muito tarde. Ciro. Você as deixou no seu quarto e eu só abri para guardar sua espada, a capa e o anel. Só então eu vi o que tinham feito a você. A partir desse dia, comecei a morrer. Consegui a falsa carta que Mariana também recebeu e a de Pietro. Todas foram muito bem forjadas. Mas eu sabia que algo estava errado com você a partir da segunda carta que me chegou as mãos. Ela, tal como a primeira, só vinha assinada a Ciro Neri e não Ciro Verneri como era seu hábito ao escrever-me. Além do mais, eu vi no lombo do cavalo daquele homem uma bolsa preta e outra marrom. Era sinal de que ele estava por trás do seu desaparecimento. Neguei-me a pagar, pois sabia de outros casos em que as famílias davam uma fortuna só para saber como estavam seus entes queridos que não voltavam das peregrinações. Recebi há algum tempo a visita do barão de Rocheville dando-me contas de que você estava bem. Isso me deu forças para viver até que voltasse a mim. Não fale tanto, tio. Está muito fraco e deve poupar-se um pouco. Eu estou bem e logo o senhor também estará. Estou partindo, Ciro. Mas gostaria de lhe dizer que fui eu a pessoa que convenceu meu pai a se desfazer de sua mãe quando vimos que ela era deficiente física. Nas famílias que os tinham, era um estigma, pois diziam que era um castigo divino. Na época, eu estudava para me tornar um religioso e convenci meu pai a dar angelina para alguém criar. Eu me arrependi, mas não voltei atrás para corrigir o meu erro. Quando meu pai morreu, ordenou que eu e Petro a resgatássemos para a família e ainda assim não tivemos coragem de fazê-lo. Tivemos vergonha de nos confessarmos a ela como os únicos culpados de sua rejeição. Lá no esconderijo secreto está tudo guardado e revelado. Ciro, as terras e propriedades, assim como o dinheiro lá escondido, fazem parte da herança deixada à sua mãe por Giovanni Nineri. Naquela pasta você encontrará o seu testamento e tudo mais. Porque resolveu ir buscar-me, tio Benini. Eu havia gasto minha fortuna só para eleger-me papa, mas na noite anterior à eleição que me consagraria, Giovanni Nineri apareceu no meu quarto vestindo sua longa capa negra e ordenou-me que fosse atrás de você. Resgatá-lo para a família e devolver-lhe tudo o que nós havíamos lhe tirado. Chegou a apertar-me o pescoço na tentativa de me matar e levar consigo minha alma pecadora. Só não o fez porque prometi e jurei que o resgataria da vida em que nós o havíamos lançado. Como castigo, ele me obrigou a renunciar ao posto de papa que eu tanto havia lutado para conseguir. Só se afastou de mim quando renunciei em favor do meu adversário ao cargo. Dali eu fui para a aldeia onde seus pais moravam. Não tive coragem de me revelar e passei a observá-lo. Na noite em que você, em vez de voltar à paróquia, decidiu fugir, ele apareceu novamente e me ameaçou mais uma vez no caso de não conseguir demovê-lo da fuga. Quando você retornou com a capa negra, eu a reconheci de imediato, assim como já havia reconhecido o anel de pedra negra de meu pai. Só não entendi como ele serviu certo no seu dedo anular. Sabendo de tudo isto, por que não me deixou casar com Mariana? Você estava desequilibrado, Ciro. Eu queria curá-lo antes e por isso o trouxe para esta mansão e o deixei aos cuidados dos mestres. Sua guarda e treinamento eu recomendei ao templário Pierre Albert. Só não previ este golpe contra meus planos. Desferido por alguém que não sei quem é. Você sabe? Não, tio Benini. Eu menti para poupá-lo na sua agonia. Você sabe quem foi Mariana no passado? Não. Mariana é a reencarnação de sua avó, Ciro. Eu prometi a papai que casaria você com ela e não cumpri. Como sabe que ela é a reencarnação de vovó? Ele me falou na primeira vez que me apareceu. Minha mãe tinha a sua como morta logo depois de nascer. Mas alguém contou a ela, muitos anos depois, que não só Angelina vivia, como era deficiente física. Ela ficou louca de tanto desespero e atirou-se do alto da torre do castelo. Um ano depois nasceu Mariana, que hoje se parece com ela. Meu pai, a partir desse dia, apagou-se e nunca mais foi o mesmo. Uma das coisas que eu devia fazer era casá-los para que ele renascesse sob o teto de duas pessoas prejudicadas por ele. Mas nem isso eu consegui. Agora vou encontrá-lo no inferno. Esperando por mim. Não o encontrará no inferno, tio Benini. Ele já reencarnou no filho que Mariana teve e que Mário contou a todos estar morto. Então foi em vão sua tentativa de voltar à carne. Não. Ele está vivo e eu voltei para não deixar que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com minha mãe. Como assim? Ele nasceu com a mesma deficiência física que ela possuía e está vivendo no lar de aldeões. Deus deu-lhe como castigo o mesmo tormento que incomodou minha mãe enquanto ela viveu. Mas não vou permitir que seja humilhado e nem que viva na miséria como ela. Isso eu prometi a minha mãe diante do santo sepulcro. Por que chora? Tio Benini. Estou pensando em quão dolorido será o meu tormento quando eu voltar à carne. Ciro, meu Deus, perdoe-me por ter cometido um picado tão grande e tudo por ignorância. Só ignorância, clamou ele, agoniado. Tio Benini chorava convulsivamente e foi assim que morreu. Seu coração não resistiu e teve um colapso. Logo depois dos funerais, os parentes voltaram às suas casas e fiquei só com o Zenaide na imensa mansão. Kali e sua família vieram nos visitar e trouxeram os gêmeos para eu conhecer, como eram lindos. Tomei-os em meus braços e chorei de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Eu os acariciava, apertava a mim e os beijava. Foi um dia de muitas emoções. Aquele domingo, almoçamos no já não mais usado refeitório da mansão e não os deixei ir embora naquela noite. Ficamos até tarde conversando na sala de visitas. Acompanha-me até Bolonha. Senhor de Ambrósio, algum motivo especial? Na viagem até lá lhe conto tudo. Está certo, Sironeri. Acho que preciso viajar um pouco depois de ter ouvido tantos lamentos de alguém que não quer apontar. O senhor prometeu não dizer nada sobre isso. Papai! Exclamou Carla, já brava. Suas faces avermelharam-se de imediato. Então Zenaide, com seu sotaque árabe, falou, apontando-a com a mão. Não sou só eu quem fica rubra. Acho que isso é comum no seu harem, meu senhor. Bem, o jeito foi rir do seu modo charmoso de lançar suas agudas observações. Só tarde da noite nós fomos dormir. Não sei como, mas Zenaide deu um jeito de colocar Carla no quarto ao lado e trocou de lugar com ela, ficando com os gêmeos. Já que ia ser assim, eu me acostumei com a ideia e assumi minha nova condição de sultão. Não houve reclamos nem de uma nem de outra nos dias que se seguiram. E até que eu partisse com o senhor de Ambrósio, se bem que ele não ficou na mansão Benini mais do que uma noite, demorei uma semana até tomar conhecimento de tudo que se passara na minha ausência. Carla acabou levando Zenaide, pois não quis deixá-la sozinha na mansão. Na viagem, contei ao senhor de Ambrósio sobre Gilberto Sarri e sua maneira criminosa de extorquir dinheiro das famílias dos peregrinos ao santo sepulcro. Agora que o sultão não mais os receberá como estava acostumado, não duvido que ele venha a matá-los logo que partam e depois diga às famílias, através dos seus comparsas, que ainda estão vivos e prisioneiros dos islâmicos. Lá nós esclareceremos tudo, Ciro. Ele terá de pagar pelos crimes cometidos. Deve ser uma quadrilha muito grande. Não tenho dúvidas disso, senhor de Ambrósio. Nós chegamos alguns dias depois e fomos direto à casa do senhor Lídio. Após lhe contar tudo, ele revelou algo que nos ajudou muito. Gilberto Sarri, por intermédio do tio, há alguns anos entrou na ordem dos templários e isso explica tudo. Pois foi a partir daí que começaram a acontecer os desaparecimentos de peregrinos abastados. Muitas famílias foram arruinadas com isso. Mas isso não acontece só em Bolonha. O mesmo tem acontecido em muitas outras cidades da Península Itálica. Temos de descobrir quem é o cabeça dessa organização. Falou o senhor de Ambrósio. Hoje à noite, começaremos a esclarecer o mistério. À noite seria realizada uma reunião na sede da ordem. Todos os membros foram convocados. Eu fiquei escondido até que se iniciasse a abertura da reunião. Lá estava Gilberto sentado ao lado do tio. O Monsenhor Sarri, depois de aberta reunião, o senhor Zago, que era o príncipe da ordem em Milão, anunciou que recebiam a visita de um peregrino recém-chegado da Terra Santa. Assim que anunciou o meu nome, entrei no grande salão construído ao lado da vinícola do senhor Lídio. Boa noite, meus irmãos da ordem e guardiões do Santo Sepulcro. Hoje vocês conheceram a mais torpe traição que temos sofrido. Um dos que dizem ser da nossa sagrada ordem tem estorquido todos os bens dos familiares daqueles que partem para suas peregrinações até o Santo Sepulcro. Assim que eu disse isso, Gilberto Sarri levantou-se e pediu licença para sair porque não estava se sentindo muito bem. Não deu dois passos e foi agarrado por dois cavaleiros que me acompanhavam. Onde pensa que vai, traidor? Gritei eu. Já chega das desgraças praticadas por você, serpente traiçoeira. Solta em mim. Quero sair daqui. Gritou. Um dos cavaleiros aplicou-lhe forte bofetada e falou. Cale-se. Verme asqueroso. Ou arranco sua pele com você ainda vivo. Monsenhor Sarri interviu e quis saber o que estava havendo. O senhor Lídio lhes explicará tudo. Meus irmãos, façam silêncio, por favor. Todos se calaram e tudo foi falado. Quando ele terminou de falar, a indignação era geral. Dois outros membros recentes tentaram sair, mas foram impedidos também. O cavaleiro que ameaçara Gilberto sacou um afiado punhal. Enfiou a ponta dele sob a pele do seu braço e perguntou-lhe. Quem mais faz parte de sua quadrilha? Ninguém mais. Gritou ele. O cavaleiro fez o mesmo com os outros dois e, depois de ser comprovado ser uns únicos, foi exigido o nome dos comparsas na cidade. Todos os nomes foram anotados. Agora diga o nome do seu chefe, Gilberto. Gritei eu. Não posso falar se não morro. Morrer você vai de qualquer forma. Canalha. Só escolha a forma menos dolorida. Falou o cavaleiro. Eu sei muitas maneiras de fazer um homem revelar o mais oculto segredo. Vou lhe mostrar uma delas agora. Irá implorar para morrer, pois a próxima tortura será sempre mais dolorida. Primeiro vou tirar os seus olhos com a ponta do meu punhal. Depois vou tirar toda a pele do seu rosto e o couro cabeludo desta cabeça que só presta para o mal. Segurem-no firme que agora ele vai provar um pouco da dor que fez tantos dos nossos sofrer nas mãos dos infiéis árabes. Não. Eu confesso. Gritou ele apavorado. Quem é o seu chefe? Canalha. Falou lentamente o cavaleiro enquanto dirigia a ponta do punhal na direção do seu olho direito. É o bispo Cunho. Ele é o chefe de nossa organização em toda a Itália. Meu Deus! Exclamei eu. Como isso é possível? O bispo Cunho era o maior aliado e depois o maior inimigo do meu tio. Onde se unem as pontas desta meada sem fim? Senhor de Ambrósio. Desde que Cunho perdeu em votação secreta o cargo de rei dos templários da Itália para o seu tio, ele abandonou a ordem e começou a fazer-lhe oposição dentro do clero. Creio que a partir daí, vingou-se da derrota sofrida. Perturbando a vida dos peregrinos, a uma ordem do guardião dos templários. Vários saíram com ele, que levava o papel com o nome dos que faziam parte da quadrilha de Gilberto Sarri. Foram todos executados naquela mesma noite. No dia seguinte, todos foram encontrados degolados. Ainda na sala de reuniões, o senhor Zago perguntou. Quem é que tem acesso à fortaleza do bispo Cunho? Eu tenho. Gritou lá no fundo um senhor idoso. Então leve o executor com o senhor e arranquem de Cunho quem são os seus lacaios espalhados pela Itália toda. Virando-se para o executor, disse. Quando tiver todos os nomes, compra com o seu dever e retorne o mais rápido possível. Vamos limpar a terra de um bando de apóstatas. Nisso Gilberto, num ato de desespero, tomou o punhal da mão do cavaleiro e avançou contra mim. Seu tio barrou-lhe o passo e segurou seu braço, desarmado, sem olhar quem o segurava. Apunhalou-o mortalmente. Quando viu que era o tio, largou o punhal e começou a chorar. Por que você sempre está no meu caminho, Cironeri? Eu não entrei no seu caminho. Ver-me asqueroso. Já o toquei para fora por duas vezes e você insiste em vir até mim. Agora é hora de iniciar outro caminho que não é o meu, pois o que irá trilhar o conduzirá direto para o inferno, de onde nunca deveria ter saído. Eu o odeio, Cironeri. É um problema seu, pois eu não o odeio. Sinto pena de você, como é tolo. Leva a desgraça as vidas alheias a troco de umas poucas moedas e só para sustentar os seus vícios mesquinhos. Ele se abaixou para apanhar novamente o punhal, mas não o levantou, pois a longa espada do cavaleiro decepou sua cabeça do resto do corpo. Eu devia tê-lo deixado matar esta víbora naquele dia, meu senhor. Não tem importância, cavaleiro. O que não me deixou fazer? Acaba de assumir com sua espada. Ele só ia se suicidar quando apanhou o punhal. Pouco importa então a forma como morreu, meu senhor. Apenas lhe tirei as honras de alegar no inferno que ele mesmo tirou sua vida. Do jeito que chegará lá, nem mesmo saberão quem esse demônio é. Bem, aquela foi uma longa noite. Deixaram o corpo do monsenhor num lugar longe da cidade e o de Gilberto Sarri foi queimado. Alguns dias mais tarde, fiquei sabendo que o bispo Cunel havia sido envenenado e que sofreram uma morte horrível, não sei quantos, mas muitos e em muitas cidades italianas foram degolados pelos guardiões da Ordem do Santo Sepulcro. Nunca mais aconteceu o rapto de peregrinos à Terra Santa. Se alguém mais chegou a pensar em fazer tal coisa, acho que desistiu, pois logo se espalhou a história de que todos os degolados eram criminosos que haviam praticado crimes de rapto e extorsão contra peregrinos. Assim que saímos do local de reuniões, o senhor de Ambrose o perguntou. Você não sabia que o seu tio era o rei eleito pelos Templários? Não. Eu desconhecia qualquer coisa a esse respeito. Ele tinha a intenção de ser substituído por você. Cironeri. Seu nome tem muito prestígio em toda a Ordem, e não só na Itália. Na França, a Ordem inspirou-se em você e hoje é tão forte quanto o rei. Se bem que lá o rei da Ordem também é rei da França, agora ele começava a abrir as portas secretas do último degrau da Ordem para mim. Por que me revela essas coisas agora, senhor de Ambrose? Quando voltarmos, vou pedir para ser substituído no cargo de príncipe por você. Já estou velho e agora sei que você está apto a me substituir. Isso se eu aceitar sua substituição. Nós dormimos aquela noite na casa do senhor Lídio. No dia seguinte, eu fui em busca do meu filho. Cheguei ao castelo Neri logo cedo e fui recebido com frieza. Cironeri já não era bem-vindo na família. Fui ter com tio Pietro e mostrei-lhe todas as cartas que tio Benini reuniu. Contei-lhe tudo o que Mário tramara para me afastar de Mariana. Isso não é possível. Ciro. Onde está ele? Ainda dormindo. Penso eu. Vamos ao seu quarto. Nós chegamos diante da porta no instante em que ele abria. Exclamou assustado. Cironeri. Você é aqui. Como é possível isso? Fomos informados de que havia morrido numa prisão árabe. Informaram errado. Caro primo. Vim buscar meu filho. Que filho? O que você entregou aos aldeões? Porque era deficiente físico como minha mãe. Não sei do que você está falando. Cironeri. Sabe sim e vou matá-lo com minha espada se não disser onde ele está. Nisso Mariana apareceu na porta e, assustada, perguntou. Papai. O que está havendo aqui? O que este mundo faz no nosso castelo? Só quero meu filho. Mariana. Nada mais me interessa que neste lugar onde a traição fez sua morada há muitos anos atrás. Creio que já virou um hábito os Neri livrarem-se dos que não lhes agradam. Primeiro foi minha mãe e agora. Meu filho. Vamos. Maldito traidor. Onde está meu filho? Eu puxei da longa espada e encostei seu fio no pescoço dele. Mário ficou lívido. Tão grande foi o susto que levou. Vamos. Diga logo onde é golo como degolaram esta noite o seu amante Gilberto. Maldito traidor. Meu filho não irá sofrer o mesmo que minha mãe. Fale ou eu o mato. Eu o levo até onde ele está. Vamos logo. Canalha e mundo. Nós saímos e rumamos até o sul das terras do castelo. Onde havia uma casa. Batemos na porta. E uma menina nos atendeu. Onde estão os seus pais? Criança. Trabalhando na lavoura. Meu amo. E seus irmãos. Onde estão? Aqui mesmo. Senhor. Chame-os aqui. Menina. Quero vê-los. Está bem? Sim. Senhor. Logo vinham com ela mais duas meninas e o meu filho. Ainda pequenino. Ela o trazia no colo. Quem trouxe esta criança para vocês? Menina. Foi ele. Senhor. Eu vi quando ele o entregou minha mãe. Posso pegá-lo? Pois não. Senhor. Eu tirei a roupinha toda a rota que eu cobria e vi no seu peito o mesmo sinal que eu tinha. Mostrei os dois ao tio Pietro. E meu filho mesmo. Agora Giovanni Nineri vai ter um pouco de paz em sua imensa dor pelo que fez a minha mãe. Virei-me para a menina e falei. Vá chamar seus pais. Menina. Está bem. Senhor. Volto logo com eles. Pouco depois. Eles vieram assustados até onde estávamos. Pois não. Meu senhor. Em que vos posso ser útil? Vim buscar meu filho. Aldeão. Quanto lhes ofereceu Mário Neri para que o criassem? Nada. Senhor. Ele apenas nos ameaçou. Caso não o aceitássemos como nosso filho. Nós o criamos com todo o nosso carinho. Se não está melhor vestido ou mais bem cuidado. É porque não podemos lhe dar tais confortos. Nós o amamos como se fosse nosso. Está certo. Eu acredito em suas palavras e vou recompensá-lo por tê-lo criado até que eu pudesse vir buscá-lo. Fui até meu cavalo. Apanhei uma bolsa cheia de moedas de ouro e entreguei ao homem. Que não sabia se a pegava ou não. Vamos homem. Pegue-a. É toda sua. E a justa recompensa por ter cuidado tão bem do meu filho na minha ausência. Mas é muito dinheiro. Meu senhor. É todo seu. Agora vou levar meu filho embora. Caso queiram. Podem despedir-se dele. Se aquele homem vier incomodá-lo. Aldeão. Ou tentar lhe tirar algum dinheiro. Vá até Milão e me procure que voltarei aqui e o matarei. A quem eu procuro em Milão? Meu senhor. Ciro Vespasiano. Senhor. O neto rejeitado do velho Giovanni Nineri. Eu ouvi isso na aldeia onde você nasceu. Sou ele mesmo. Senhor. Sempre que vir alguém fazendo gracejos ou pilheres com um deficiente. Repreendo-o pois ele também é ser humano e foi por acolher um que a fortuna veio às suas mãos. Sim. Senhor. Eles abraçaram o pequenino deficiente. Eu o enrolei com minha capa e parti rápido. Quando chegamos no cruzamento que conduzia ao castelo. Despedi-me de tio Pietro. Vou para a casa do senhor Lídio. Tio. Lá estarei mais seguro do que no seu castelo. Sinto muito. Ciro. Eu não sabia de nada disso. Quando Mariana estava para ter o bebê. Mário levou a casa de sua mãe em Bolonha. Sabe quem é esta criança? Tio? Não. É Giovanni Nineri reencarnado. Pagando o que fez a minha mãe. Faça-me um favor. Sim. O que deseja que eu faça. Dê todas as cartas para Mariana ler. Assim talvez ela compreenda um pouco o que Mário. Sua mãe Gilberto Sarri fizeram conosco. Ao menos isso fará por mim. Juro por Deus que ela as terá nas mãos assim que eu chegar ao castelo. Até vista. Tio Pietro. Até lá. Ciro Neri. Ciro Vespasiano. Tio Pietro. Como queira. Ciro. Fui para Bolonha com o pequeno Giovanni Nineri nos braços. Por ironia do destino. Giovanni Nineri era novamente chamado pelo seu nome na outra encarnação. Estava um tanto assustado o meu pequenino. Mas assim mesmo esboçava um sorriso de vez em quando. Não sei se o sorriso era por causa de andar a cavalo ou porque se sentia seguro ao ver-se envolvido na longa capa negra. Talvez o passado tivesse marcado fortemente sua memória adormecida. Afinal, quem saberia dizer ao certo o que se passava na mente de uma criança com pouco mais de um ano de vida? Pelos meus cálculos. Ele devia estar com um ano e meio. Já que os gêmeos estavam com dois anos de idade. Já fazia dois anos e quatro meses que eu havia partido rumo à Terra Santa. Parei o cavalo diante de uma loja de tecidos e comprei alguns cortês de panos para que alguém lhe confeccionasse algumas peças de roupas. Fiquei esperando na loja por várias horas. Até que as fizessem. Como estavam demorando muito. Fui até a casa do Sr. Lídio Alimentar Pequeno Giovanni Nineri. A Sra. Lídio ficou com ele e prometeu cuidar dele até que eu voltasse com as roupas. Ao vê-lo, o Sr. De Ambrose comentou. Se não dissesse que este menino é seu, ainda assim eu o reconheceria como sendo seu. Sr. Nineri. E a sua cara. O garoto. Como se chama? Vou chamá-lo de Giovanni Nives Paziano. Mas de Uneri. Eu nasci Sr. Vespaziano e não Uneri. Volto a ser um Vespaziano com a morte de tio Benini. Em verdade, eu nunca fui um Uneri. Nesse tempo todo eu só vivi um sonho. Que terminou para sempre. Agora vou viver o que sou e não o que tio Benini quis que eu fosse. Como será este novo Ciro? Tudo o que o anterior fazia com a consciência ao pesar-lhe. Fará agora com ela a seu favor. Tenho um potencial humano a ser extravasado em favor da vida e não irei represá-lo mais. O que antes eu fazia por achar que seria bom se fizesse. Agora farei porque me sinto no dever de fazê-lo. E não me perdoarei se não o fizer. Agora gostaria de ser mais jovem para poder acompanhá-lo nesta empreitada. Ciro. O senhor ainda participará de boa parte dela. Senhor de Ambrósio. Vou apanhar as roupas do garoto que devem estar prontas. Porque ele lhe sorri toda vez que você olha para ele. É porque eu o libertei do inferno em espírito e agora também na carne. Este é o outro ativo. Soberbo e poderoso Giovanni Nineri. Senhor de Ambrósio. Como sabe dessas coisas, Ciro? Digamos apenas que eu sei. Está bem? Bem. Eu saí em busca das roupas do pequeno Giovanni Nineri e não vi que Mariana chegou depois. Por isso me demorei a voltar. Parei numa cantina de um templário para ouvir como havia sido a noite e fiquei enstarrecido com o castigo imposto aos lacaios de Gilberto Sarri. Bolonha amanheceu sem mais da metade dos seus maus elementos. Templário. Disse-me ele. Dali fui até o senhor Zago. Para acertar nossas contas acumuladas por dois anos e pouco. Só voltei à tarde para a casa do senhor Lídio. Trazia comigo os ganhos acumulados e dois bons cavalos. São velozes como o vento. Ciro Neri. Assegurou-me ele. Vou precisar de cavalos como estes. Senhor Zago. Minha vida agora será bastante corrida. Se eu descobrir outros mais velozes, envio-lhe. Ótimo. Agora vou voltar à casa do senhor Lídio. Como partiremos ao amanhecer? Quero me despedir agora. Meu irmão. Que Deus o guarde. Pois é um homem muito digno. Que ele o guarde também. Ciro Neri. Ainda ouvirei falar muito de você. Só se for na parte interna da ordem senhor Zago. Vespasiano será o meu nome. Vespasiano. Não. Gosto mais dele que de Neri. Eu também. Assim que eu tiver traduzido aqueles livros. Receberá notícias. Você já sabe como traduzi-los. Foi difícil. Mas aprendi. Receberá as traduções em primeira mão. Mas não as divulgue. Pois são para nosso conhecimento interno. E não para o público. Saberei conservá-las longe da curiosidade alheia. Adeus. Senhor Zago. Adeus. Ciro Vespasiano. De volta à casa do senhor Lídio. Deparei-me com Mariana. Depois de haver sido chamado de imunda por ela no castelo Neri. Preferi tratá-lo o mais frio possível. Olá. Mariana. Como vai? Ciro Neri. Não sou mais um Neri. Mariana. Portanto não me chame por este sobrenome. Sou Ciro Vespasiano. Filho de uma mulher acima dos Neri e pai de Giovanni Neri Vespasiano. Alguém que não será um Neri. Eu não sabia da existência do filho. Ciro. Fiquei desacordada por quase dois dias. Só quando acordei foi que Mário me disse que ele havia morrido. Acredito em você. Mas isso não altera em nada nossa situação. Agora tudo mudou. Mariana. O sonho em que eu vivi acabou-se assim que recebi a carta falsa do seu marido e primo Mário. Para mim, já chega de mentiras. Tio Benini já morreu e não há mais necessidade delas. Deixe o menino comigo. Ele é meu. Só meu. Eu vou saber amá-lo. Como vai cuidar dele? Tenho uma esposa e ela o acolherá como se fosse seu filho. Se ela não quiser, outra o criará. Mas ele não será um Neri. Isso não. Tudo mudou realmente entre nós. Totalmente, Mariana. O sonho acabou há muito tempo. Mas eu gerei em meu ventre e o carreguei comigo por muitos meses. Mas por culpa do seu querido primo. Enquanto você o gerava, eu apodrecia numa prisão. Acho que é a mesma coisa. Não. Com uma diferença. Eu saí da prisão completamente mudado para melhor e você não. Enquanto eu limpei de minha alma todo o ódio. Mago ou revolta. Você as acumulou. Foi um processo inverso o que vivemos. Enquanto eu ouvia coisas boas. Você só ouvia coisas ruins. Mas não se preocupe. Eu agora sou um templar e temos como regra de conduta amparar os órfãos. Giovanni Nieron até hoje cedo. Agora tem um pai para cuidar dele. Nesse momento, a senhora Lídio trouxe-o até onde estávamos. Ele acordou. Ciro, deixe-me vesti-lo com as roupas novas. Ela o vestiu e pude ver o sorriso que tomou conta da pequena e sofrida criança. Tomei-o nos braços e logo ele estava puxando a gola da capa negra. Tentava arrancá-la a todo custo. Como dediquei toda a minha atenção a ele. Mariana calou-se. Às vezes trocávamos olhares fugídios. Mas logo desviávamos. Em dado momento, ela me perguntou. É verdade que a prima Rosa teve três filhos e que você é o pai? Sim. Como vão eles? Não sei. Parece que ela não quer um pai para eles. Mas Giovanni Nitora a companhia de outros dois filhos meus. Como? Já tem dois filhos com sua esposa. Não são dela. São de Carla. A filha do senhor de Ambrósio. O seu sócio? Isso mesmo. Ainda tem mais algum filho por aí? Só um que ainda não conheço. Mas logo vou buscá-lo e a sua mãe. Quem é ela? A filha do senhor Pierre-Helbert. Estão na França e já não os vejo há muitos anos. Como irá conciliar tantos filhos e suas mães? Se já é casado. Zenad prometeu ajudar-me. Vai ser um tanto trabalhoso. Mas não impossível. No fim, tudo ficará bem. Por que tantas mentiras? Ciro. Tudo começou com mentiras. Mariana. Tio Benini mentia para mim e eu para ele. Ele me mantinha afastado de você e eu mentia para você. No final, só restou de verdade o amor que senti por você. Que é imortal. Foi a única coisa que evitou que eu fizesse algo que me desviasse do compromisso assumido. Qual era o compromisso? Nosso noivado. Não. A vinda de Giovanni Nineri é carne. Pena que alguém teve de se apossar do seu destino quando ele me pertencia. Mas parte dele se cumpriu e não vejo como inútil tudo o que vivemos juntos. Só sinto vê-la tão triste e não poder fazer nada para ajudá-la. Eu saberei como curar minha mágoa. Estarei em Milão no caso de precisar de auxílio. Só não faça como sua avó e venha interromper o livre curso de sua vida. Deixe que ele se cumpra até o final dos seus dias. Pois quando menos esperar, tudo irá se alterar para o melhor. Duvido que isso aconteça comigo. Por que não? Eu, ao ser ladibriado por Mário, parti magoado e com a consciência acusar-me terrivelmente. O tempo passou. Tudo se curou e voltei a encarar a vida como algo sagrado. Hoje eu não a jogaria fora por nada deste mundo. Deus não a deu para que nós a destruíssemos. Vou recolher os meus pedaços espalhados e reuni-los ao meu redor. Só assim estarei vivendo a minha vida com dignidade diante dele. Com várias mulheres e muitos filhos. Bem, eu tive a honra de ver o Divino Mestre diante do Santo Sepulcro e ele não me repreendeu por ter contribuído para a multiplicação da espécie humana. Creio que só irei desagradá-los se deixá-los se perderem por este mundo tão difícil de ser compreendido. Mas e as mulheres? Como fará? Bem, não fui eu quem as procurou ou seduziu. E sim elas a mim. Então terão de adaptar-se à nova situação. Assim todas serão felizes. Mas e você? Será feliz? Só em parte. Pois em minha vida faltará a você. E este é um vazio que ninguém ou mulher alguma preencherá. Mas eu a encontrarei nesta criança. E assim não deixarei que o vazio absoluto tome conta novamente de minha alma como aconteceu quando vim à sua procura sem autorização de tio Benini. Mas eu estou no vazio absoluto e não sairei dele. A quem eu vou me agarrar? A porta de minha casa em Milão está aberta para você. Como posso me agarrar à ideia de um homem casado? Bem, Carla aceitou-a muito bem e Helena também a aceitará. Quanto a Rosa, nunca quis um marido e sim um reprodutor. Se não aceitaria também. Não sei por que dou ouvidos a tão grande e tolha ideia. Você tem uma mulher a que ser o seu leito nas noites frias. Zenaide não se importa em dividi-lo. Já fez isso com Carla e também fará com as que voltarem. Inclusive você. Acha que eu dividiria com outras. Eu não pude tê-lhe reunir. Naquele tempo, vários pedaços à minha volta. E ainda assim não fui infeliz. Se hoje eu aceito tal ideia. É só para poder realizar o que me propus a fazer. E também porque, mesmo que eu somente goste delas, elas me amam. Então, repartirei o amor que eu sentia por você em vários pedaços. E assim elas serão felizes mesmo não me tendo por inteiro. Só de saber que elas estarão felizes. Já me sentirei bem. Isso é loucura. Ciro, ninguém sobrevive a isso. Então os árabes estão todos loucos. Porque lá o problema é solucionado dessa maneira. Há mais mulheres do que homens e todos convivem muito bem. Mas há uma diferença. As mulheres sabem que não podem alterar a situação e convivem pacificamente entre si junto ao marido comum. Você voltou louco da prisão árabe? Isso eu não aprendi na prisão. E sim com minha esposa árabe. Foi ela quem me ensinou. Ela diz que quando não podemos ter a morada toda só para nós, o melhor é conseguirmos um lugar no seu interior. Este é só um provérbio deles adaptado à minha situação. Deve ser cômodo pensar assim. Não. Eu diria que é muito prático, pois soluciona alguns casos difíceis. O que propõe a infidelidade? Não. Afinal ninguém está enganando ninguém. Cada um sabe o seu lugar e respeita o espaço do vizinho do mesmo modo. Para você é muito fácil falar assim e solucionar um grande problema de ordem moral. Não. Ou eu me adapto a esta solução ou haverá uma porção de pessoas que sofrerão as consequências. Os seis filhos. Não. Mais do que seis. Pois Zenad está grávida de vários meses e Carla quer ter muitos outros filhos. Já que tem de ser assim. Assim será. Já que não posso mudar nada. Então nada mudará. Se não eu próprio. E pensar que eu o amei por ser diferente dos outros. Como eu me enganei com você. Onde está o Ciro que eu ouvi chorar e lamentar-se ao tio Benini numa noite. Há muitos anos. No castelo Neri. Ele está na sua memória. Mas na minha já morreu quando renasci dentro de uma prisão muito pior do que minha consciência. Agora, mesmo que eu quisesse, não viveria mais em meio a tantas contradições sufocantes. Então suas poesias dedicadas a mim foram criações de alguém confuso. Não. Elas foram a expressão do ser que é oculto em mim e que só agora começa a dar mostras de todo o seu potencial em favor da vida. Aquelas foram expressões dos momentos em que eu me esquecia de quem eu era. Quando as escrevia, não me lembrava do passado. Mas sim expressava tudo que de sonha dura em minha mente. Não abro mão dos meus sentimentos. Mas me recuso a desenterrar um ser que só me fez sofrer. Onde estão as juras de amor e fidelidade? As de amor permanecem intactas. Mas as outras, eu as quebrei todas. Em meio a tantas contradições e pressões. Só restou o que é verdadeiro desde o primeiro instante. Só com você o amor se realiza por completo. Saiba que ele já não existe em mim. Existe sim, Mariana. Só não o sente por causa das contradições que a cercam. Venha comigo para Milão e logo não mais os terá. Eu ajudarei a livrar-se de todas elas e, a partir daí, passará a encontrar motivos para ser feliz em tudo na sua vida. Adeus, Cironeri. E divirta-se com sua nova vida. Espero que venha se lamentar no futuro. Só me lamentarei se não puder compartilhá-lo com você, Mariana. Agora que já sabe quem é Mário, largue-o e viva sua vida. Não a dele. É meu marido. Continua a defendê-lo e prefere mentir para si mesma como eu fiz a mim por alguns anos. Adeus, Cironeri. Não sou mais um Neri, Mariana. E se morreu numa prisão árabe e nada no mundo me fará revivê-lo. Mariana saiu sem ao menos olhar para o filho. Acho que não acreditava que ele fosse dela. Assim que ela saiu, eu caí numa tristeza imensa. Perder a oportunidade de convencê-la a ir comigo para Milão. Um dos pedaços ficava para trás. O meu vaso da vida não seria reconstruído por inteiro e isso já começava a me atormentar. Desviei minha atenção. Distraindo-me com o pequeno Giovanni Ani. Então a senhora Lídio resolveu sair do seu mutismo e comentou. Ela o marcou demais. Não, sim, senhora. Não adianta eu me enganar. Pois ela é parte de minha vida. Tudo mais perde sua razão de ser com a ausência dela. De que me adianta mentir para mim mesmo que vou ser feliz sem minha Mariana. Porque gosta tanto dela. Quando eu não tinha ninguém para amar, ela surgiu como um anjo luminoso na minha frente e eu, num momento de desespero, depositei nela todo o meu amor. Nunca mais consegui recuperá-lo. Quem sabe um dia ela entenda que também foi vítima de tudo o que aconteceu depois que seu tio o resgatou daquela aldeia esquecida. Não creio. Mariana está morta por dentro e o melhor que tenho a fazer é esquecê-la para sempre. Não será feliz longe dela. Ciro, que importa? Vou dar felicidade a quem quer. Não há quem a recusa. Nós ainda conversamos muito. Não só sobre Mariana, mas sobre muitas coisas da vida. No dia seguinte, logo que amanheceu, partimos de volta a Milão. Eu ia a cavalo e o pequeno Giovanni numa carroça, com o senhor D'Ambrosio. Uma mulher foi contratada para cuidar dele. Quem se preocupou com estes detalhes foi o senhor D'Ambrosio, pois eu nada entendia de crianças. Demoramos três vezes mais tempo para ir até Milão. Mas compensou, pois correu tudo bem e o pequeno Giovanni Nisse tomava cada dia mais saudável e bonito. Perdeu sua cor doente e chegou corado a Milão. Fomos direto à casa do senhor D'Ambrosio e foi só alegria quando viram o pequeno no meu colo. A primeira a tomá-lo nos braços foi Zenaide. Só a muito custo ela o soltou para que Carla e sua mãe o pegassem também. Logo depois do almoço, o senhor D'Ambrosio e Carla convidaram-me a ir até a biblioteca. Assim que entramos, ele trancou a porta. Foi até uma estante e a fez girar sobre si mesma. Venha, Ciro. O que há aí, senhor D'Ambrosio? Acompanhe-me e verá. Eu os acompanhei e ouvi abrir uma porta. Tal como tinha o Benini, ele também tinha o seu esconderijo secreto. Aí está, Ciro Neri. É tudo seu. Foi o que renderam os seus negócios esse tempo em que esteve fora. Mas eu não fiz nada. Tudo é fruto do esforço de vocês e se não tivessem cuidado dos negócios, nada disso estaria aí. Bem, é seu e não vou ficar com ele. Trate de levá-lo para sua mansão e guardá-lo muito bem. Pois é um senhor tesouro, guardem-no. Eu disse que ficaria tudo para os gêmeos, senhor D'Ambrosio. Carla interveio. Nada disso, Ciro. Já não são mais os gêmeos apenas e nós temos a nossa própria fortuna. Já estou avisando a todos que Ciro Neri está de volta e a alegria é muito grande. Logo começarão a procurá-lo com suas ofertas de bons negócios e irá precisar de muito dinheiro para realizá-los. Você vai morar na mansão Benini, Carla. Por enquanto não, mas posso passar uns dois dias por semana lá e assim ficará com os gêmeos. O que acha? Não sei não, mas acho que não conseguirei ficar longe deles tanto tempo. Estou descobrindo que amo meus filhos e os quero perto de mim. Venha aqui todos os dias se quiser, pois a porta estará sempre aberta para você e um quarto estará reservado à sua disposição. São muito gentis comigo e Zenaide. Nossos destinos estão unidos. Não. Formamos uma grande família. Portanto, vamos viver uns para os outros. Assim será. Mas deixem este dinheiro guardado aqui. Caso venha a precisar, peço. Está bem? Ainda terei de me ausentar um pouco. Não é bom deixá-lo lá na mansão Benini. Vai atrás de quem agora? Helena. Ela é outra que está muito desequilibrada. Quem lhe disse isso? Minha mãe. Quando a vi diante do santo sepulcro. Prometi ajudá-la também e farei isso. Só espero não sofrer nova derrota como com Mariana. Com Mariana você não sofreu uma derrota. E sim obteve meia vitória. O filho está com você agora? Exclamou o senhor de Ambrósio. Como? Se ela não acreditou quando lhe disse que foi Mário quem tramou a nossa separação. Com o tempo ela compreenderá que você estava certo. É melhor esquecer isso e recolher os que desejam ser felizes. Não acha? Está certo. Só espero que você realmente creia no que diz. Falou Carla. Eu creio. Agora vamos sair. Pois aqui está muito abafado e não é um bom lugar para se conversar. Prefiro a sua biblioteca. Já sabe o que há aqui. No livro de registros está tudo anotado de acordo com as fontes. Você certamente é o comerciante mais rico do mundo. Ciro. Não creia nisso. Carla. Há outros muito mais ricos do que nós. Lembre-se de que agora somos nós e não eu. Bem. Isso é só um detalhe. O que importa é que todos são mais ou menos leais a você. Foram escolhidos a dedo. Carla. O senhor de Ambrósio pediu licença e foi se reunir com a esposa. Quer ver o quarto que lhe reservei? Estou curioso. Mocinha. Eu? Mocinha? Sim. E bem mais viçosa. Isso é alguma insinuação com segundas intenções? Eu a abracei e beijei longamente. No dia seguinte, voltei com o Zenaide e o pequeno Giovanni para a mansão Benini. Junto-o e a babá do menino. Alguns dias depois, parti para um feldo próximo à cidade de Lyon na França. E em busca de Helena e nosso filho. Como nunca tinha ido até aquela região, tive um pouco de trabalho para chegar até onde residia o senhor Pierre Albert. Quando descobri o castelo onde ele residia, fiquei admirado com a beleza do lugar. Como era linda a região. Assim que me fiz anunciar, o próprio senhor Albert veio me receber. Foi uma alegria imensa poder abraçar novamente o meu mestre de armas. Conduziu-me até onde estavam a esposa e as filhas. Primeiro abracei sua esposa. Depois Clarice e, por fim, a chorosa Helena. Como ela não me soltava, acabamos sendo deixados a sós pelo muito sutil senhor Albert. Helena só parou de chorar quando a beijei. Como vai, princesa? Eu, princesa? Sim. Para morar num lugar tão lindo e num castelo tão majestoso como este. Só sendo uma princesa. Estou muito feliz. Chorei muito desde que soube que havia morrido. Então, de agora em diante, só terá motivos para sorrir. Eu vim para tirá-la de sua família e levá-la comigo para Milão. Jura que é verdade? Juro. Se bem que estou casado com uma jovem árabe. Como? Você se casou por lá? Foi a única forma de sair com vida. Mas ela é um encanto e você vai adorá-la. Foi ela quem me aconselhou a vir buscá-la. Ciro, você está montando um harém? Bem, um pequeno harém por enquanto. Você é impossível mesmo. Onde já se viu um cristão com um harém? Vou ser o primeiro. Então, os bispos irão excomungá-lo. Quem irá contar a eles? Será você? Eu? Não. Imagine se vou perder a oportunidade de finalmente tomar meu pedaço de chão por trás de suas linhas de defesa. Uma hora mais tarde, fomos ao encontro do restante de sua família. Mas Helena já não chorava e o brilho nos olhos dizia que voltara à vida. Só então conheci o pequeno Ciro Albert. Abracei-o e beijei-o muitas vezes. Eu transbordava de alegria. E isso contagiou a todos. Especialmente a Helena, que tomou o filho no colo e começou a dizer. Este é o seu papai, meu pequeno. Mamãe não lhe disse que um dia ele viria. Não havia o que ocultar e eu assumi minha posição junto a Helena. Tomei-a pelo braço e disse, venha, princesa, mostre-me o seu belo castelo. E trago o pequeno Ciro, pois ele não o verá por um longo tempo. Helena levou-me para conhecer o castelo inteiro. A noite, enquanto jantávamos, contei o que havia me levado à Terra Santa para orar diante do Santo Sepulcro. Contei que havia me casado com uma mulher árabe e tudo mais que me acontecera, inclusive que minha mãe, em espírito, falara-me sobre Helena e o filho que tivera na minha ausência. Quando terminei, todos estavam comovidos. Helena pediu desculpas a todos nós e perdão a Deus por ter se deixado abater tanto e haver se esquecido do filho que tanto desejará ter. Só então o Sr. Albert comentou como se tornou o senhor do castelo e de toda a região. Apliquei aqui sua agressividade nos negócios. Cironeri. Acabei dominando a região e conto com os melhores cavaleiros. O nosso sócio faleceu num combate e eu assumi tudo, inclusive a sua parte no castelo. Hoje tenho o título de barão, concedido pelo próprio rei, e um lugar reservado no conselho do reino. Vou buscar a outorga do título para que a veja e não diga que estou mentindo. Pouco depois, ele voltava com o diploma real que o nomeava barão. Era um documento com o céu e a chancela do rei de França. Depois de ter visto o título, eu disse, vou levar Helena comigo. Sr. Albert, se não fizesse isso, eu o prenderia no calabouço do castelo. Ciro Vespasiano, disse ele sorrindo. Por que, Sr. Albert, já não aguentava mais ouvir Helena chorar e se lamentar. Oh, leva para Milão ou eu vou com você só para não ouvir mais lamentações. Vou livrá-lo desse tormento. Mas ela vai ter que se manter estritamente dentro do território conquistado. Pois depois do que sofri por causa da ação covarde do meu primário, não posso nem ouvir falar em fuxicos e traições. Não se preocupe que não invadirei o pedaço de solo de nenhuma das outras adversárias e ainda as defenderei. Caso sejam ameaçadas por alguma outra inimiga distante, acabei me demorando um pouco. Pois um mensageiro levou uma correspondência a mim ao barão de Rocheville. Como fiquei no aguardo de sua resposta mais do que imaginava, participei de um dia de combates entre cavaleiros promovido pelo Sr. Albert. No mesmo dia não só o mensageiro como o próprio barão de Rocheville chegaram. Foi emocionante nosso reencontro. Apresentei ao Sr. Albert e família. Desse encontro, surgiu uma sólida amizade entre os dois, que se mostraria muito proveitosa no futuro. De nossa conversa, surgiu a ideia de criar uma sociedade supranacional de templários. Seria exclusivamente iniciática e os mais afortunados cuidariam de organizar e unificar o ritual, de manter-se informados e amparar-se nas dificuldades econômicas ou nas guerras. Recebi uma relação com os mestres italianos que mestre a quem havia preparado na prisão e fiquei de contatá-los quando voltasse a Milão. Quis voltar logo, mas ele me pediu que ficasse mais uns dias, pois estavam vindo o bispo de Paris e vários outros franceses que haviam estado na prisão do sultão. Quando eu vi o bispo, não acreditei. Ele também havia estado conosco naquele inferno. Abraçamos-nos carinhosamente. Não me identifiquei como bispo para que não me degolassem. Fez muito bem, senhor bispo, pois aquele homem era um louco. Obrigou-me a casar com uma jovem árabe só para que eu ficasse no seu reino como seu conselheiro. Então, contei aos amigos de prisão ali reunidos tudo o que propiciou a libertação de todos nós e tudo o que aconteceu. Posteriormente, no santo sepulcro, dos meus olhos caíram lágrimas ao falar do divino mestre nomeando-me aos quatro santos do templo interior que havia em mim. Todos ficaram sabendo do meu nome e seu significado. Neste caso, você é o herdeiro do mestre Akin, pois ele nos dizia que o Filho da Luz Divina nos libertaria. Mas, para que isso acontecesse, teríamos de permanecer na fé indestrutível e inquebrável no divino mestre Jesus, falou o bispo de Paris. Você será o grande mestre da ordem interna e exclusivamente iniciática, Vespasiano. Assim está decidido. Quando acabar de traduzir os três livros iniciáticos, enviar-nos há cópias para que possamos colher neles o que nos falta em conhecimentos. Dentro do ritual, cada um que passar pelas provas irá se elevando na graduação iniciática e secreta. Tal como você, todos terão dois nomes. Um será profano e público, e o outro, iniciático e sagrado. Eu farei as traduções e as enviarei aos seus cuidados em Paris. Lá o senhor reunirá os presentes e lhes repassará o que lhe chegar às mãos. Esta noite teremos nossa primeira reunião como ordem fechada. No castelo do barão Pierre-Helbert, será a ordem iniciática da ordem aberta. Mas, nesta só entrarão os que, eu na Itália e os senhores no reino da França, admitirmos. Nela não haverá traidores como o Bispo Cunho, pois os eliminaremos no dia seguinte em que revelarem algo sobre ela ou mesmo sua existência. Na ordem dos templários, aberta a todos os que juraram fortalecê-la. A pena que entra em um irmão é a morte. Mas na nossa morte será só o primeiro dos castigos pela infidelidade, inconfidência e traição. Aos hoje a que reunidos ficará o encargo de só deixar entrar na ordem pessoas de bem e moral inatacável, que serão submetidas a juramentos que enviarão suas almas ao céu. Se trilharem o caminho do bem, ou ao inferno, se não trilharem. Eu já iniciei, na mansão Benini, em Milão, a construção de um templo iniciático nos moldes do que está descrito num dos livros sagrados. Deixarei a cargo do Sr. Albert a construção de um igual aqui no seu castelo. Deste, ele será o guardião e se prestará a iniciação de terceiro e segundo graus. O primeiro, os senhores farão como tem feito com os cruzados iniciantes. O segundo será o dos cavaleiros templários e o terceiro será o dos cavaleiros. santos. Não teremos uma ordem de cunho religioso, mas unicamente iniciático, na qual os que ingressarem estudarão os ensinamentos de mestre Aquin e os dos livros sagrados. Nós reembolsaremos o Sr. Albert pelos gastos que tiver na construção do templo em seu castelo. Reuniremo-nos daqui a exatamente um ano. De acordo, meus irmãos, todos concordaram e a noite foi realizada a primeira reunião em que os 33 participantes já iniciados por mestre Aquin tiveram os seus nomes iniciáticos revelados e as senhas foram codificadas. Os nomes dos 33 ficaram anotados num livro negro, e o Sr. Albert ficou encarregado de guardá-lo como guardião do templo iniciático. No ano de 1150, no mês de maio, em um castelo do sul da França, foi fundada a ordem iniciática dos templários. Não éramos mais cavaleiros idealistas e sim senhores responsáveis pelo renascimento da antiga tradição ocultada pelos mestres da sabedoria que sofriam todo tipo de perseguição por parte do cristianismo e do islamismo, duas religiões criadas por iniciados, mas perdidas em inúmeras contradições que surgiram após a morte dos seus iniciadores. Nós não assumiríamos a face religiosa e sim a iniciática das coisas divinas. Todos éramos responsáveis pelo segredo da ordem criada naquele dia e guardiões dos mistérios realizados à noite no interior dos calabouços do castelo do Sr. Albert. O simbolismo foi adequado ao nosso propósito, que era libertar o homem das cadeias que tanto a religião quanto o poder material lhe impunham. Assim ficou decidido e assim se cumpriu até os dias de hoje, e assim será por toda a eternidade. Ali nascia a franco-maçonaria. No dia seguinte, durante um almoço oferecido aos membros da nova ordem, eu comentei com o bispo de Paris como solucionar o impasse em relação a Helena. Acertamos que ele nos casaria com uma data anterior à minha partida à Terra Santa. Só assim o filho seria legal aos olhos da igreja. Ciro Vespasiano casou-se com Helena Albert, tendo como testemunhas todos os membros da nova ordem. Só a data do certificado dado pelo bispo não era correta. Mas isso pouco importava, pois ele batizou o menino e o seu padrinho foi o barão de Rocheville, ou melhor, o guardião da estrela sagrada de cinco pontas, pois este era o seu nome iniciático na língua antiga da tradição quase extinta. No dia seguinte, todos partiram e ficamos, todos nós, meditando no que havíamos iniciado ali. O senhor Albert fez questão de que eu levasse comigo os rendimentos obtidos na minha longa ausência. Ficou decidido que dali em diante ele não me daria mais nada, pois eu não queria isso. Já que não os aceita, guardarei para os netos o que lhe pertence, pois acho que Clarice não se casará. Como não? É mais uma arrependida de não ter disputado um pedaço do chão defendido pelo nem tanto azarado cavaleiro. Acho que trancou o seu coração para os jovens desta região. Não me envolvam mais, por favor, exclamei. Todos riram da minha observação, menos Clarice, que fingiu não ouvir. Mas o seu olhar revelava que um dia ainda tentaria conquistá-lo, pois ficou me encarando desafiadora. Desviei olhar para o pequeno Ciro e não olhei mais para ele enquanto durou o almoço. Partimos do castelo do senhor Albert. Alguém ficou muito triste com nossa partida. Na hora das despedidas, ela ainda me cochichou no ouvido. Eu ainda conquisto o meu pedaço. Custe o que custar e demore o tempo que for necessário. Ciro Neri, você não vai me escapar da próxima vez. Além dos meus cavaleiros, o senhor Albert enviou alguns dos seus para nos guardar durante a viagem de retoma a Milão. Na primeira parada que fizemos, Helena perguntou. Clarice conseguiu o que queria de você? Não e nem vai conseguir. Será que vai resistir por muito tempo? Sabendo agora que ela também o ama. Não é justo que vocês vêm tramando contra mim. Como vou poder confiar numa esposa que larga a irmã sós comigo com um pretexto qualquer só para que eu deixe cair as minhas linhas de defesa? Lembre-se de que somos todas suas inimigas e queremos tudo o que tiver a oferecer ou ser tomado. Foi uma longa viagem até Milão. Assim que chegamos, fui direto à mansão Benini, pois levava vários baús lotados de moedas e barras de ouro. Não podia ficar com eles muito expostos. Os cavaleiros deixaram-nos na sala e, assim que saíram, nós os levamos para a biblioteca. Depois eu os guardaria melhor. Helena subiu as escadas e escolheu o seu quarto. Ficava ao lado do meu. Chamei um dos pedreiros que trabalhavam nos acabamentos do templo secreto e mandei que abrisse uma passagem e colocasse uma porta entre os dois. Amanhã o senhor fará o mesmo deste lado e o ligará ao outro quarto. Sim, senhor Cironeri, já previa que quando Carla viesse hospedar-se lá, isso evitaria muitos desencontros. Ao entardecer, fomos até a casa do senhor de Ambrósio buscar Zenaide. Só aceitei jantar e voltamos para a mansão Benini. Helena, Zenaide e eu conversamos até tarde da noite às claras, para que nunca houvesse um mal-entendido entre as duas. Ou com Carla, foi uma conversa franca e bem clara sobre tudo que dizia respeito às regras de conduta, respeito e convivência do harem. Helena dormiu no seu quarto e Zenaide no meu, pois havia ficado os últimos tempos sozinha. Nesse ponto, nunca mais houve novas conversas, pois tudo ficou no seu devido lugar. No dia seguinte, conversei com o senhor de Ambrósio, um iniciado como eu, e enviamos emissários convidando os nobres indicados no papel que eu recebera das mãos do barão de Rocheville. Calculei o tempo para terminar a construção do templo e dos novos alojamentos de hóspedes e marquei uma reunião para dali a três meses. Zenaide já estava bem avançada na gravidez. Eu sabia que seria um menino e o via antes mesmo de ligar-se ao ventre materno. O parto eu mesmo realizaria e só os de Ambrósio ficariam sabendo do nascimento de meu novo filho. Voltei à plena atividade comercial e assumi todos os negócios junto com o senhor de Ambrósio. Enquanto negociava e aumentava os interesses comerciais por toda a península itálica, eu traduzi os livros, fazia cópias e as enviava a Paris, para o bispo Clemente. Quando se realizou a primeira reunião com os templários italianos, a parte iniciática da ordem foi um sucesso total entre franceses e italianos. Eu financiei todos os que quiseram se iniciar no comércio e, com o tempo, essa foi a face externa da ordem. Comerciantes, banqueiros, senhores de terras, alguns príncipes e dois reis europeus faziam parte do círculo fechado, alguns anos mais tarde. Mas o importante foi a reunião em Milão, realizada na mansão Benini. Os cavaleiros santos que saíram dela deram início ao movimento de envolvimento dos homens de bem, e até o clero romano foi seduzido por nós, em grande parte pela participação de Monsenhor Alberto e do Bispo de Milão, que mais tarde viria a tomar-se Papa, por influência e poder econômico da ordem iniciática. No decorrer das décadas, fizemos mais dois Papas antes que o ano de 1200 chegasse. Capítulo 25 A próspera mansão Benini Os meses se passaram e o terceiro filho de Carla veio à luz. Logo mais, veio o segundo de Helena. A mansão Benini deixou de ser um lugar silencioso e passou a ser bem barulhento. Mas isso não me incomodava, pois eu adorava as crianças. Rosa Masili acabou ouvindo minhas ponderações e, ou por interesse, ou por ciúme das outras mães dos meus filhos, voltou a frequentar a mansão Benini e integrou seus três filhos aos outros, pois Carla acabou mudando para lá também assim que começou a ficar visível que teria um quarto filho. Em Milão, o senhor D'Ambrosi e eu compramos uma grande propriedade e construímos um enorme orfanato que abrigou centenas de crianças abandonadas. Com o tempo, muitas outras cidades de porte os tiveram também. O senhor Lídio crusteou e sustentou-o de Bolonha com a ajuda dos templários de lá. A face externa cuidava dessas coisas, mas era no lado interno que nós resolvíamos tudo. No ano de 1151, reunimos-nos no castelo do senhor Albert. A reunião contou com os cavaleiros santos italianos e franceses, mas vieram ibéricos e germáinicos para serem iniciados. Entre os franceses, apadrinhado pelo bispo de Paris e pelo barão de Rocheville, estava o rei dos francos. O castelo havia sido preparado para receber muitos homens, mas as acomodações foram poucas e dividimos os aposentos entre nós. Quando revelei o nome iniciático do rei dos francos, segundo a língua da antiga tradição, ele retirou um papel do bolso de sua longa túnica negra e leu o que estava escrito. Era o seu nome iniciático recebido em sonho. Contou a todos que havia sido levado durante o sono ao santo sepulcro e o receberado divino mestre Jesus. Todos leram o nome escrito no papel e tiveram a comprovação na tradução. Ele era o servo guardião da cruz. Foram três noites que passamos fazendo as iniciações. Como o próprio rei jurou defender e contribuir com sua fortuna e seu poder para a nova ordem, nós, por aclamação, elegêmo-lo o nosso sumo sacerdote dos rituais iniciáticos e grande mestre geral dos franceses. Assim ficou decidido, uma só organização iniciática, mas com duas setes, uma próxima de Lyon e a outra em Milão. Eu trouxe os livros sagrados traduzidos e todo o ritual, já dividido e esquematizado. Passamos mais quatro noites organizando o funcionamento dos templos iniciáticos que surgiriam caso se fizesse necessário. Com o apoio do rei dos francos, outro seria aberto em Orleans sob o comando do barão de Rocheville. Tratamos também das relações comerciais dos membros agora inscritos no livro negro, sob a guarda do barão Pierre Albert, e dos negócios transnacionais realizados através dos caminhos visíveis, mas entre os membros invisíveis da ordem dos templários. Por meio do senhor Albert, firmei vários interesses com comerciantes e nobres franceses. O senhor de Ambrosio voltou com os italianos para Milão. Eu ainda fiquei algum tempo para dar prosseguimento aos negócios particulares e os da ordem, agora tornada poderosa. Com o ingresso do rei da França, tivemos de aceitar os convites do rei para visitar o seu palácio real, e do barão de Rocheville, para conhecer o seu castelo em Orleans. Com um nobre francês, fundamos uma sociedade que produziu os vinhos finos do senhor Lídio. Ele entrou com a vinícola, o senhor Albert com as uvas produzidas em suas terras e eu com uma fórmula secreta. A minha parte na sociedade foi colocada no nome do primeiro filho de Helena e o avô. O senhor Albert cuidaria dos seus interesses. Ciro Albert nasceu com muita sorte. Ciro Vespasiano falou, tal como o pai e o avô. Repliquei eu. A minha sorte e a dele derivam da sua. Elas só tornam a sua mais forte. Isto é o que importa. Senhor Albert, tem razão. Ciro, acho que nossos destinos se procuraram por muitos anos até se unirem. Não tenha dúvidas. Pois o senhor foi o pai que não tive a verdadeira família de Ciro Neri. Espelhei-me em muitas das suas qualidades nos anos que cavalgamos juntos por toda a região de Milão. Muito do que sou devo ao senhor. E isso não pode ser pago por meios materiais. Você já me devolveu tudo ao dar a felicidade a Helena. Como vai ela? Radiante como as flores na primavera. Nunca mais a vi chorar. A não ser quando parti para cá. Mas isso, tanto Zenaide quanto Carla também fizeram. Como organizou os inimigos no seu território. Cada uma tem as fronteiras bem definidas e eu abasteço a mesa para que nunca falte o alimento vital. Você é um sábio nessas coisas. A tal Dona Teresa deve ter sido uma mestra insuperável. Pois só assim consegue harmonizar três mulheres sob um mesmo teto. Bem, Carla cuida dos negócios na minha ausência até mesmo quando tenho de escrever aos membros da Ordem. Helena cuida do grande orfanato que construímos e Zenaide cuida da casa e das crianças. Assim, ninguém fica com tempo livre para pensar muito. Além do mais, eu ensino a elas tudo o que aprendi com o sábio mestre aqui. Elas não são integradas à Ordem, mas sabem de todos os mistérios sagrados contidos nos livros santos. Isso as tornou companheiras leais. E ainda sobra um tempo para visitar os meus filhos com a Rosa Masile, no castelo do pai dela. É um sábio mesmo. Torna as donas do seu campo suas defensoras. Eu não sei como isso é possível, mas está dando certo. Eu, Pierre Albert, fui na mocidade um andarilho e só dava alegria momentânea às mulheres que se apaixonavam por mim. Nenhuma chorou quando parti. Tive muitas ligações, mas nenhuma como as suas, que não são muitas, mas são estáveis e duradouras. Eu invejo, Ciro. Nunca soube se tive muitos filhos ou não, porque era um andarilho. Mas muitos devem ter ficado sem pai neste mundo, pois conheço a Europa como a palma da minha mão, e uma pena que não tenhamos tido a mesma dona Teresa como mestra. Este não é um caso de mestra, e sim de natureza. Sr. Albert, numa época em que há muito mais mulheres que homens, um cavaleiro andarilho está sujeito aos apelos femininos. Mas eu não fui um, e muito menos as procurei. Eu é que fui feito refém e não consigo me libertar do envolvimento delas. Mas pode remediar sua conduta acolhendo os órfãos e as viúvas. Assim estará se redimindo de algum que possa ter ficado sem o pai andarilho. Não custa muito caro manter um bom orfanato ou asilo. Crie-os, eduque-os e distribua-os por suas terras. Estará adquirindo muitos créditos para o seu juízo final. Acha que há sim resgatos que não conheci? Certamente que sim, pois a lei divina é muito clara. Só tem créditos lá no alto quem fizer alguém sorrir de alegria pela vida aqui embaixo. Tem razão. Eu nunca deixei uma donzela chorando de amores e desejos por mim quando eu partia. Isso é alguma insinuação maliciosa em relação a mim? Imagine, caro Ciro, quem fica chorando de amor e desejos quando para agora tenho certeza de que é isso mesmo. Escute, Sr. Albert, já tenho problemas demais para pensar e solucionar. Não tire de mim algo que me nego a dar. Quero ter minha consciência livre de mais esta encrenca. Isso é uma loucura. Meu Deus, elas não acham outros homens neste mundo infestado por eles? Eu tenho muitas terras e muito dinheiro e você bem sabe disso. Posso obrigar muitas viúvas e amparar muitos órfãos. Se bem que já faço isso em parte. Mas prometo construir um grande orfanato e um grande asilo próximo ao castelo para amparar os velhos doentes. Sem ninguém que cuide deles. Se você tirar o choro da donzela que não só chora nas partidas como o tempo todo. Deve haver outro que consiga isso a um custo mais barato. Sr. Albert, já tentei de tudo, mas não obtive sucesso. A única coisa que consegui foram promessas de um doloroso suicídio. Não, não e não. Eu assumo os deveres. Caso algo que não saia como penso, isso é chantagem. Sr. Albert, não faça isso comigo. Vai querer receber qualquer dia desses a notícia de um triste suicídio. O que as outras conseguiram sutilmente? O senhor quer me tomar com a ponta da espada. Sou um cavaleiro. Não. Bem, vou pensar no caso. Mas vou adiantando que não conte com isso antecipadamente. Está certo. Exclamou ele sorrindo. Pense se o sacrifício do cavaleiro azarado vale mais do que um suicídio. Ou não. Especialmente você que conhece bem as penas impostas pela lei divina e as que o praticam. Colocando dessa forma, eu sou responsável pela vida dela. Não estou colocando assim. Apenas pense nisso enquanto a leva para passar uns tempos com a irmã. Elas são muito ligadas e estão com muitas saudades uma da outra. Meu Deus. A única a quem eu consegui resistir contrato o mais implacável cavaleiro para conquistar o seu pedaço de solo no meu já apertado domínio. Se é que eu domino alguma coisa. Lembre-se. Você não é um cavaleiro de sorte. Eu avisei que havia outros inimigos à sua volta. Trate de combatê-los. Pois foi isso que eu lhe ensinei como seu mestre de armas. Não quero que me decepcione. Acabei rindo com ele até não mais poder. No fim, para não beber a segunda taça de vinho colocada sobre a mesa, eu bebi na própria botija de vinho. Nós estávamos numa adega em León quando conversamos essas coisas e acabei voltando com ele para o castelo. Completamente bebado. Assim que me viu entrar carregado pelo pai mais um cavaleiro. A triste Clarice perguntou. Aflita. Papai. O que fizeram com Ciro? Nada filha. Apenas ele aceitou minha sugestão de levá-la até sua irmã Helena. Em comemoração. Bebeu um pouco a mais. O senhor vai acabar com ele desse jeito. Olha só como está passando mal. Isso é assim mesmo. Filha. Amanhã ele estará bom novamente. Vamos levá-lo até o quarto dele. Eu só me lembro de ter desmaiado ao me colocarem na cama e nada mais. Quando acordei, minha cabeça doía tanto que não consegui me sentar na cama. Nunca mais bebo vinho em minha vida. Aí como dói minha cabeça. Tome um pouco de chá. Ciro. Logo estará curado. Obrigado. Clarice. O que é isso? Mais vinho? Não. Ciro. E um remédio caseiro para cortar os efeitos da bebedeira. Eu melhorei da dor de cabeça. Mas acho que não foi por causa do remédio e sim porque ela ficou passando suas mãos no meu rosto. Teste cabeça. Clarice acabou conquistando seu espaço naquela noite mesmo. Pois não sei como ela conseguiu entrar no meu quarto com um pretexto qualquer e não saiu mais. Até que eu acordasse. Assim que o sol começou a iluminar-nos através da janela. Ela se levantou e espreguiçou-se. Toda manhosa. Veio até mim de novo e abraçou-me sorridente. Dizendo. Obrigada. Ciro. Não me esquecerei nunca desta noite. Nem eu. Clarice. Nem eu. Vista-se e saia antes que alguém a veja. Que isso fique só entre nós dois. Claro. Ciro. Acha que vou sair por aí dizendo a todos que dormi no seu leito. Estaria mentindo. Pois o máximo que conseguiu foi só um sono rápido. Vamos. Vista-se logo. Foi difícil convencê-la a ir antes que a mãe procurasse por ela. Se bem que eu acho que não iam procurá-la. Pois tinha certeza de que ninguém ali se importava muito com o fato de ela ter passado a noite no meu quarto. Alguns dias depois. Partimos para Milão com ela sorridente e transbordando de tanta felicidade. O senhor Albert falou-me na partida. Assim que me for possível. Vou buscá-la. Ciro. Faça isso. Senhor Albert. Não poderei ficar fazendo essas longas viagens. Se eu quiser ter um pouco de tranquilidade. Ele nunca mais foi buscá-la. Apesar de eu lhe enviar várias cartas por mensageiros. Mas como eles também levavam cartas dela e de Helena. Penso que ele só lia as das filhas. Veio o Natal e nada do senhor Albert aparecer. Enquanto seávamos. Comentei. Acho que seu pai não recebeu minhas cartas. Helena. Se não ele teria vindo passar o Natal conosco. Chegou uma correspondência dele avisando que não poderia vir. Com o inverno tão forte. Ele vai abrigar todos os velhos doentes e pobres da região para evitar que morram com o frio intenso. Ah. Ele disse também que você entenderia. Já que está cumprindo o prometido e tenho certeza de que você está cumprindo com a sua parte. Muito esperto o velho templário. Comentei eu. Que acordo é esse? Ciro. Perguntou Carla. É um negócio. Uma promessa de evitar que desamparados venham a se suicidar por dormirem no frio. Sem nada que os aqueça. Carla soltou uma exclamação e disse. Ele os aquece lá e você aqui. Não, sim. E tudo para evitar que se suicidem. Não, isso mesmo. Procurei calar-me. Mas não teve jeito. Lá ele aquece os velhinhos doentes nos seus albergues e aqui você aquece alguém não tão velhinha e nem tão doente. Não é mesmo? Gostaria de me ver mentir. Carla. Não. Não. Eu retiro a pergunta. Ótimo. Então vamos mudar de assunto. Pois não gosto de falar sobre a minha generosidade para com os desamparados e suicidas em potencial. Ela olhou para Clarice e perguntou-lhe. Você sabia desse acordo entre eles? Clarice. Eu? Não. Não. Carla. Não me envolvo nos negócios de meu pai e nem nas caridades que Ciro faz. O máximo que faço é admirar sua generosidade. Se pudesse, eu faria o mesmo que ele por toda essa gente que o procura. Ótimo. Meu pai está planejando algo igual ao que seu pai está fazendo e se quiser. Indico você para dirigir o lugar. Ele precisa de alguém confiável para cuidar do lugar. Se eu aceitar, não poderei voltar para a França. Isso mesmo. Aceita. Terei de ficar para sempre aqui com vocês? Sim. Bem. Se seu pai precisa de mim, eu aceito. Não vou me negar a ajudá-lo em algo tão nobre. Terei de escrever ao meu pai avisando-o para não vir me buscar no início da primavera. Ele queria tanto vir. Acho que está com saudades de mim e de Helena. Então escreva convidando-o a nos visitar. Assim ele verá com os próprios olhos como você é necessária aqui. Mas e se ele quiser me levar para cuidar dos velhinhos dele? Nós não deixaremos. Não é mesmo, Ciro? Essas coisas vocês decidem sozinhas, pois são muito convincentes. Prefiro não me indispor com o Sr. Albert, que é meu mestre de armas. Podem deixar que eu as ajude a convencer meu pai. Falou Helena. Então está decidido, Clarice. Você fica conosco de agora em diante. Que bom. Eu ia sentir muita falta da companhia de vocês. Só da nossa? Perguntou Zenaide. Defendeu-se ela. Das crianças também. Pois eu as amo muito. E como se fossem meus filhos. Ótimo. Exclamou Carla. Então os considerei como se fossem seus também. Eu só olhava. Divertindo-me a valer com o jogo de palavras das quatro. Escondia meu sorriso por trás de um caneco de vinho. Isso. Até Zenaide falar. Não seria melhor ela contribuir com algum filho também? Ela falou isso olhando para mim e no momento em que me decidi a beber o vinho. Acabei me engasgando. Pois não desceu goela abaixo. Assim que parei de tossir. Ela perguntou. Falei algo que incomodou. Ciro. Não. Não. Eu é que virei demais o caneco e quase me afoguei. Compreendo. Não gosto quando usa este tom de voz. Zenaide. No mínimo está tramando mais uma de suas grandes ideias. Nem duvide disso. Pois estou mesmo. Exclamou ela. Então me deixe fora disso. Está bem? Não sei se vai dar. Tudo nesta casa tem a sua participação. Tudo. Exatamente. Tudo. Não dá para me deixar fora desta vez? Prefiro continuar a me preocupar só com os problemas que já tenho. Está certo. Se você não quer adicionar mais um problema fica tudo como está. Mas não está certo. Pois há regras nesta casa. Certo. Mas me deixem de fora. É só o que peço. Nem sabe o que estou tramando e já quer cair fora. Eu me calei. Pois sabia muito bem do que ela estava falando e também tramando. Mas alguém chegou naquela hora e o criado veio me chamar. Há uma senhora aí fora. Meu senhor. Ela quer vê-lo e diz que não irá embora antes de ser recebida pelo senhor. Mande-a entrar então e traga para sear conosco. Pois chegou em boa hora. Quem será? Ciro. Nem faço ideia. Se fosse Rosa Masile, o criado a teria feito entrar. Será mais uma viúva em busca de auxílio? Interrogou-me Carla. Não sei. Carla. Deixa entrar primeiro. Se é viúva ou não. Eu não sei. Mas que precisa de auxílio? Isso precisa. Olhe para a porta, Ciro. Eu olhei e exclamei. Mariana. Meu Deus. Como você está abatida? O que houve? O templar generoso pode dar abrigo a uma viúva desolada. Fui até ela e abracei com carinho. Ela começou a chorar. Vamos. Não chore. Venha sentar-se conosco à mesa. Ela foi direto até o já não tão pequeno Giovanni e o tomou no colo, apertando-o contra si. O menino não entendia o porquê de tudo aquilo, mas chorou também. Eu o tirei com delicadeza dos braços dela e o entreguei nas mãos de Zenayde. Como não sabia o que dizer, preferi esperar que ela dissesse algo. Só fez isso quando sufocou um pouco a sua dor. Estou só no mundo, Ciro. Deus abandonou-me de vez. Não sei o que houve com você, mas se o veio a esta casa, ele certamente a está libertando de um grande tormento. Até aqui só vem os que ele, em sua bondade e generosidade, conduz com suas mãos divinas. Seja bem-vinda a esta casa que é sua também, Mariana. Agora, conte-nos o que houve. Meu pai foi levado a um leprosário alguns meses atrás e depois Mário se suicidou. Há duas semanas, meu pai morreu. Minha mãe já havia morrido. Ela falava algumas palavras e soluçava. Carla serviu-lhe um copo de vinho quente e falou. Vamos, beba, Mariana. Você está trêmula. Beba-o para se aquecer e depois vamos até meu quarto vestir roupas secas e mais quentes. Ela bebeu e as duas foram até o quarto de Carla. Eu amparei nas mãos minha cabeça e orei a Deus pelos que haviam partido por Mariana. Quando ela voltou, eu estava muito triste. Logo, ela já estava mais calma. Sentou-se na cadeira de Giovannini, que sempre ficava ao lado da minha, e serviu-se de mais um pouco de vinho. Assim que o bebeu, criou coragem e perguntou. Aceita acolher esta viúva sob o seu teto? Ciro, das viúvas que nós acolhemos será a única com o direito a ficar aqui. Mas será a acolhida que mais alegrias me traz. Esta casa também é sua a partir de hoje. Eu agradeço a Deus por tê-la conduzido até nós. Aqui esquecerá do passado e viverá a vida. Pois o nome desta mansão a partir de hoje passará a ser a mansão da alegria pela vida. Você descobrirá rapidamente. As outras você já conhece. E esta, com Giovannini no colo, é Zenaide. Muito prazer, Zenaide. Ciro havia me falado de você com carinho. Ele me falou de você com muito amor. Mariana. Bem-vinda a nossa casa. Somos todas suas mais leais e sinceras amigas. Sinto muito vir num dia como hoje e estragar a sua ceia. Mas ou eu vim ou desistia de viver. Pois a única coisa que me restou foi o filho, que não criei. Ou o marido que lhe tiraram. Não. Falei eu. Não quero mais um marido. Só peço que me deixem ficar com meu filho. Senão minha consciência não terá a paz. Eu quis trazê-la comigo naquele dia. Mas você não acreditou em mim. Como eu podia confiar em alguém que mentira tanto para mim. Eu vivi aqueles anos todos sonhando em desposar o mais puro dos homens. Foi um choque muito grande saber que tinha vários filhos. Não quero mais falar disso. Ciro. Estou dentro de sua casa e falando mal de você. Não foi para isso que vim. Vocês estavam tão alegres antes de minha chegada e agora estão todos tristes. Eu sou o culpado por sua tristeza, Mariana. Falei eu. Nós também temos um pouco desta culpa, Mariana. Falou Carla. Nós invadimos o reino de Ciro. Tomamos um pedaço dele e passamos a ser felizes ao lado dele. Mas há um pedaço dele que nenhuma conseguiu conquistar. Este pedaço é todo seu e ninguém. Por mais sábia, bela ou esperta que seja, conseguirá invadi-lo. Pois ele foi o culpado por você há muito tempo. Tome-o agora, de uma vez por todas. E, aí sim, esta casa será a mais feliz do mundo. Não quero interferir no relacionamento de vocês com ele. Talvez eu vá embora assim que me reequilibrar um pouco. Pois estou sem rumo na vida. Aqui é a sua casa. Aqui estou eu e também as mulheres que a respeitam como ninguém mais neste mundo. Se amanhã for embora, a tristeza que existe aqui, mas que nós ocultamos muito bem, só aumentará. Fique conosco e com o tempo descobrirá que seu lugar existe e ninguém ocupou por respeito e amor. Sou uma intrusa em seu meio e só irei desarmonizá-lo com minha angústia e solidão. Disso não tenha dúvida. Se insistir em ser a única mulher infeliz no mundo, mas está na hora de parar de dar abrigo às coisas negativas e receber as positivas, chega de viver no lado triste da vida. Como consigo isso, Ciro? O primeiro princípio que regula a vida nesta casa ajudará a dar o primeiro passo na direção da luz da vida. Qual é ele? Este Mariana. Se não consegue encontrar um único motivo para viver a vida com alegria, então não pense-nos que a tornam infeliz, já que o encontrará tantos que jamais imaginava que existissem. Com isso não conseguirá sair da depressão em que a falta de vida lançou. Resumindo, se não encontrar motivo para a vida, então não dê abrigo em sua mente aos que certamente a conduzirão à morte. Como posso me agarrar a tal princípio, Ciro? Ouvindo, entendendo e vivendo o segundo dos nossos princípios. Qual é ele? Se não consegue amar, pois o amor foi suplantado pela dor, então ao menos goste dos que a amam e deixe-se amar, pois assim viverá no amor alheio, já que o seu não a deixa viver feliz. Talvez assim, com o tempo, o seu também se liberte das amarras da dor e volte a pulsar com intensidade em seu coração. Resumindo, se não consegue amar, ao menos deixe que quem ama ame, pois se não consegue viver no seu amor, pelo menos sobreviverá no amor dos que a amam. Como conseguir isso, Ciro? Olha a sua volta. Todos a que a amam, até as crianças, que nada entendem, estão tristes com sua tristeza. Não está vendo como até eles se calaram. Todos estão tristes por você e isso significa que eles a amam, porque só os que alimentam este sentimento tão nobre são tocados pela dor dos que sofrem. Quantas mulheres vêem a sua frente? 4. São mais belas ou mais feias do que as outras mulheres? Não. Mas há algo em comum entre elas. Todas querem amar, ser amadas, viver e dar vida a vida. Isso as torna diferentes das que estão no seu estado. Elas sabem que têm motivos para se sentirem felizes, mas não dão abrigo a elas em suas mentes e corações. Vivem o que a vida lhes oferece de bom e recusam-se a viver o que ela lhes negou. Têm filhos e os amam. Têm um lar e o amam. São amigas umas das outras e se amam por isso. Têm a mesa farta e agradecem a Deus por isso. Estão abrigadas, aquecidas e alimentadas enquanto tantas padecem por não ter alguém em condições de dar, se não todas estas coisas, pelo menos algumas delas. Você não imagina como Deus nos tem dado estas condições, Mariana. Esta casa é uma fonte de vida para muitos e a única com que contam muitos que nada mais tinham além de motivos para desejar a morte. Meu Deus, como esta casa pulsa a vida. Se olhá-la de um ângulo mesquinho, só encontrará devassidão, riqueza e falta de moral cristã. Mas se deixar o sexo de lado, verá só seres humanos que amam a vida e querem vivê-la com intensidade e calor humano. Olhe as crianças. São vidas ainda sendo alimentadas pelo seio materno. Mas sabem que aqui viverão e encontrarão tantos motivos para amar a vida, que amarão a todos os seus semelhantes intensamente. Olhe as mulheres e não as verá chorosas e a se lamentar, pois encontraram um motivo para viver a vida. Se não tem um homem para aquecer os seus leitos todas as noites, sabem que tem alguém que aquece dia e noite os seus corações. Não imagina como elas têm um coração iluminado pelo amor que vibram. Mas Deus sabe que só queremos ser felizes e tornar felizes os que estão à nossa volta. Se não somos amados como gostaríamos, amamos como gostaríamos de ser amados. Se não vivemos como gostaríamos, amamos a vida que a vida nos ofereceu. Se os padres da igreja oferecem um paraíso para depois da morte, nós então procuramos construir um aqui na terra mesmo. Para que dar tanto trabalho a Deus, se podemos facilitar tanto dele e nos dar o paraíso, quanto o nosso em alcançá-lo? Deus ama-nos por isso e tudo faz para aumentar a nossa vida, pois sabe que a amamos. Ele vive tanto em nossos corações, como faz desta casa motivo de sua alegria e faz dela sua morada também. E isso só nos faz amar muito mais a vida, Mariana. Você fala bonito, Ciro. Eu só falo o que vivo. Se acha bonitas as minhas palavras, então vive e verá que a vida é tão bonita, que não temos palavras para descrever toda a sua grandeza. Ela é um dom de Deus, e como tal é indescritível. Só pode ser vivido. Vou tentar, Ciro. Não tente. Viva, Mariana. Só vivendo nós encontramos os encantos da vida, como, se olho para o meu filho e o vejo deficiente quando todos os outros à volta são perfeitos. Isso significa que ele precisa receber mais amor do que os pôs, só assim ele entenderá que o amo e que não sentem pena ou compaixão por ser como é. Onde você aprendeu isso, Ciro? Diante do Santo Sepulcro, diante do Divino Mestre Jesus, eu o vi por inteiro e vi nos seus olhos quanto amor ele doou a nós. Homens. Vi-me diante dele como um ser imperfeito, deficiente, imoral, pecador e fraco, mas eu sabia que ele me amava mesmo assim. Meu Deus, como ele nos ama. O seu amor por nós deriva de sua fé no Pai Eterno, e minha fé nele deriva do seu amor por nós. Como eu o amo. E como ele me ama por eu amar os meus semelhantes. Não mudei muito o meu modo de ser e agir como homem, mas coloco amor em tudo o que faço. Esta é uma diferença fundamental na nossa vida. Não devemos fazer nada só por fazer, mas porque amamos fazê-lo. Se ama seus semelhantes, faça isso porque é bom fazê-lo e não porque a religião manda fazer. Se ama seu filho, faça-o com intensidade, pois só assim ele saberá como é bom ser amado. E valorizará tanto este sentimento que se transformará numa fonte de amor. Se ama alguém, ame com intensidade, pois só assim despertará nele o mesmo amor que lhe dedica. Se ama Deus, então viva. Só assim será amada por ele, que é a vida. Quem vive a vida com amor, vive em Deus. Se não gostam de você, então não os odeie. Mas se a odeiam, então os ame. Só assim levará a vida, que é Deus, onde reina o oposto a ela. Estes são alguns dos meus princípios, Mariana. Viva-os e não terá tempo ou motivo para desejar não viver. Como vou fazer isso? Comece por abraçar os pequeninos e passe para cada um deles um pouco de sua tristeza, pois ela não é nada comparada à alegria que eles sentem por estarem vivos. E colha com eles um pouco desta alegria que, mesmo sem a compreenderem, querem lhe transmitir. Depois abrace Carla, Zenaide, Helena e Clarice. Deixe com elas mais um pouco de sua tristeza e colha com elas um pouco de amor, que logo também as estará amando tanto quanto elas a amam. Só assim voltar a amar-me e receber todo o amor que tem em meu coração e que é todo seu. Mariana fez isso e, ao pegar nos braços o primeiro bebê, começou a chorar. Foi assim com cada um que abraçou. Quando chegou minha vez, seu pranto não era de tristeza e sim de alegria. Eu acolhi em meus braços um ser que renascia para a vida. Suas lágrimas não mais traduziam a morte, mas a vontade de viver. Quando eu enxuguei o rosto dela, vi seus olhos brilharem novamente de alegria. Então, chorei também. Porque choro agora. Choro de alegria. Pois agora eu tenho junto a mim a minha amada Mariana. Tal como a conheci. Já não sou a mesma. Ciro. Envelheci muito nesses poucos anos. Que importa isso se sua alma brilha novamente. Eu me sinto como se tivesse 200 anos de idade e ainda assim não me sinto velho. Pois sei que isso pouco importa para quem ama a vida. Logo você estará tão linda como eu a vejo através dos seus olhos. Agora, sente-se a mesa e integre-se de vez a sua nova família. Que tanto a esperava para se tornar completa. Esperavam-me. Sim. Pergunte a Giovannini quem é Mariana. Ela perguntou e ele lhe disse. E minha mãe. Todos me dizem para eu amar você. Mas você me ama, mãe Mariana? Sim. Eu o amo. Agora me dê um abraço bem forte e um beijo bem gostoso. Bem, Giovannini abraçou ao seu modo, pois tinha o braço direito e a perna direita deficientes. Mas se agarrou tão forte nela, que até parecia que não iria largá-la mais. A hora do almoço já havia passado e a comida tinha esfriado. Mas o calor humano do amor nos envolvia a todos. O sorriso voltou e as frases alegres também. Logo foi a vez de dividirem o trabalho de limpeza da mesa. Que era uma tarefa comum quando terminavam as ceias. Mariana ajudou-as e, pouco a pouco, foi perdendo a timidez inicial. Eu, como sempre fazia, levei as crianças para a sala e brincava com elas como se fosse uma criança também. Quando vieram juntar-se a nós, eu estava com uma porção delas agarradas a mim na tentativa de me manterem deitado no tapete da sala. Ninguém se sentou nas cadeiras, todas preferiram vir até onde estávamos, isto é, em cima do tapete e próximos da lareira. Passamos o restante da tarde ali e só saímos para a ceia da noite, que foi só alegria. Mariana já sorria das frases espirituosas de Zenaide ou das observações sutis de Carla. Mas o mais engraçado foi quando Carla perguntou a Zenaide, como vai a sua trama anterior. Zenaide, tive de alterá-la. Por quê? Um fato novo vai ocupar minha mente até que eu encontre uma nova solução para acomodar o pouco tempo agora disponível. Quanto tempo? No mínimo umas seis ou sete noites. Mariana, que não estava a par do que falavam as duas, perguntou. Que trama é essa e qual é o fato novo que vai ocupar sua mente? Você é o fato novo. Está com uma aparência horrível e vai precisar de no mínimo umas sete noites para se recuperar totalmente. E mesmo, tenho dormido tão mal ultimamente. Agora não vai mais dormir mal, pelos sorrisos de todos nós. Ela ficou vermelha como uma pimenta, mas acabou sorrindo também. A coisa que funciona assim? Perguntou. Mais ou menos, exclamou Zenaide. Se não for assim, um arendeixa de selo e perde a graça do seu sultão. Isso é verdade. Ciro? Indagou Mariana. Zenaide é entendida nessas coisas de harem. Mariana. Eu só procuro ser um bom sultão e nada mais. Deve ser verdade. Pois não veja ninguém triste por aqui. O número de crianças diz que todas transpiram vida. Logo haverá mais algumas por aqui. Falou Helena. Bom, a conversa está muito boa. Mas vou me deitar. Tenho de levantar muito cedo amanhã. Falei eu. Continuem. Estou com sono e, se não dormir agora, vou acordar muito cansado amanhã. Levantei-me e dei um beijo no rosto de cada uma. Menos no de Mariana. Assim que saí, ela indagou o motivo de não ter sido beijada também. Para que um beijo no rosto, se nos lábios é muito melhor. Mariana. Mas não fui beijada nos lábios. Zenaide. Então vá logo. Se não ele acaba dormindo. Ah, é assim que funcionam as senhas por aqui. Mariana logo bateu na porta do quarto. Entre. Falei eu. Vim receber meu beijo. Ciro. Até que enfim tenho a só para mim. Pensei que este dia nunca viesse a chegar. Como eu esperei esses anos todos. Com todas elas aí e você ainda me desejava. Como da primeira vez que a vi. Isso sempre será assim. Como explica tal sentimento. Segundo minha mãe. É porque você é o encanto do meu amor. Verdade que ela lhe disse isso. Quando? Antes de eu voltar da Terra Santa. Só voltei porque ela ordenou que fizesse isso. Ótimo. Então não deixe o encanto do seu amor tão ansioso para encantá-lo e ser encantada. Não deixe mesmo. Não tenha dúvidas sobre isso também. Não tenho dúvidas. Ciro. Só não quero atrasá-lo no seu sono. Pois terá de acordar cedo amanhã. Acabo de me lembrar que o compromisso não é para amanhã e sim para depois do ano novo. Melhor ainda. Pois temos alguns anos a descontar. Não. Não diga descontar e sim viver. Foi uma semana em que o desejo de ter Mariana sobre o nosso teto se realizou. Quando completou os sete dias. Carla falou-lhe. Ainda não está completamente curada. Mas já não corre nenhum risco sério de sofrer uma recaída. Pelo menos agora já engorda um pouco e está com o rosto mais rosado. Além de estar sorrindo à toa. Isso é um sinal de vida muito bom. Mas Zenaide está um pouco pálida e meio nervosa. Acho que é o frio que está fazendo isto com ela. Não conhece um lugar mais quente nesta casa. Mariana. Conheço e recomendo para casos como estes. Que precisam de rápida recuperação. Eu só as observava enquanto armavam suas tramas. Pelo sorriso de Zenaide. Calculei que já havia terminado com seus novos planos. Um novo amor. E assim os anos foram passando. Faleceram os pais de Carla. O senhor Zago. O senhor Lídio. E seis anos depois do dia em que Mariana chegara à mansão Benini. Faleceram Clarice e dois dos meus filhos com Carla. O mais velho e o mais novo. Foram vítimas de uma peste que matou milhares e milhares de pessoas em todo o sul da Europa. A despeito dos cuidados que tomamos. Não ficamos isentos da visita da morte em nossa morada da vida. Foram dias de muita tristeza para todos nós. Foi um tempo em que só pela vontade divina todos nós não fomos dizimados também. Pois houve casas onde nenhum dos moradores sobreviveu. Outros lugares que, acredito eu, foram poupados por vontade divina. Foram os orfanatos. Nesse tempo, eu já sustentava com meu dinheiro doze deles em doze cidades diferentes e neles residiam alguns milhares de crianças nas idades de um até quatorze anos. Quando então eram encaminhados para as minhas propriedades e lá seguiam o curso livre de suas vidas. Todos bem educados, saudáveis e preparados para viver a vida. Deus poupou-as para que continuassem a cantar sua grandeza e generosidade como faziam todos os dias durante a missa matinal. A que assistiam como primeiro dever do dia. Centenas de padres da igreja católica apostólica saíram desses orfanatos e muitos voltaram como instrutores dos pequeninos ali recolhidos. Mesmo depois de minha morte, os orfanatos continuaram a ser sustentados por meus filhos, sem nunca precisarem do auxílio de ninguém. Creio que, junto com os leprosários, os albergues para os velhos, alguns hospitais e as casas de apoio aos deficientes físicos e mentais, eles foram os maiores motivos para Deus me dar tão longa vida e o divino mestre ouvir-me quando eu me refugiava na fé que nutria por seu amor à humanidade. Numa casa onde se cultuava a vida como o primeiro dos princípios divinos, a morte de Clarice e de dois filhos foi muito triste. O difícil foi consolar Carla e todas as outras, pois foi nesse tempo de medo que nasceram os gêmeos de Mariana. Ela já tinha dado à luz mais três filhos além de Giovanni e agora vinham mais dois. Um paralítico e o outro deficiente mental. Eram os irmãos Benini e Pietro que voltavam à carne. Tio Pietro voltou deficiente mental e tio Benini, deficiente físico. Hoje poderiam dizer que eram defeitos genéticos, mas eu os vi antes de reencarnarem e já sofriam dessas deficiências, pois seus mentais haviam dado aos seus espíritos essas formas, em razão do karma muito pesado de cada um. Eu sabia de tudo, mas me calava diante da tristeza de Mariana. Não queria aumentá-la ainda mais ao saber que seu pai jazia numa cama mentalmente inutilizado e seu querido tio Benini, o homem que conhecer em todo mundo, agora não poderia sequer andar. Eu a confortava com palavras de fé e amor. Carla também tinha de ser confortada pela morte dos dois filhos. Zenaide, Helena e eu nos desdobramos para confortá-las e os muitos filhos, além dos amigos e de Rosa Masile, que perdeu seu pai nessa mesma peste. A partir desse tempo, tive de assumir os negócios de seu pai e ela só não perdeu suas propriedades porque Carla, agora um nobre barão germânico, enviou-me auxílio um grande exército que não só as defendeu, como subjugou dois poderosos castelões próximos. Ele veio pessoalmente à frente do seu exército e em pouco tempo espalhou o medo e a morte nas hostes inimigas. Entregou-me o domínio sobre os dois novos castelos e tudo o que pilhou neles. Por que isso, Carla? Já estou velho, meu senhor. Eu lhe devo minha lealdade, não porque exige sim porque o amo como o filho que nunca tive. Nada quero, pois sei o quanto tem feito aos que nada tem além da vida miserável que lhes restou nesta terra miserável. Onde os que têm algum poder só pensam em alimentá-lo à custa da miséria de muitos. Posso ir para o inferno, mas mato a todos os que tentarem isso na região onde tem o meu castelo, meu senhor. Lá, pelo menos, estamos em paz já há alguns anos. Vou rearmar todo o seu exército e vesti-lo, Carla. Ao menos isso lhe devo por ser tão leal e amigo. Se preço houver, pagarei com preces a Deus por uma longa e justa vida para você, como sempre tenho feito. Suas preces têm chegado até mim. Sempre me lembro de você com alegria no coração. Partirei feliz por ter feito algo pelo meu senhor nesta terra, e que é servo do único senhor que há no céu. Ora a ele e peça-lhe que não me abandone depois da passagem para a longa noite. Eu farei isso, meu leal amigo. Caro partiu e eu só tive meus trabalhos aumentados devido aos novos encargos com a administração dos castelos conquistados. Rosa Masile passou a viver na mansão Benini conosco e seus filhos se integraram aos nossos. Em pouco tempo, eu tive todo o meu rebanho reunido. Quanto a Helena, bem, algum tempo depois de Mariana integrar-se ao grupo familiar, ela e Zenad foram comigo conhecer algumas propriedade. Na vinícola, Zenad viu uma moça muito bonita olhando para nós. Como ela não se esquecia de nada. Perguntou-me. É ela a moça que você ficava olhando quando vinha o quê? Porque pergunta isso depois de vários anos. Ela quer que eu minta para você? Não. E também não retiro a pergunta. Sim, é ela. Vou falar com ela. Olha só como ficou vermelha só por perceber que estamos olhando para ela. Não faça nada. Eu a proíbo de ao menos perguntar-lhe o nome. Você não sabe como ela se chama? Não. E nem quero saber. Estou precisando de uma moça para ajudar na casa e vou convidá-la. Você não precisa de ninguém. Zenad. Já temos muita gente naquela residência. Uma mais não fará diferença alguma. Deixe em paz. Zenad. Amanhã mesmo lhe envio não uma, mas várias mulheres em auxílio. Eu gostei dela. Como? Se nem a conheci. Quem fica rubra só de ser observada é alguém muito especial. Mariana interveio na nossa discussão. Por que quer tanto ela como auxiliar? Zenad. Depois eu lhe conto. Mariana. Você não conta nada a ninguém. Eu a proíbo de fazer isso. Falei bravo. Então deixe-me levá-la que eu não falo nada. Uma ou outra. Ah, faça como quiser. Não vou ficar discutindo com você no meio de estranhos. Vou andar um pouco por aí. Esperem-me na carruagem. Quando voltei. Lá estava ela sentada ao lado de Zenad. Desviou os olhos assim que entrei. Vamos começar tudo de novo. Exclamei. Elizabeth é minha auxiliar e disse que adora crianças. Creio que será útil. Pois o que não falta por lá são crianças. Você não quer uma auxiliar também? Mariana. Não. Não. Ciro. Se precisar. Zenad poderá me ajudar. Menos mal. Por quê? Só tem o domingo livre agora. Mas o que tem o domingo a ver com um auxiliar? Como certas coisas não ficam em segredo naquela casa. Logo ficará sabendo. Prefiro ficar de fora das tramas de Zenad. Mais uma. Pergunte a ela. Imagino que já desenrolou toda na sua cabeça que não para de pensar. Mariana virou-se para ela e perguntou. Do que se trata desta vez? Zenad. Zenad. Ele me proibiu de falar no assunto. Portanto desta vez vou calar-me. Eu havia me recostado no banco e fechado os olhos como se estivesse dormindo. Mas me sentia vigiado por Zenad. E até vi o seu sorriso nos lábios. Só não abri os olhos para não lhe dar este prazer. Mais tarde. Zenad acabou de colocar os alimentos nos pratos das crianças e convidou Elizabeth para sentar-se à mesa. Ela ficou no meio de Carla e Zenad. O ataque ia ser mais fulminante a partir dali. Preparei-me para o pior. Pois a diversão delas estava apenas começando. Zenad. Carla. Helena e Mariana esmeraram-se em suas estocadas espirituosas. A ponto de Elizabeth engasgar-se por causa dos trocadilhos e das insinuações que faziam. Foi um dos mais demorados jantares que tivemos e, sem dúvida, o mais divertido de todos. Eu resolvi ajudar a pobre e tímida Elizabeth no meio daquele grupo. Mas me dei mal. Pois elas acirraram o combate e eu fiquei totalmente exposto. Elizabeth pediu licença para recolher os restos do jantar. Mas foi impedida por Mariana. Saí rapidamente da sala e ouvi as gargalhadas. Acabei indo deitar-me. Como já faziam as crianças. Como eu estava cansado. Dormi rapidamente e nem vi Mariana deitar-se ao meu lado. Acordei já de madrugada e, ao estender o braço sobre ela, notei algo diferente. Era Elizabeth quem estava ali e pensei. Então o jogo é este. Não vou pagar caro desta vez pela boa brincadeira. A doce uva vai deixá-las azedas desta vez. Bem. Ajeitei-me ao lado dela e voltei a dormir. Na certa iriam estocar-me na hora de irmos à missa dominical. Eu fingi dormir, mesmo estando acordado. Quando vieram bater na porta anunciando que era hora, Elizabeth soltou-se dos meus braços. Ajeitou a roupa e foi abrir a porta. Saindo sem fazer barulho. Mariana então entrou e chamou-me. Ciro, vamos logo, pois está na hora da missa dominical. Hoje não vou. Ainda estou com sono e vou continuar na cama. Vão sem mim hoje. O que digo ao padre se perguntar por você, diga-lhe que estou indisposto. Mas que no próximo domingo estarei lá. Agora sai e feche a porta. Mariana foi com todas as outras a missa e continuei na cama até que voltasse. Veio diretamente até o quarto assim que chegou. Ainda na cama. Ciro, acho que vou me levantar agora. Não sei como dormiu tanto. É seu costume levantar cedo todos os dias. Estou muito cansado ultimamente. Acho que mereço um bom e reparador sono. Não, sim. Ficou nisso nossa conversa e assim se passou mais uma semana comigo viajando. Só regressei no sábado à tarde. Fiquei até tarde da noite conversando e fui dormir alegando cansaço. Não mentia, pois estava realmente. E dormi logo que me deitei. Quando acordei, lá estava Elizabeth novamente. Fiz como no domingo anterior e nova desculpa para não ir à missa. Eu sabia que Elizabeth contaria tudo a elas. Mais uma semana de viagens de negócios e só voltei no final do sábado. Mais uma vez tudo se repetiu e a mesma desculpa de sono. Mas você nunca voltou tão cansado assim de suas viagens. Ciro, fiquei no lombo do cavalo desde ontem à noite. Zenaide, cavalgamos a noite toda e o dia também. Assim que me deitei, fechei os olhos e fingi dormir. Logo Mariana entrou no quarto e, sentando-se do meu lado na cama, acordou-me. O que há? Não se pode descansar um pouco depois de uma longa viagem. Quer aceitar nossas desculpas? Ciro, desculpas porque eu pelo quê? Você sabe do que estou falando. Todas nós estamos envergonhadas pelo que fizemos a você. A mim? O que foi desta vez? Não me diga que você não notou que Elizabeth dormiu com você por três domingos seguidos. O quê? Ela vinha até aqui depois que eu dormia e tomava os seus lugares. Isso mesmo. Nós achamos que não se importaria e ainda aprovaria a brincadeira. Ótima brincadeira. Mariana, vocês notaram bem o que fizeram. Tentamos envolvê-lo com ela. Só isso. Por quê? Só por eu ficar olhando para ela enquanto me lembrava de você, acaso não relacionou uma coisa com a outra? Se eu tivesse algum interesse maior por ela, não teria deixado ela quieta por tantos anos antes de minha partida para a Terra Santa. Vá chamar os escorpiões aqui que vão ouvir algo muito sério. Traga a Elizabeth também. Pouco depois, estavam todas ali reunidas. Então comecei a falar. Mariana, como foi que tudo começou entre nós? No banco do jardim da paróquia. Quem estava no banco e quem veio até quem? Eu fui até você porque havia olhado para mim no meio de todas as moças da aldeia. O que mais eu fiz além de olhar para você? Nada. Ótimo. Já está bom. Agora é sua vez. Helena. Quem invadiu a vida de quem enquanto você e sua família moravam aqui nesta mansão? Eu o forcei de todas as formas. Ciro. Ótimo. E quanto a Clarice? Ela o tentou por muitos anos. Até que você ouviu meu pai. Já está bom. Agora é a sua vez. Carla. Como tudo começou. Eu procurei na biblioteca depois de ter me recusado aqui. Então está claro que eu era tímido nessas coisas. Apesar de ser desinibido em todo o resto. Não. Todas concordaram. Agora você, Zenaide. Como tudo começou. Quando o Sultão obrigou a escolher uma ou todas. Por que eu a escolhi? Porque eu fiquei vermelha quando você olhou para mim. Acredita que foi esse o motivo? Sim. Não acha que a escolhi devido às palavras dele sobre o que costumava fazer com os presentes recusados. E, para livrá-las de um destino ruim, eu escolhi uma. Sim. Isso é verdade. E já que eu tinha de escolher uma para salvá-las, o melhor era escolher uma que tinha algo em comum comigo. Que era uma timidez natural. Não é um impulso natural do ser humano eu procurar ligar-se aos que têm pelo menos algo em comum. E que mesmo depois de tê-la escolhido, você alegou uma porção de coisas só para que eu não a deixasse em qualquer lugar e continuasse sozinho. Sim. É verdade. E que você esperou eu dormir para vir para junto de mim e cumprir as ordens dele e salvar suas irmãs. Também é verdade. E que, depois que partimos, minha mãe aconselhou-me a voltar e recolher os pedaços para não deixar ninguém sofrendo. E você prometeu que me auxiliaria. Sim. Você está certo. Algum dia eu dei o primeiro passo na direção de alguma de vocês? Não. Foi a resposta de todas. Então, com que direito vocês fazem isso com Elisabeth? Zenade tentou justificar-se. Eu só pensei que você a desejasse, Ciro. Ainda que isso fosse verdade. Mas não era. Agiram como alcoviteiras ao forçá-lo ou induzi-la a vir até este quarto só porque queriam se divertir comigo. Não lhes passou pela cabeça que há um limite para certo tipo de divertimento e que o limite foi ultrapassado. Acaso não imaginaram que houve uma confluência de destinos entre nós por obra de suas iniciativas, forçadas ou espontâneas? Não lhes passou pela cabeça que quando falham em vida e amor, penso em algo mais que no sentido carnal. Pois este é só um detalhe no todo. E já que tive de acolhê-las, dou um direcionamento saudável às ligações, permitindo que os filhos venham naturalmente à luz só para que vivam suas vidas também. Bem, acaso não imaginam que eu conheça um ou vários métodos para evitar o nascimento de uma criança? Eu conheço todos os métodos de se evitar a gravidez, como também as formas de fazer uma mulher abortar. Mas não os uso, pois isso é um crime perante os homens e uma ofensa aos olhos de Deus. Não os uso, pois se posso lhes dar a oportunidade de tornarem-se grandes diante dos olhos do Senhor da vida, então faço com satisfação e alegria. E não só por prazer. Isso nós sabemos, Ciro. Ótimo. Então com que direito violentaram a natureza, tímida nessas coisas, de Elisabeth? Ela nos confessou que o ama, justificou-se Helena, menos mal para vocês. Mas ainda assim não lhes ocorreu que devia haver um bom motivo para ele estar trabalhando lá. Mesmo sabendo que eu não a procurei nunca e também que tinha vários filhos. Pois sempre os levei comigo quando ia até lá só para mostrar-lhe que não podia ligar o seu destino ao meu e que o melhor era conformar-se e procurar alguém que a amasse. Vocês não sabem. Mas quando comprei aquela propriedade, o pai de Elisabeth implorou que eu deixasse continuar morando lá pois era só ele, já velho, e a filha, e que não teriam para onde ir se eu os colocasse para fora. Concordei em deixá-lo morando lá. Logo ele adoeceu gravemente e dei ordens ao encarregado que deixasse a filha na casa enquanto ela assim o desejasse, e também que não a despedisse do seu trabalho na vinícola. Ela era a única empregada fixa o ano todo, até quando o quisesse. Entendam que só permiti tal coisa porque prometi isso ao pai dela, e não porque o a desejasse, mas o que vocês fizeram com ela é imperdoável. Todos sabem que Ciro é o mais rico e poderoso homem da região e ninguém ousa contradizê-lo ou desafiá-lo, e isso se tratando de homens poderosos. Imaginem como não reagiria uma mulher que vive e trabalha numa propriedade minha e ainda mais, não tendo familiar algum ou para onde ir, caso desagradasse o poderoso senhor ao ser empurrada para o seu leito por suas próprias mulheres. É uma situação absurda e humilhante para Elizabeth, não acham? Desculpe-me, Ciro, disse Zenaide. Eu pensei que estava formando o centenário feminino de que me falou meu pai. Ele me disse que facilitasse até o ajudasse a formá-lo, pois só assim estaria completado o que ele iniciou na prisão. Ele nunca falou sobre isso com você? Não, mas o centenário feminino formou-se quando Clarice veio para cá. Eu sabia dele desde o santo sepulcro, mas com ela e Rosa são só seis. Faltam ainda, Rosa, mas ele não faz parte do centenário. Então são só cinco, não? Então agora faltam duas e não só uma. As duas que faltam são minha mãe, que já não voltará mais à carne. E dona Tereza, de quem já falei, que voltará de uma forma que não sei ainda. Você devia ter me falado sobre isso também, Zenaide. Perdoe-me, Ciro. Não fiz só por diversão. Vou pedir perdão a Elizabeth e levá-la amanhã mesmo de volta à vinícola. Acho que todas devem pedir perdão a ela, pois a magoaram muito. Façam isso e me deixem a sós com Elizabeth, pois também devo me desculpar com ela. Uma a uma. Todas lhe pediram perdão e abraçaram. Elizabeth ficou com os olhos lacrimosos de tanta tristeza. Isso eu vi em sua alma. Fiquei olhando para Elizabeth um longo tempo sem saber por onde começar. Ia ser muito difícil. Isso eu sabia. Quero que desculpe a elas e perdoe a mim por ter deixado tal coisa acontecer. Elizabeth. Acho que tudo foi um abuso da parte delas. Eu devia ter dito na primeira noite em que acordei e não vi Mariana. Mas sim você. Elas não me obrigaram. Meu senhor. Só perguntaram se eu gostaria e aceitei de bom grado, pois finalmente iria me aproximar de quem eu antes só podia contemplar. Menos mal. Amanhã eu mando levá-la para a vinícola. Espero que me perdoe. Eu perdoo, pois também desejei isso. Mas não se preocupe em levar-me de volta, pois já não quero ficar mais lá. Por que não? Já não há o único motivo que me manteve lá todos estes anos. Estou cansada de esmagar uvas nas safras e engarrafar vinho o ano todo. Minhas pernas já não são de uma mocinha e, se eu voltar, a vida já não será de sonhos e sim um pesadelo. Mas não é tão difícil assim de se resolver. Mando-a trabalhar na loja de tecidos. O pesadelo continuaria da mesma forma. Meu senhor, por que? Eu o contemplei todos estes anos. Só de vê-lo já me sentia mais feliz das mulheres e viveria o restante de minha vida assim. Mas tive de aceitar o convite da senhora e agora pago o preço por pensar que eu poderia ter o que era meti. Como vou poder contemplar e sonhar depois? Se me deitei ao seu lado, acariciei o seu rosto e fui envolvida pelos seus braços durante o seu sono. Fui acariciada como se fosse ser possuída e senti sua respiração nos meus cabelos. Você não dormia quando eu acariciava? Não. Imaginei que fazia isso enquanto dormia e fingi. Ao menor contato, eu já ficava toda desperta. É uma pena, mas só vivi um sonho e agora é hora de partir para lugar nenhum. Onde viverei o restante dos meus dias na solidão da minha alma. Meu Deus! Você é como eu. Por que não retribuiu as carícias? Não me chamou a fazer isso nesses anos todos. E também no leito eu não sabia se era sonho ou se era realidade. Então, achei melhor fingir que dormia e sonhava acordada. Então já não posso deixá-la partir, senão pagará um preço muito alto. Agora que mexeram nos nossos destinos. Mas já não posso contemplá-lo em silêncio. Meu Senhor! Não contemple nem sonhe. Apenas viva a vida. Elizabeth, não será a melhor delas. Mas ao menos descansará e me dará o prazer de poder ter junto a mim o amor da minha contemplação. Este é o oitavo dos amores. Como assim, meu Senhor? Quando nos faltam os sete principais tipos de amor, só nos resta a contemplação do amor de nossa vida. Eu a contemplava e pensava em Mariana. Por isso é a contemplação do meu amor. Na ausência dela, nutri os meus olhos com seus encantos e minha alma com o sonho que gostaria de estar vivendo. E o preço que terei de pagar, eu ajudo a pagá-lo. Pode ser muito caro, meu Senhor. Nós dois somos seres de almas muito ricas, resignadas e, acima de tudo, estoicas. Mas, preferimos pagar todos os preços a deixar que alguém os pague por nós. Não se incomodem dividir o meu? Se você dividir comigo o seu destino e viver um pouco do meu, o preço se diluirá e nem perceberemos quando estivermos pagando. Então me deixe contemplá-lo um pouco antes de eu retornar ao meu quarto. Lá embaixo, o seu quarto pelos próximos sete dias será este. Depois veremos qual dos quartos aqui de cima você irá ocupar. Mas, e elas, irão achar ruim? Não, só estarão pagando preço por terem mexido com o seu destino. Você vivia só da contemplação, mas sem prazer. Agora elas dividirão o pouco que tem com você. É tão pouco assim? Não as vi infelizes pela falta do prazer. É pouco, mas muito intenso. No final, uma coisa compensa a outra. E qual será o preço que terei de pagar? Meu senhor, é muito alto. Tudo é uma questão de recebê-lo bem ou mal. Mas qual será? Terá de trazer à luz sete lindas meninas e nenhum menino. Sabe qual é o seu? Sim, terei de ajudá-la a criá-las. Fará isso com amor? Sim, e as amarei tanto quanto aos filhos que já vieram à luz. Ou ainda virão? Já o contemplei muito e estou ansiosa para começar a pagá-lo com toda a intensidade que me for possível. Em seguida, eu a envolvi nos braços e trocamos um longo beijo. Mal posso acreditar que meu sonho tenha se tornado realidade, meu senhor. Poucos podem viver um sonho estando acordado, Elizabeth, e atingir o êxtase do amor. Bem, então eu conduzi ao êxtase do amor. Só um ser contemplativo pode atingir tal vibração nas coisas do amor. E nós éramos dois seres contemplativos por excelência. Elizabeth trouxe novo ânimo para mim e, no final, não houve reclamações por parte de ninguém. O que as outras cederam a ela em tempo, ganharam em intensidade. E tudo continuou como sempre na mansão da alegria da vida. Realmente Elizabeth teve sete filhas e cada uma mais linda que a outra. Capítulo 27 Novas perdas Os anos passaram, a vida fluiu rapidamente, os filhos aumentaram e cresceram, os negócios multiplicaram-se. Eu fui eleito rei dos Templários da Itália na reunião de todos os príncipes italianos da Ordem do Santo Sepulcro. E só não me tornei o grande mestre da Ordem Iniciática criada a partir da reunião no castelo do Sr. Pierre Robert porque não aceitei o cargo. Preferi indicar, em substituição, o filho mais velho do Barão de Rocheville, pois ele também foi até o Santo Sepulcro em peregrinação e teve confirmado pelo Divino Mestre o seu nome iniciático. Além do mais, era um clarividente melhor do que eu e tinha mais tempo para cuidar de nossa Ordem Secreta. Mas fez questão de me manter como grande mestre substituto no caso de qualquer impedimento seu em dirigir as reuniões anuais que já realizávamos com a participação de cavaleiros santos de vários reinos europeus. Foi nesse tempo que um escocês iluminado e grande estudioso foi trazido até nós para ser iniciado nos mistérios iniciáticos da Ordem. Passou dois anos com o Sr. Rocheville, estudando os livros sagrados e aprendendo tudo sobre a tradição antiga, conservada há muitos milênios pelos mestres egípcios, de cuja fonte muitas religiões foram buscar seus mistérios iniciáticos. Eu continuei com meus escritos e agora tinha os meus próprios copistas, todos membros da Ordem Iniciática. Só assim os ensinamentos doutrinários podiam ter sua propagação secreta de forma contínua. Poucos foram os cavaleiros santos que não tiveram negócios particulares comigo por meio da Ordem Externa dos Templários. Atingimos tão grande poder econômico que a terra e os nós financiávamos, e éramos temidos por eles. Para nossa Ordem, não havia fronteiras e até os mercadores levantinos, que antes predominavam de ponta a ponta no continente europeu, perderam o seu poder econômico. As maiores casas bancárias eram as nossas, e financiávamos de tudo, desde que atendessem aos nossos interesses. Meus filhos, à medida que atingiam os treze anos de idade, iam sendo iniciados, tanto na Ordem Externa quanto na Interna Iniciática. Desde que eram iniciados e juramentados pelos padrinhos cavaleiros santos, começavam a ser preparados para um dia se tornarem grandes mestres e também cavaleiros santos. Ainda jovens, iam se integrando nos negócios e eu ia dando-lhes a direção de vários deles. Iam, cada um, para um negócio de sua preferência e, dentro dele, iam aprendendo tudo. Mas como me tomavam como exemplo, logo transbordavam para outras áreas. Cada um já nascia forte, pois eu lhes dava todo o apoio monetário. Mas cada um tinha que dedicar uma parte dos ganhos a obras beneficentes, pois isso os fazia prometer-me, e jurando diante dos olhos de Deus. Como por encanto, num tempo de pestes, miséria, guerras e muita injustiça, eles prosperavam e multiplicavam a vida dos que viviam às suas sombras. Eu, à medida que eles cresciam, ia me refluindo e dedicando-me mais aos leprosários, asilos, albergues de orfanatos. Meus negócios ficaram nas mãos de ótimos comerciantes e leais amigos. Aos quatorze anos, o filho mais velho de Rosa Masilha assumiu os domínios do castelo do seu avô e do que nós, de comum acordo, déramos-lhe como presente de nascimento. Vários cavaleiros leais o acompanharam na posse. Com o tempo, dei a um outro filho meu com ele no castelo localizado ao sul. Nos anos em que os três filhos dela ficaram na mansão Benini, eu tive a sensibilidade de educá-los como aos nascidos e criados sob o meu teto e agora começava a colher ótimos frutos, pois se tornaram leais e verdadeiros nobres na acepção da palavra. Até Rosa Masilha modificou-se muito e, se não me amou, pelo menos admirava-me como ser humano e pai dos seus filhos. Não me descuidei de nenhum dos meus filhos e eram tão bem orientados que nenhum foi diferente de mim e todos se davam muito bem com homens de mais idade do que eles. Com mulheres também. Mulheres. Este era o problema de todos. Dos que acompanhei de perto, sempre que ia visitá-los, tinha de levar presentes para duas ou mais mulheres deles, pois até nisso saíram-se a mim. Até hoje não sei realmente se era um mal da família ou um bem, pois só os que têm muito amor podem dividi-lo com muitos. Só que eles, enquanto vivi nesta terra abençoada, jamais deixaram um filho bastardo ou rejeitado vagando pelo mundo. Todos passaram a agir como eu e davam a cada um o sobrenome da mãe e a doutrina do pai. Quando Ciro Albert Vespasiano atingiu os vinte anos de idade, foi para o reino franco assumir o castelo do avô, que morreram naquele ano. Com o tempo, levou os irmãos mais novos, todos ótimos comerciantes e financistas, para junto de si. Aos vinte e um, casou-se e foi o único que não praticou a poligamia. Era valente como o avô, sábio como eu e amoroso como a mãe, Helena. Ainda assistia ao casamento de dois filhos seus com duas filhas de Elizabeth. Elas eram um pouco mais velhas do que eles. Mas como se casaram, uma com dezessete e o outro com dezesseis anos de idade, acolheram-nas ainda na flor da idade, com vinte e dezenove anos, respectivamente. A beleza delas era impressionante, e já se casaram com filhos a caminho. Era o mal da família que escaparam o meu filho Ciro Albert, mas não os netos. Vários anos depois, levaram mais duas para a França e só as vi mais umas poucas vezes, e não me pareceram infelizes com tal situação. Acho que para elas, criadas sob o teto da mansão Benini, aquilo era algo normal e não podia ser de outra forma, pois viviam dizendo que não se casariam. Em 1175, Carla adoeceu e todos nós nos preocupamos. Sua despedida foi muito triste. Todos os filhos estavam presentes no dia em que ela partiu. Ainda me recordo de suas palavras. Minha hora chegou, Ciro amado. Não diga isso, Carla querida. Logo estará boa novamente. Você sabe que não. Então não venha mentir para mim agora que estou velha. Quem disse que está velha? Isso de aparentar velha isso é apenas superficial. Posso ver sua alma e vejo a jovem, bela e iluminada. Você não mudará nunca, Ciro. Vou esperá-lo do outro lado, mas não se aprecie. Ainda tem filhos muito pequenos que precisam de você. Não importa o tempo, mas um dia viveremos juntos na mansão da alegria da vida que o Senhor da vida tem reservada para nós à sua direita. Aqueça com seu calor humano até minha chegada, Carla querida. Não sei se nela há muitos quartos, mas do meu poderá repousar o seu espírito cansado de nos amparar e a nossos filhos aqui nesta terra abençoada. Até que chegue a ela, o seu lugar estará bem guardado. Espero merecer tanta generosidade, minha amada. Porque eu não seria generosa no paraíso com quem me deu tantas alegrias aqui na terra. Cuide bem dos que ficaram com você, Ciro. E não chore com nossa separação momentânea. Orarei por você até sua chegada. E todos nós oraremos para que faça uma boa viagem. Mas eu não disse, pois ela exalou seu último suspiro ainda nos meus braços. Era a segunda que partia. Ia juntar-se à Clarice na mansão celestial do Senhor da vida. Um ano e meio depois foi Helena quem partiu. Foi um outro golpe violento em mim e na família toda. Também ela morreu abraçada a mim. Em 1180, morreu Rosa Masile. Suas últimas palavras foram estas. Obrigada por ter me dado o que eu mais queria, Ciro Neri. Espero poder retribuir-lhe um dia tudo o que fez por mim nesta terra. Não pude dizer nada, pois ela pendeu sua cabeça sobre meu corpo. Também chorei muito por ela. Em 1181, morreu Mariana, vítima de pneumonia. Foi uma morte muito dolorosa. Quase não podia falar pela aflição causada pela falta do ar nos pulmões. Suas últimas palavras foram de dor. Sinto muito tê-lo feito sofrer tanto por mim, Ciro Amado. Deixo-lhe um legado pesado de se carregar. São os frutos do nosso amor, Mariana. Não são pesados. Você sabe disso. Porque o encanto do meu amor tem de partir sem mim. Quero estar bem para que quando você chegar ao jardim celestial do templo sagrado de Deus, e a sentar triste, calado e todo tímido, eu possa tirá-lo para dançarmos sozinhos, sob o som das músicas divinas. Então eu o encantarei novamente com o meu amor. Lá não haverá a nossa tão triste separação antes de alcançarmos a felicidade eterna. Que Deus a ouça, pois com sua partida eu volto a ser um homem vazio. Ainda lhe restam Zenaide e Elizabeth. Não estará tão solitário assim. Elas são a fé e a contemplação do amor. Mas me faltará o encanto. Assim que partir, tomar-me-ei apenas um ser que tem fé em Deus e contempla o seu mundo abençoado. Olhe por mim, Mariana. Não deixe que além de vazio, eu venha me tornar morto em vida. Estarei ao seu lado assim que alguém lá em cima me permitir. Ciro, até esse dia, meu amado, ela não falou mais nada, mas morreu com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. Seis meses depois, ela voltou para buscar o nosso filho deficiente mental. E mais três anos depois, os dois deficientes físicos. O segundo aí foi Giovannini. Como eu chorei a morte dele. Giovannini havia dirigido desde os treze anos de idade os asilos de amparo aos deficientes e mutilados. Se, como Giovannini Neri, ele havia sido que conquistava castelos e terras. Como Vespasiano ele foi um conquistador de almas. Amparou milhares e milhares de deficientes com meu apoio. Um dia, antes de entrar em profunda agonia, nós conversamos muito. Não chore, filho amado. Não será desta vez que irá partir, como não foi das outras. Não sei não, pai. Mas me sinto agoniado. É apenas a doença que lhe provoca isso, filho meu. Pai, eu sei que o senhor não mente nunca. Então me diga. Meu lado deficiente em meu espírito já se refez como há muito tempo o senhor disse que aconteceria. Sim, filho amado. Eu, há algum tempo, já o vejo refeito e brilhante como um cristal exposto ao sol. Se eu deixar este abençoado corpo, vou poder ver-me perfeito. Lógico, meu filho. Eu sei que o senhor está velho e cansado. Mas indique alguém que dê continuidade em nossa obra para que muitos possam ver-se livres dos seus defeitos físicos no dia em que deixarem os abençoados corpos que regeneram suas almas. O que acha de sua auxiliar, Lucrécia? Para mim está ótimo, pai amado. Então está decidido, filho. Assim que você puder sair desta cama, dirá pessoalmente a ela que o substituirá quando o anjo do senhor vier buscá-lo. Mas seu tempo ainda não chegou. Porque tenta mentir para mim agora, pai. E que o amo muito e não quero perdê-lo tão jovem. Não posso abraçá-lo, pois me falta um dos meus braços. Mas faça isto por mim e em mim, pai amado. Estou com medo da morte que se aproxima. Antes de chorarmos juntos por muito tempo, eu o abracei e ainda lhe disse. Não a tema, minha criança. Apenas não perca em momento nenhum sua fé na bondade e na generosidade divinas. Isso eu não perco, pai. Mas que estou com medo. Estou. No dia seguinte, ao entardecer, Giovanni me partia também. Novo golpe profundo em meu coração. Como eu o amava. Era com ele que toda uma longa jornada, durante a qual semeia a vida, havia começado. No pequeno cemitério de uma pequena aldeia. A ele sua longa capa negra. Eu devia tudo o que de bom pudera fazer nesta terra. Que Deus o ampare a partir de agora e o abençoe para todos sempre. Giovanni Nineri Vespasiano. Se não pelo que fez nesta sua encarnação que agora se encerra. Que seja por ter tido a coragem de fugir das garras do inferno e caminhar nas trevas da longa noite escura em busca da luz radiante do Senhor da vida. Quando nos reencontrarmos, chorará. Não por não poder me abraçar pela falta do braço. E sim de alegria por envolver nos seus braços fortes o espírito cansado do seu velho pai. Logo eu chegava ao ano de 1190 e já casara todos os filhos e filhas. No dia 2 de janeiro desse ano. Um dia depois de ter sido presenteado com uma bela festa de aniversário pelos filhos mais próximos. Elizabeth morria de um fulminante ataque cardíaco. Não pude nem me despedir dele falei à beira do seu túmulo. Tal como quando a conheci. Terminamos. Querida Elizabeth. Eu a contemplei quando chegou em minha vida e a contemplo na sua partida. Não sei para onde irá. Mas se quando eu lá chegar estiver por perto. Não tenha dúvidas de que voltarei a contemplá-la tal como fiz aqui nesta abençoada terra. Então não se esqueça de contemplar-me também. Só assim eu saberei que ainda serei objeto da contemplação do seu tão terno amor. Quando terminei minha despedida. Zenad tomou meu braço e conduziu-me até a carruagem. Não chore mais, Ciro. Não tem feito outra coisa nos últimos anos. Você é um sábio e sabe como são estas coisas. Eu sei, Zenad. Mas são muito simbólicas essas mortes. Só havia me restado a contemplação e a fé. Agora só me resta a fé e nada mais. Isso quer dizer que a fé será a última a morrer em você. Deus permita que ela morra depois de mim. O que adiantaria a fé sem você? Para tê-la consigo. Então, que ele permita que eu morra junto com minha fé. Quem sabe ele venha antes buscar sua fé na terra e levá-la para junto de si, lá no céu. Assim você a encontrará nele ainda que na terra, e à sua direita, lá no céu. Mas ela não falou. Apenas chorou junto comigo a partida de Elizabeth. Mas, uma semana depois, era ela quem se deitava ao meu lado e não despertaria no dia seguinte. Zenad partiu em espírito para sua longa jornada na luz do paraíso e deixou seu corpo físico ao meu lado. Também foi simbólica a sua morte, pois eu acordara, muitos e muitos anos atrás, e a vira dormindo, nua, ao meu lado, numa cama de um palácio perdido na distante terra santa. Só dois filhos estavam na mansão naquela manhã e só eles e suas famílias acompanharam o enterro dela, diante do seu túmulo. Eu nada consegui falar. Como poderia dizer algo se o amor de minha fé havia morrido? Quase não conseguia chorar também. Foram dias de tristeza para mim. A solidão tomou conta de minha alma e meu coração apagou-se na imensa dor que eu sentia. Alguns meses depois, convoquei todos os príncipes templários da península itálica e transmiti o cargo a um dos que eu julgava o mais capacitado a conduzir a nobre tarefa dali em diante. Recebi uma homenagem emocionante de todos eles e voltei para a mansão Benini mais triste ainda. Enviei uma correspondência a todos os cavaleiros santos, convocando-os ao templo em que haviam sido iniciados. Ali também eu transmiti o cargo de grande mestre da sabedoria da ordem dos templários ao mais fiel seguidor da tradição antiga. Agora, a sede na Itália ia ter o seu templo em Verona. Aquele seria um templo só para os iniciados de Milão. Depois disso, convoquei meu filho de Carla, chamado Ciro D'Ambrosio Vispasiano, e o conduzi à biblioteca. Mostrei-lhe como chegará ao subsólio e ao restante da imensa fortuna acumulada. Você não precisa de nada disso, D'Ambrosio, e nem vai usá-la em benefício próprio. Irá sustentar com ela parte das instituições beneficentes que nós criamos. Se puder acrescentar um pouco de sua fortuna a esta, então faça-o, pois eu também fiz isso. Mas se não puder e ainda precisar dela, então só retire 10%, e quando puder, reponha-os, pois eu também agia sim. Aprendi com seu avô a ser um digno templário e herdei isso da herança deixada pelo meu avô. Cresci, com a graça de Deus e em homenagem a ele, distribuí a vida a partir desta mansão. Ela será sua sim que eu morrer, mas até lá passará a habitá-la novamente, e daqui reinará absoluto sobre Milão. Tal como seu avô e seu pai, é agora como príncipe dos templários de Milão. Tal como nós, é um homem bondoso e justo. Tal como a nós, a luz divina iluminará o seu caminho enquanto caminhar na luz. Tome estes dois molhos com as chaves. O terceiro fica comigo até que eu morra. Para que ninguém mais exija direitos sobre esta propriedade, eu a passei para você. Guarde o mais absoluto segredo sobre esta fortuna, pois foi por ninguém mais saber de sua existência que sobrevivi. Enquanto muitos pereceram, mas muitos viveram graças a este meu segredo. Mas e seu morrer antes de poder avisar alguém? Papai, então, ele morrerá com você. Jure-me que fará isto. Eu juro, papai. Ótimo. Agora põe uma bolsa de moedas para você. Leve-a consigo e comece a fazer negócios com ela. Trará o ganho advindo dela para cá. Apanhe outra para mim, pois vou viajar um pouco e visitar todos os meus parentes. Na minha ausência, cuidará dos meus negócios também e guardará aqui o que não conseguir gastar em benefício dos que nada tem além da vida. Você já cuida de uma parte deles. Agora assuma o resto. No caso de eu morrer durante a viagem, aí está uma pasta com documentos passando-lhe tudo o que ainda conservo. Seus irmãos e demais parentes já receberam as suas partes. Mas, e no caso de precisarem de mais alguma coisa, deles somente o suficiente para que não morram. Se não foram capazes de viver ou multiplicar o que lhes deixei, não adiantará nada você dar-lhes mais. Se isso acontecer, ensine-os como devem agir, caso queiram se reerguer. Assim será feito. Papai, você foi o último dos meus filhos a nascer e certamente será o último a morrer. Portanto, viva com intensidade na fé em Deus e no amor à vida. Meu filho, agora vamos subir, pois este não é um bom lugar para se conversar. Alguns dias depois, ele se mudou para a mansão Benini e então eu parti com um roteiro dos lugares onde iria visitar meus filhos, filhas, netos e alguns bisnetos. Antes de eu partir, Deambrose o trouxe uma jovem de uns 18 anos e apresentou para mim. Papai, esta é a sua companhia para a longa viagem que fará. Não preciso de companhia, meu filho. Ainda mais de uma jovem tão bonita como esta, que só irá despertar em mim saudades dos tempos em que eu era mais jovem e tinha minhas amadas, todas sob este teto abençoado. Vai levá-la com o Senhor. Ela o ajudará no que for preciso para sua boa saúde. Se não a levar, não ficarei tranquilo até retornar a esta mansão. Está certo, filho. Se isso o tranquiliza, ela vai comigo. Nós partimos escoltados por um grupo de cavaleiros que levavam um estandarte do falcão pousando com as garras abertas sobre sete espadas cruzadas entre si com as pontas para baixo. Era o meu estandarte. Assim que partimos, perguntei o nome dela. Chamo-me Tereza. Senhor, o que faz de bom nesta vida? Tereza, sou enfermeira parteira. Meu Senhor. Então você é a sétima. Tereza. Sim, agora me lembro. Foi uma jovem loura e bonita, tal como Dona Tereza, que eu vi no sonho. Bem-vinda ao seu destino, Tereza, e que Deus a abençoe. Porque diz essas coisas sem sentido para mim, Senhor Ciro. É que quando nada mais resta um velho como eu, o melhor é ele viver seus últimos anos no amor à sabedoria. Viajei muito e me senti bem em rever todos os filhos e netos. Todos me cobriam de carinho e amor e só a muito custo deixavam-me partir. Três anos depois, voltei à mansão Benini e fiquei muito feliz em rever meu filho Deombrósio. Tornei a ocupar o meu quarto e voltei aos meus livros. Mas agora era a jovem Tereza que escreveu o que eu ditava. Ela dormia numa cama colocada ali pelo meu cuidadoso filho, mas sob protestos. Não vou morrer durante o sono, portanto não vou dividir meu quarto com ninguém. Este quarto significa muito para mim. Eu sei disso, papai. Mas ela estando aqui o Senhor não precisará sair no escuro caso precise de algo durante a noite. Só assim eu dormirei mais tranquilo. Você e sua preocupação em relação a mim. Está certo. Ela fica. Mas não quero mais ninguém no meu quarto. Então, boa noite, papai. Amanhã nos falaremos novamente. E assim os meses foram passando e Tereza lhe, só com cuidados comigo, para ocupar o tempo. Comecei a ensiná-la um pouco e logo se revelou uma ótima discípula. Bem, eu já havia me acostumado com ela ao meu lado e foi no inverno muito frio que ela me falou. Senhor Ciro, não está com frio? Sozinho aí nesta cama? Não, gosto do frio e sempre dormi melhor no inverno. Eu demoro a pegar no sono durante o inverno. Fico tão gelada que não consigo dormir. Com algumas pessoas é assim mesmo. Tereza, isso é normal. Posso deitar na sua cama só para me aquecer um pouco. Assim talvez eu durma melhor. Não acho uma boa ideia. Tereza, mas estou com tanto frio. Está bem. Pode deitar-se aqui ao meu lado. Mas não se mexa muito, pois quero dormir logo. Sim, senhor. Logo ela estava deitada sob as mantas de minha cama. Você está gelada mesmo. Dê-me suas mãos que as esfrego para você. Logo estarão quentes e dormirá bem. Obrigada, senhor Ciro. O senhor é muito bondoso. Só falta dizer que sou um pai para você. Não é um pai, mas é um mestre. Acho que não há ninguém mais sábio do que o senhor. O senhor, bondade sua, sou apenas um velho que gosta de ensinar, mas já não tenho quem me ouça. Eu gosto de ouvi-lo. Menos mal. Assim não incomodo com minhas manias de velho mestre. Tudo o que quiser ensinar-me, estou pronta para aprender. Ótimo. Agora durma, pois suas mãos já estão aquecidas. Boa noite, Tereza. Boa noite, senhor Ciro. Tenho um bom sono. Nós dormimos, mas quando acordei de manhã, estava abraçado a ela tal como fazia com minhas esposas. Então eu a soltei, mas ela protestou. Por que está fazendo isso, senhor Ciro? Você está acordada há muito tempo? Há algum tempo. Desculpe-me. Eu estava dormindo e o que fiz não foi direito. Acho que a proximidade do seu corpo fez com que eu despertasse um velho hábito. Isso incomoda? Não. Mas a você sim. Quem lhe disse que me incomoda? Eu pensei que não pense mais, senhor Ciro. Tome a me abraçar, pois estou com muito frio. Foi a noite mais quente que já tive nos muitos invernos que já vivi. Bem, a despeito de estar com quase 69 anos de idade eu ainda reagia muito bem a certas coisas. Naquela manhã de inverno eu não saí do meu quarto tão cedo e, no almoço, Ciro de Ambrose perguntou-me preocupado, algum problema com o senhor, papai? Por que? Pareço doente. Não. Mas como demorou a descer esta manhã eu pensei. Atalho ríspido? Você pensa demais e se preocupa mais ainda, Ciro de Ambrose. Está tudo bem comigo. Não se preocupe. Se algo não estiver muito bem, minha nova discípula avisará. Está certo. Não é mais sua empregada. Eu a adotei como discípula e em algumas matérias vou torná-la uma mestra insuperável. Minha Nora então observou. Então é por isso que Teres está com um leve sorriso nos lábios e as faces mais coradas. Papai, você é ótima observadora, minha filha. Mas não a vejo com o mesmo sorriso. Ela ficou sem saber o que dizer. Talvez isso se deva ao fato de você ser uma discípula muito ciumenta e possessiva. Em certas matérias, quanto maior liberdade de ação e atuação tiver o mestre à sua disposição, mais ele poderá ensinar. Mas, eu sou tão bom observador quanto você. Só que não comento nada do que vejo e ainda procuro uma maneira de reverter a meu favor o que vejo despertar a atenção dos outros. Qual o segredo, papai? Perguntou ela, já curiosa. Vou tentar ensiná-la com poucas palavras. Se é que isso é possível. Digamos que você tem um rico tesouro, mas o oculta de todos e não o divide ou deixa que seja contemplado por mais ninguém. Conclusão. O seu tesouro passa a valer pouco, pois ninguém sabe da sua existência. Perde o seu real valor porque você o guarda num porão mofado. Com isso suas pepitas de ouro perdem o brilho tirando-lhes qualquer possibilidade de multiplicação. Isso quer dizer o quê? Que há certas coisas que quanto mais se quer para si, menos se é dono dela. Quanto mais a deseja, menos a terá. E quanto mais a esconde perto de si, mais fora do seu alcance ela estará. Como pode dizer tal coisa? Papai. Isso não é assim nessas coisas. Acredite-me, minha filha. Aqui nesta mansão houve um tesouro e seis mulheres se julgavam a dona dele. Mas nenhuma nunca proibiu que as outras o tocassem ou desfrutassem do seu valor. Conclusão. O tesouro sentia-se tão valorizado que multiplicou o seu próprio valor e se enriqueceu muito mais. Cada vez que uma delas colhi uma pepita, sentia-se a mulher mais rica do mundo. A primeira pepita que eu colhi desse tesouro me enriqueceu muito, minha senhora. Isso posso lhe garantir. Falou Tereza. Mas eu a reprendi logo. Uma boa discípula não comenta com ninguém o que seu mestre lhe ensina. Tereza. Desculpe-me, mestre Ciro. Só quis ajudá-lo. Receba a segunda lição do dia. Tereza, se a aula extracurricular que o mestre está dando for útil, valorize seu mestre. Mas se não for, não diga que está recebendo lições inúteis, ou que tem um péssimo mestre. Entendeu? Sim, senhor. Nunca devemos revelar o que estamos aprendendo. Além do mais, se um dia chegar a ensinar alguém, ele pensará que tudo é criação sua e não dirá que você está apenas passando adiante o que o mestre lhe ensinou. Sim, senhor. E tem mais uma coisa. Nada se cria, em verdade, neste campo. Mas um bom discípulo pode aprender muito se der liberdade criativa à sua mente. E se for um bom observador e gostar da matéria. Como todos se calaram, falei mais um pouco. Para você, Ciro de Ambrósio, eu dou um conselho extra. Jamais invista seu potencial criativo nos negócios alheios. Pois isso só irá desvalorizar o seu investimento e trazer-lhe complicações. Mas observe como andam os seus negócios nesse campo e veja qual o setor que não anda produzindo muito bem. Ou por falta de atenção sua ou por não achar interessante investir muito nesta área. Lembre-se de que nesse campo todas as áreas são importantes e interessantes. Invista bastante em todas elas e as mais eficientes produzirão tanto, que compensarão as mais deficientes. Então verá que o retorno do investimento se refletirá em todas as áreas de atividade de sua agitada vida. Pode ter muitas atividades. Mas concentre todo o seu potencial criativo na que você estiver trabalhando. Esqueça as outras nesses momentos. Pois de nada adiantará você ficar pensando muito. Agindo assim, você só enfraquecerá seu potencial de ação na que você está dando atenção. Está certo, papai. Vou pensar menos e atuar mais em algumas áreas. Ótimo, filho. Logo será um homem muito rico nesta área também. Agora vou andar um pouco pelo jardim. Posso acompanhá-lo, mestre. Venha, Tereza. Vou ensinar-lhe qual é o segredo das flores para sempre exalarem o seu inebriante perfume, frescor e beleza. Aceita mais uma discípula para esta lição, papai? Perguntou minha nora. Venha, filha. Conheço um bom apreciador de flores que anda meio desencantado com seu jardim. Quem sabe não seja porque as flores estejam cobertas de ervas daninhas, espinhos e muitas folhas e não podem se mostrar tão belas e perfumadas como na verdade são. Olhei para meu filho e perguntei. Você se incomoda que eu fale dos encantos das flores para sua esposa? Meu filho? Não. Desde que aceite o meu convite para ir à tarde até a cidade. Para quê? Assim estará longe das flores e ensinará algumas coisas a um jardineiro que não está sabendo como deixar seu jardim livre das ervas daninhas, espinhos e folhas. Se não fizer isso, logo ele irá colher o frescor, a beleza e o perfume que inebriam os seus sentidos num jardim alheio. Se assim, eu aceito o seu convite, estou vendo que me preocupei demais em ensinar-lhe muitas coisas para que me sucedesse na direção dos negócios. Mas me esqueci de ensiná-lo na direção da casa. Então Tereza perguntou. Como foi que o senhor aprendeu tudo isso? Mestre Ciro, enquanto caminhávamos de braços dados, falei as duas, e uma longa história, mas vou falar-lhes também como uma bela, radiante e nada ciumenta. A mulher árabe me ensinou a ser o melhor marido de minhas esposas e um ótimo senhor de minha casa. Foi uma mulher quem lhe ensinou isso, papai? Perguntou minha nora. Sim, e uma outra com o mesmo nome de Tereza me ensinou como eu deveria fazer para manter sempre encantador o jardim a mim confiado por obra do destino. Então falaremos a tarde toda. Mestre Ciro, de vez em quando é bom conversar um pouco. Só assim ensinamos e aprendemos. Não, tem razão, papai. Fale-nos primeiro da mulher que o ensinou a colher o encanto das flores do seu jardim e assim entenderemos melhor quando falar só do jardim e suas flores. Já que preferem assim. Eu era muito jovem nessa época. Devia ter uns 15 anos. Nem era um jardineiro e nem conhecia nada de flores. Mas tinha uma vontade imensa de colher algumas flores do jardim. Então certo dia, bem contei com palavras trocadas, mas mantendo a fidelidade e a autenticidade dos relatos, como aprendi a ser um bom jardineiro com Dona Tereza, quanto a tornar um jardim perfumado e encantador, basta ele ter flores e frescor. Quando terminei de lhes falar sobre essas coisas, Ciro de Ambrosio já estava sentado na varanda, esperando por mim. No dia seguinte, ao ver um leve sorriso nos lábios de minha Nora, perguntei-lhe, por que este leve sorriso nos lábios, estes olhos brilhantes e este rosto corado nesta manhã, minha filha? Depois de ouvi-lo falar em como as flores fazem para exalar seu perfume inebriante, seu frescor irradiante e suas cores extaziantes, descobri que meu jardim também tem um ótimo jardineiro. Menos mal. E você, Ciro de Ambrosio, que ar é este que mais parece o de um cavaleiro que acaba de voltar vencedor de uma grande campanha? Depois de ouvi-lo falar em como alguém deve ser para cativar a sua montaria, e de como deve cavalgar para tomar a cavalgada prazerosa para ambos, descobri que não preciso ir longe para fazer tal coisa. Ótimo. Com o tempo, cada um descobrirá tantos encantos no outro que a montaria achará seu cavaleiro o melhor de todos. E o jardineiro achará o seu jardim o mais belo de todos e se encantará com seu perfume. Muito bom, Mestre Ciro. O que é muito bom, Tereza, ficar ao seu lado. Estou começando a amar a sabedoria do meu mestre que tanto me inspira. Ótimo. Vou chamá-la de discípula de minha inspiração da vida e do amor. Que bom. Vou ser a mais dedicada discípula que já teve em toda a sua vida. E assim ela foi uma dedicada discípula da minha sabedoria inspirada até o mês de maio de 1199. Naquele mês, uma doença estranha lançou minha querida Tereza ao leito e a levou embora também. Nossa última conversa foi de mestre e discípula que se amavam muito. Sinto muito deixá-lo tão cedo. Mestre Ciro. Acho que ainda tinha tanto a aprender com o senhor. Eu é que estava aprendendo com você, Tereza. Jamais tive uma discípula tão sábia como você. É que eu procurei muito. Mestre Ciro. Sinto meu corpo cansado de tanto procurá-lo. Há mais de mil anos que o procurava. E só agora o encontrei. Mas já está partindo novamente. Como posso aceitar uma coisa destas? Só encontro no final de minha vida e por tão pouco tempo. Nós somos assim mesmo. Mestre. Só aparecemos quando alguém já está bastante maduro e só quer viver no seu saber inspirado. Não sinto por morrer, mas por ter de deixá-lo para trás. Mas não fique triste com minha partida. Se a sabedoria se vai, logo o mestre irá também. Ele não conseguirá viver muito tempo sem ela. Eu o espero nos jardins inspirados do senhor de toda a sabedoria. Mestre meu. Eu o esperarei ainda que demorem outros mil anos para reencontrá-lo. Até novo encontro. Amor do minha sabedoria. Até novo encontro. Sabedoria do meu amor. Com você completa-se o setenário feminino e encerra-se minha longa jornada nesta terra. Sem você para animar minha vida só me resta aguardar que o senhor dela venha tirá-la deste corpo cansado de viver. E que já não pode responder a um espírito tão envelhecido como o meu. Teresa sorriu levemente e enviou-me um último olhar antes de fechar para sempre os seus belos olhos azuis. Com ela eu morria também. Já não tinha mais ninguém a procurar ou esperar. O setenário feminino fechou-se com o reencarne de dona Teresa. Para que ela tivesse uma passagem não atribulada nem sofrível. Como for a anterior. Eu exigi que ela fosse enterrada ao lado das outras. Pois com ela tudo se completava. O reencontro. Daquele dia em diante. Comecei a definhar rapidamente. O meu passatempo era sentar-me na varanda e ficar olhando para lugar nenhum na linha do horizonte. Só saía dali quando alguém vinha pegar-me pelo braço e levar-me para a mesa ou a cama. Eu olhava a linha do horizonte à procura de uma imagem que me agradasse a visão. Mas a única coisa que eu via eram meus filhos que chegavam. Uns de perto e outros de bem longe. Por vários dias eu os via chegar com todos os seus familiares. Vi os seus rostos chevelhos. Os dos seus filhos maduros. E os dos meus bisnetos infantis. Eu vi passar à minha frente duas centenas de rostos amigos. Leais e amados. Mas não vi o rosto que eu tanto ansiava ver. Vi alguns muito parecidos. Outros tão belos. Mas nenhum igual ao que eu esperava surgir da linha do horizonte. Todos os que chegavam eram abrigados na imensa mansão ou nas dependências anexas. Mas quem eu tanto esperava não veio. No almoço, eu ouvi muitas palavras de elogio a mim e as minhas obras. Mas não ouvi a voz de quem eu tanto aguardava. Ouvi muita risada. Mas não a que eu tanto ansiava ouvir novamente. Vi muitos rostos sorridentes. Mas não o que eu tanto esperava sorrir para mim. Vi todos olharem para mim. Mas quem eu tanto procurava no meio daquela multidão de espíritos afins. Não estava entre eles. Olhando para mim. Todos estavam muito felizes. Mas quem me tornaria o mais feliz dos homens não viera com seu sorriso alegre. Ainda ouvi uma voz dizer-me. Diga algo a sua descendência. Papai. Não era a voz que eu tanto ansiava ouvir. Mas ainda assim levantei-me com muito esforço da cadeira. Levantei minha taça de vinho saudando a todos e a tomei. Depois que alguém a encheu até transbordar eu a tomei novamente. Quebrando um hábito que eu conservara por toda a minha vida. E não deixei que a enchessem novamente. Então falei a todos aqueles rostos ansiosos por uma palavra minha. Que Deus abençoe todos vocês. Como sempre abençoa a mim. Com os dons da vida. Do amor. Da fé e da sabedoria. Agora vivam suas vidas com alegria e me deixem descansar um pouco. Eu o levo até seu quarto. Papai. Obrigado. Filho. Você não para de se preocupar comigo. Não é mesmo? Sim. Papai. Menos mal para mim. Mas muito mal para você. Que não se esquecerá de mim tão facilmente. Agora. Leve-me ao meu quarto e não deixe ninguém perturbar meu descanso subindo lá antes que a ceia termine. Assim será feito. Papai. Quando chegamos ao meu quarto. Eu o abracei como ouvido e falei. Obrigado pela festa de despedida. Meu filho. Está muito linda. Mas a minha hora sou lá no alto e a hora da partida e chegada. O que mais eu poderia fazer por quem tanto fez. Não só por mim. Mas por tantos e durante tantos anos. Não precisa chorar agora. Filho meu. Não é hora de lágrimas e sim de alegria. Volte para junto deles e assuma o meu lugar de líder da família. Quero que você, ao chegar lá, sente-se na cadeira que sempre esteve reservada para mim. Não farei isso, papai. Assim como só hoje o senhor tomou sua segunda taça de vinho. A minha mesa sempre verá uma cadeira reservada para o senhor. Uma homenagem agradece-se com outra tão importante. Não é assim que diz sempre. Sim. É isso mesmo. Agora vá participar da alegria deles. Filho meu. Como? Se estou tão triste por dentro. Faça como eu sempre fiz nessas ocasiões e vista a máscara que oculta a dor que lhe passa pela alma. Assim será. Papai. Boa viagem na nova longa jornada que logo iniciará. Assim será. Ah, filho. Ele saiu do quarto aos prantos e, assim que desceu a escada, mandou um criado ficar ali e não deixar ninguém subir. Chame dois cavaleiros para ajudá-lo nesta tarefa e também veja se não há ninguém nos outros quartos. Se houver, mande-os descer logo. E mesmo que eu queira subir por esta escada, não permita. Isso é uma ordem e durará até as quatro horas da tarde. Só então você me permitirá subir por ela. Por quê? Senhor. É uma ordem do meu pai e não quero que ele se magoe. Portanto, cumpra a ordem dada. Sim, senhor. Assim que ele chegou à mesa, alguém perguntou. Por que está chorando? Ciro de Ambrósio. Choro por quê? Depois de sete meses, papai voltou a falar. E se ele fala novamente, é porque ainda vive. Quanto a mim, em meu quarto eu fazia as sete preces sagradas e, assim que as terminei, vesti uma roupa que muito me agradava e deitei-me na cama. Cobri meu corpo até o peito com o alvo lençou e fiquei olhando para a porta à espera de sua chegada. Mas como quem eu tanto esperava não entrava pela porta, comecei a soluçar e falar. Por que demora tanto? Acaso não está vendo que estou pronto para este momento desde aquele dia em que tanto chorei quando foi embora sem mim? Procurei em muitas e só partes de você eu encontrei nas pessoas. Em alguns, eu encontrei o carinho. Em outros, o amor. Em outros, a fé. E ainda em outros, a esperança. Em muitos, eu vi a vida. Mas em poucos, eu encontrei a sabedoria. Eu procurei por você no meio das multidões e sempre que alguém tinha algo de seu. Dele eu me aproximava e olhava a sua alma só para ver se naquele corpo você habitava. Mas não. Lá só havia parte de você. Nunca você. Meu Deus. Como eu procurei? Procurei nos homens e nas mulheres. E nem sinal de você. Por que me abandonou tão solitário aqui nesta terra abençoada? Por que não vem me buscar se o guardo tão ansiosamente? Não vê que já me levaram tudo? Nem a sabedoria do amor me deixaram. Pensei tê-lo encontrado um dia na contemplação. Mas nem assim a achei. Assentei-me no centro do meu templo interior e ouvi os quatro cantos dos quatro santos que habitam cada um dos seus quatro cantos. Mas nem assim a encontrei um deles por inteiro. Do norte me vinha o canto da vida, entoado pelo santo que o habita, o santo da vida. Do sul me vinha o canto do amor, entoado pela santa que o habita, a santa do amor. Do leste me vinha o canto da fé, entoado pelo santo que o habita, o santo da fé. E do oeste me vinha o canto da sabedoria, entoado pela santa que o habita, a santa da sabedoria. Mas em cada canto entoado por cada um dos quatro santos eu ouvia parte de você. Vi a vida e o amor formarem um lindo casal, mas não tão lindo como nós dois juntos formaríamos. Vi também a fé e a sabedoria formarem outro lindo casal, mas nem assim formaram um casal como nós quando juntos. Não, nós dois juntos seria a união da vida e do amor com a fé e a sabedoria. Sim, isso mesmo, nós uniríamos os quatro santos dos quarto cantos, pois nos assentaríamos no centro do nosso templo interior e a nós eles se achegariam só para ouvir bem de perto e no quento haríamos a vida, ao amor, a fé e a sabedoria. O nosso canto seria um canto muito sábio de amor e fé na vida ou então um canto muito vivo de fé e amor na sabedoria. Ou talvez um canto amoroso e sábio de fé e amor. Mas, quem sabe, entoássemos o sábio e vivo e no de fé no amor, que só quem vive consegue entoar. Qual deles você preferiria entoar primeiro? Por que não me responde? Você sabe que eu fiz o que fiz porque você me inundou com amor, a vida, a fé e a sabedoria. Se não tivesse feito isso por mim e em mim, eu nada seria e ainda estaria caminhando para lugar nenhum e sem um rumo definido. Meu Deus, por que não vem? Esperei nove meses para que me trouxesse a vida nesta terra abençoada e agora se recusa a vir recolher o fruto do seu ventre. Por que faz isso comigo? Passe por esta porta e me colha nos seus braços carinhosos como sempre fazia enquanto viveu na carne. Onde está que não a vejo? Mesmo sabendo que a hora é chegada já sou para mim lá no alto. Eu comecei a chorar como a criança que acaba de sair do ventre materno. Meus pulmões ardiam com o ar que neles penetrava e meus olhos queimavam com a claridade que iluminava o quarto. Meu Deus, acuda-me, pois estou entrando no delírio da morte e ela não vem, porque ela se demora tanto. Então ouvi sua doce voz. Eu estou aqui, meu querido Ciro. Onde? Que não a vejo. Não me vê porque está olhando para a porta e não é por ela que eu passei para chegar até aqui, meu querido filho. Então onde está? Se eu ouço sua voz, mas não vejo o seu rosto. Estou ao seu lado, amado meu. Foi ao seu lado que sempre estive e não abandonei um instante sequer desde o dia em que me viu sair da gruta no santo sepulcro. Mas como, se eu via todos os espíritos e nunca vi, não podia me ver, se não sua fonte do amor, da vida, da fé e sabedoria transbordariam e se tornaria inútil ao divino mestre. Mas eu sempre estive com você, pois se sou a sua fonte do amor, é para mim todo o encanto de minha fonte. E uma fonte só faz coisas divinas como a vida, o amor, a fé e a sabedoria. Se for encantada, eu a ouço e olho e ainda assim não a vejo. Por quê? É por causa da presença do divino mestre que veio colher a nós dois nesta terra abençoada e levar-nos até a direita do Pai Eterno. Lá há um jardim celestial e juntos formaremos um parque e será uma linda fonte de onde jorrará a vida, o amor, a fé e a sabedoria. Olhe agora para a porta e verá passar por ela, cercado de anjos da luz. Vê como ele é lindo. Sim, ele é o mais sábio, amoroso, luminoso e abrasante dos mestres da luz divina. Ele nos chama até ele. Vamos, encanto de minha fonte do amor, conduza-me com sua sabedoria até a fonte de minha fé na vida, minha fonte do amor. Porque eu tenho de conduzi-lo. Se não posso me atrapalhar com o caminho que devo tomar e me afastar da minha sábia fonte do amor e assim não alcançar a fonte viva de minha fé em Deus, conduza-me. Pois mesmo não podendo vê-la, sinto-me envolto em seus braços e coberto pelo seu manto azul celestial. Eu o conduzo. Abraça-me que eu o levo até ele. E nós dois seremos envoltos nos seus carinhosos braços e cobertos pelo seu luminoso manto dourado. Meu Deus, eu sinto transbordar do meu peito, e de forma incontrolável, o amor e a vida, a fé e a sabedoria. Então, ouvi sua voz terna, amorosa e envolvente. Isso é porque eu o colhi desta terra abençoada em que viveu na minha fé e começa a viver com amor, fé e sabedoria na minha vida eterna. Filho que caminha na luz, conduza-nos, divino mestre. Vinde a mim, filhos meus. E nós fomos até o mestre da luz, da sabedoria, da fé, do amor e da vida. Meu Deus, como foi bom ser coberto com seu manto dourado e acolhido nos seus braços. Adormeci assim que me vi nos seus braços em contato com seu peito. Ao acordar, estava deitado num jardim de beleza indescritível. Caminhando em minha direção, vim a minha mãe. Olhei para os lados e vi Mariana, Zenaide, Carla, Helena, Clarice e Tereza. Onde está Elizabeth? Contemplando lá de cima, Ciro Neriv Spasiano. Porque, é para que tenha alguém mais a procurar em sua vida. Se ela ficasse aqui conosco, acabaria a sua contemplação do amor. Não importa. Um dia eu a reencontro. Se Deus quiser, eu ainda verei um dia desses no lugar onde é feito o vinho vivo que é servido na mesa do nosso Senhor da Vida. Irá levar-nos junto. Ciro, claro, que adianta contemplar algo se estamos sem as coisas do amor que tanto ansiamos ver no objeto de nossa contemplação. Olhem, ela está vindo juntar-se a nós. Assim que se aproximou, falou, não vim para ficar. Ciro, só pedi licença ao dono da vinícola em que trabalho agora para poder contemplá-la um pouco. Onde fica essa vinícola? Onde são colhidas as uvas da vidra viva do Senhor da Vida? Fica muito longe daqui. Não tanto que não possa alcançá-la. Então eu chegarei até ela um dia desses. Então lá estarei eu a contemplá-lo. Amor de minha contemplação. Assim será. Contemplação do meu amor. Fim. Fim. Fim.